O Crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Custei achar teu canal na Twitch. É porque a Twitch só divulga mulher sem roupa. Vamos lá, vamos lá. Presta atenção, filha da puta. Tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Caralho, que essa pica dublada ficou uma foda, hein? Ó o Hitman. É Hitman essa porra? Entrei no game errado, é Hitman? Caralho, já começa com o Sullivan. Caralho, será que melhorou? Do 2x3, será que melhorou? Cheio de Zidane. Tá se divertindo, cara? É, a dublagem tá maneira, cara. É o bonte dos careca. Caralho, acho que você é o Talbot. Senhor Sullivan. E... Senhor Drake. Certo. Está com ele? Vamos ver o dinheiro primeiro. Cutter. Caralho, dá uma pica esse game, não é, né? O áudio tá baixo. Está tudo aqui? Vamos ver. Eu preciso autenticá-lo. É claro. Prata, século XVI, desenho elizabetano, inscrito com o lema de Sir Francis Drake. Bom, parece ser genuíno. É claro que é genuíno. Aumenta mais aí que eu vou falar mais baixo, então. Acho que eu tô falando muito alto. Tem importância? Meu cliente ficará muito contente. Espera um minuto. Sully, isso é falso. Garanto a você, Sr. Drake. Opa, opa, você está certo. Isso é falso como uma nota de três dólares. Que porra você está querendo aprontar? Talvez eu é quem deva perguntar. Isso não está certo. Trato cancelado, cara. E você? Pode dizer ao seu cliente que fez merda. Vamos, Leite, vamos dar o fora daqui. Vocês não estão em posição de negociar. Me deem um anel. Peguem a maleta e saiam daqui como cavalheiros. Enquanto ainda podem. Faço o que o homem está dizendo, filho. Você é um ladrão. Bom é. Isso é irônico. Pressione para atacar. Vou pressionar o Start primeiro para ver o som. áudio. Áudio. Volumes. Efeitos sonoros. Música. Fala. Música eu vou diminuir um pouquinho. Será que vai ficar melhor? Vê aí se vai ficar melhor, hein. Vê aí. O melhor que pode fazer. Esse aqui é meu. Cara, já começa com a porrada alombrando, mané. Já começa com a porrada alombrando, mané. Escafei. Aí, melhorou bastante o combate, hein. Cara, é insano, é insano, é insano. Ah, seu cagão. Aí, Drake bate de terno, mané. Vamos. Não podemos descansar. Ô, Sando, velho. Fudeu, meu amigo. Você já era. Pô, melhorou bastante o combate, cara. Ih, bolinha, 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 bolinha. Toma, depois. Cabeçada pra trás. Ficou uma mistura de bate, mané. Sando, vai bater pra caralho, Sando. Toma, filha da puta. Vou segurar ele e tu bate, Sando. Vou segurar ele e tu bate. Toma. Toma. Que isso? Caralho. É, você é grandão. Peguei ele. Ih, Sando. Vai, bate nele. Vai acertar o Sando, velho. Não, boa ideia, vamos ver. Merda. Ah! Ah! Peguem ele. Caralho. Ei, você derramou minha bebida. Para surpreender o inimigo que está próximo, pressione o bolota, enquanto estiver segurando o L, na direção desejada. Toma. Por mim é cor. Ah, vamos rapazes, parem com isso. Porra, maneiro, cara. Caralho, Roryuken! Caralho, o Drake da Roryuken, caralho! Bola. Roryuken, de novo. É uma festa particular ou posso entrar? Fica à vontade. Cadê o grandão, mano? Acabem com eles. Cadê o grandão? Toma. Eu vou deixar você sozinho, Sando, mano. Para ver se você sabe brigar mesmo. Ah... Eu gosto de ver se ele vai apanhar. Filha da puta. Toma, filha da puta. Solta o survival. Valeu, tudo pronto. Cara... Isso tá feio. Caralho, a manhã é doido sujo. Só me dá um segundo aqui, cara. Já vou aí. E, caralho. Toma. Toma, filha da puta. De novo. De novo. Caralho, eu vou jogar o Drake dentro do vaso, mané. Caralho. Socos na caralho. Porra, essa dublagem tá uma pique, hein, cara. Eu preferi a dublagem da voz original. Esses subs são uma foda. Vamos, vamos nessa, gente. Aqui. Podemos sair por trás. Porra. Caralho, esse sub são uma pica, cara. E com cheiro também. Ó, como é que o Drake anda em cima dos outros, ó. Isso aí, Drake. Caralho, é mais careca. Ambete dos careca. Tá pronto pra ele, garoto? É. Já matou o cara? Ah, eles estão indo atrás do maluco, né? Ups. Merda. Ah, merda. Vem aqui, vem aqui. Típico Yankee de merda, só papo. Ei, 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 ei. Já deu pra ele. Não é verdade, cara? Esse cara era aquele chefe, né? Subchefe. Não. Fica baixado. Ih, Helena. Ih, caralho, a Helena ficou velha, mano. Kate? Vejo que continua rastejando na lama com seu protegido. Não é muito digno para um homem da sua idade? Devia ter imaginado você por trás disso. Ei, vai com cuidado. Não quero que você derreta. Mesmo merdinha arrogante de sempre. Tão destemido. Quem fez essa dublagem, cara? Do que será que você tem medo? Não de bala, ou sangue, ou ossos quebrados. Não. Você se excita com essas coisas, não é? Enganando a morte? Ou não? Não. Senhor Sullivan, não vou machucar seu precioso garoto. Eu só quero que é meu. Me devolve isso. Ih, caralho. Ih, caralho. Ué, então o game já acaba aqui, né? Se bem que no outro game eu tomei mais de 200 tiros e não morreu. Exclusivo o filminho da Sony acaba aqui. Cartagena, Cartagena, Colômbia. Francis Drake, El Pirata. Ih, caralho. 20 anos antes. Ih, caralho. Beleza. Eu vou botar... Vou botar a legenda em... Português também, que aí eu subi depois e vai ficar falando. Legenda. Ah não, desligado, né? Mas... É, não dá aqui mais, né? Não dá. No próximo a gente vê. Se aparecer alguma coisa assim, eu subi. I'm so sorry. É... Virem primes, hein? Vamos lá. Pressione para abrir o diário de Drake. É o menino Drake, né? Pressione para a esquerda ou a direita. El Pirata Francis Drake. Drake Ships Golden Ring. Chiquita, chiquita ali embaixo. Pressione R. India Ocean. Borneo. Não foi em Borneo que a gente foi? Filipinas. Timor-Leste. Australia. Madagascar. Olha o menino Drake, mané Olha o menino Drake, mané Caralho, doideira, né Menino Drake, mó cabeção Talvez lá em cima Caralho, que voz é essa, brother Porra, vocês são uma foda Vocês querem estragar a minha gameplay, né Porra, maluco com 20 anos na cara Talvez lá em cima Deve estar numa dessas caixas O museu se arranca em 15 minutos Pera, o que você tá aqui? Um escafandro, mané Hum, aqui não Roupa de mergulho antiga Ai, Bioshoque, você põe Bioshoque Não, também não é isso Escafandro antigo Caralho Doideira, né Ai, piratinha da Microsoft Mandíbula de Velber Enquilharia de navais Enquilharia de navais Ah, esse é o anel Que a mulher pegou Ah, esse é o anel que a mulher pegou, né Ih, ó quem apareceu ali Sanavan Sanavan, filha da puta Ele vai roubar o Sanavan, mano Ah, te agarrí, ratita callejera Suelta-me Suelta-me Porra, olha os movimentos do boneco Olha o movimento do boneco Olha os movimentos, cara Né Ó Caralho, vai tomar no cu, cara Ó Ó Ó Caralho E aí, cara Vendendo aça Onde tá tu papá Preciso acompanhar ele Caralho, joga em Cuba, mano Aqui a mídia Aqui a mídia sonista já tinha tomado conta, né Os caras botam a Colômbia, mas é Cuba Ah, lá está ele Polícia Para esconder a pessoa nebolota Ah, ele está aí na tarde do Sanavan, né Para atravessar um espaço protegido Para ver um canto externo, sendo protegido, beleza Ah, muito obrigado Hum Hum Botei de comer uma maçãzinha, hein Temente daqui, limoneiro Cadê o Sanavan? Ah, para onde ele foi agora? Porra Ah, ele ali Larga-te aqui, penal, cadê-reo Larga-te aqui Dublado É, a galera pediu dublado Eu decidi testar, né Mas eu preferia ali no agendado Né, eu falo assim Dublado vai dar mais de mil prime A galera vira tudo prime no dublado Eu, caralho Vou botar dublado, né O que ele está fazendo? Aqui se há 100 Largas Aqui se faz Ah, você já faz a escalagem, Drake Desde cedo Você já é macaco Será Gero Não, é por aqui Vou subir na chave, né Não Pô, eu falei que era mó mentira o cara escalar, mano Caralho, eu vi o maluco escalando aí no Facebook Meu primo me marcou lá Ele falou Aí, tu fica falando que o Drake é mentira? Caralho, os caras escalando O maluco dá escalagem igual o Drake, mano Caralho Que porra é essa? Assem Largas Ué, Drake Não, é aqui mesmo, pô Por que ele se enviou ali? Preciso dar uma olhada melhor Olha, não quero te apressar, cara Mas dá pra se mexer? É que tem uma moça me esperando Sabe como é? Sim, sim, senhor Caralho Que dublagem pique é essa, hein, Sub? Pô, parece dublagem de filme de terceira linha Calçada Calçada Aquilo tiene É assim que se faz Graças Graças Adios, amigos Adios, amigos Porra, agora se fodeu, Drake O som tá falhando pra vocês, da música? Aqui tá falhando a música Coletar vai poder cair, hein Caralho, como é que esse moleque tá fazendo essa porra toda? Ele tá passando pelo edifício Aposto que eu consigo ver ele do telhado Caralho, que dublagem pique é essa, cara? Oh, quem é a sua amiga? Porra Pô, vai tomar no cu vocês aí que escolheram essa dublagem doida Sanavan tá pra lá? Sanavan Quero ver o cenário primeiro Ah, aqui foi aquela parte que eu entrei, né? Cara, esse jogo também era do PS3, cara? Caralho, que que é isso, cara? É, se bem que o The Last era do PS3, né? Caralho Olha o cara subindo a escada, cara Ó Ó Ah, Baltamar, no início foi mal feito Mas, caralho, depois ele acerta ali, né, cara? Olha ele com a loura, com a Hebe Camargo Porra Ali embaixo não vai dar Preciso dar um jeito de pegar aquela carteira Tá falhando o som pra vocês, cara Ok Está bem no bolso dele É a minha chance Parece que ainda temos algum tempo Tenho uma ideia, podemos Dar umas voltinhas por aí Não, a música não está falhando não pra vocês Não, a música não está falhando não pra vocês Está falhando Merda Suelta-me, Diego Vamos tentar de novo Me solta Ah, foi o que eu pensei Não tente correr Você está longe de casa, filho Não me chame assim Seus pais devem estar preocupados É Acho que não Tá bom, assunto delicado Belo roubo lá atrás Você é bom Não sei do que você está falando, por favor Ei Não me chame assim Mas sua técnica é desleixada Está telegrafando seus movimentos Você é louco É Você estava me seguindo por toda a cidade Talvez tenha me achado um alvo fácil Mas escolheu o cara errado, parceiro Ah, ah O que? Minha carteira Beleza? Talvez a gente deva chamar a polícia Vai em frente Claro que Eles podem perguntar Por que um de vista de minha idade Está seguindo jovens por dentro da cidade Você é um pivetinho muito malandro, não é? Eu sei cuidar de mim mesmo Enfim Tenho certeza que você não gosta dos tiras mais do que eu Tem razão Garoto A carteira Eu tentei É claro que sim E for a chave Caralho o jogo Boetão, né? O museu está fechado Arrombagem Vamos comparar agora, né? Qual dublagem que é melhor Temida arrombagem Pô, não tem mais Prime não? Pô, os Prime minguaram, mano Prime foi só na primeira live, mano Ele sobe na porra toda mesmo Ah, está travando o som ainda Ah, está travando o som ainda Estão ouvindo a música travando? Coletável Cara, Luciano Huck, mano Pensei que fosse a minha net Aqui está travando o som Pensei que fosse a minha net 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 Porra, Victor, olha quem ele é O maldito pequeno O maldito pequeno O maldito que O maldito com a mão Pensei que Vamos, filho, você não tem chance Pensei que Pensei que Agora A CIDA E O que É Cátira! Que é que você é, garoto? Você não é nada que um maluco, desculpado pequeno pegueiro. Você não é capaz de tocar esses objetos. O que você acha que você está fazendo quando ele é apenas um garoto? Para ele! Para o garoto! Ele tem um ringue! Ele tem um ringue! Caralho! Abra a porta! Oh, Deus! Ele está indo para o bairro! Acontece! Cambia! Abra a porta! Rápido! Rápido! Caralho! Onde são esses caras? Caralho! Onde estão esses caras? Caralho! Onde estão esses caras? Enfim de eles! Onde estão eles me atacando? Onde estão eles me atacando? Onde estão eles me atacando? Caralho! Acabou! Desculpe! Está indo... Ei, desculpe! Desculpe! Caralho! Caralho! Cuidado... Caralho! Olha o que nós temos aqui! Olha o que nós temos aqui! Ups! Você está bem-te? Mata ele porra. Mata ele porra. Justiça, acalte seus olhos. Isso vai suar um pouco. Ae, entrou Prime, mané. Tamo junto, mané. Vem. Você está bem, chico. Você está bem, chico. Você está relaxando, chico. Você está tranquilo aqui. Vamos seguramente. Vem. Sua a sua própria. Você não quer. O que você quer de mim? O que você quer de mim? O que você quer de mim? Eu só salvava sua cara lá. Obrigado. Mas o que está dentro de você? Eu quero dizer, você é um coelho, certo? Você tem que ter um coelho. Você é um pedaço de trabalho, garoto. Qual é a sua história? Olha, senhor. Sem desculpas. Mas eu nem conheço você. Simplesmente remédio. Victor Sullivan. Essa seria a parte onde você se apresentou. Ok. Eu acho que você me diga o que é tão especial sobre esse ring. Ok. 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 Vamos, garoto. Se eu fosse pegar isso de você, eu teria feito isso agora. Obrigado. O que é isso? Parvus... Parvus... Parvus Magna. Parvus Magna. Significa, grandeza desde pequenos começos. Esse era o seu motto. Sim? Você vê, a Queen Elizabeth lhe deu em 1581. Quando ele voltou à England, depois de atravessar o globo. Foi quando ela fez ele um knight. Você é certeza que não aprendeu isso nas ruas. Como uma criança de sua idade não conhece o latino? Os senhores meio que insistiam sobre isso. Ah... Então... Como uma escola de treinamento? É uma palavra legal. Ok, então. O que foi com o negócio com o ring e o astrolabe lá atrás? Por que não me diga? Você é o que trabalha para ele. Olha, garoto. Um cliente quer algo. Eu obtero. Para um preço. Eu não me pergunto perguntas. É apenas um trabalho. Você parece bem amizade para mim. Ah... Bem... De qualquer forma... Eu tenho certeza de que estou focado. Ok, olhe. Primeiro de tudo... Isso não era astrolabe. É algum tipo de decodamento. Veja isso. Ao caminho ao redor do mundo, Drake saiu para os Indios Estados. Só que ele diz que ele levou 6 meses para chegar daqui... Para ouvir. Sim, e assim? Então, isso não adiciona. Ele era muito bom para ele. Ele levou 1 mês. Tops. Ele estava escondendo algo. Algo grande. Como grande? Como uma missão secreta para a Queen Big. Como milhões em treinamento de treinamento que nunca foi recuperado. Grande. Que grande? Que grande. E aquele decodamento que você fez o dia. Eu vou acreditá-lo. Eu vou acreditá-lo. Ah, bem. E Marlowe tem o que. Não vai fazer muito bom sem a chave. Então é uma coisa de fome, então. Para agora. Para agora. E você ainda não me disse o nome dele. E você ainda não me disse o que você quer de mim. Ok. Olha... Você tem talento. Mas você tem muita coisa para aprender. Você adiciona comigo e eu vou te ensinar algumas coisas. Obrigado. Mas eu estou fazendo tudo bem com a minha própria. Sim. Claro. O que você diz que nós vamos tentar isso novamente? Meu amigos me chamam Sully. Nathan Drake. Meio. Drake. Drake, hein? Ok. Eu vejo grandes coisas em nosso futuro, filho. Grandes coisas. Grandes coisas. Pô. Eita? Tudo bem, knights? Ah, eu imaginei essa porra que era fake o tiro. Foi o que disse que fez isso parecer realístico. Mas o estale é um bom sinal. Eu me lembro que a gente tem um ator que é igualzinho esse careca aí. Eu te disse que eles tomaram o baita. Quanto tempo você acha antes de que eles percebem que isso é um fato? Não importa. Eu finalmente os desfilei. E agora nós estamos voltando para aquele caixa. Você percebe que você faz tudo parecer burro? Eu? Vamos lá. Certo, Nate. Certo, Nate. Vamos lá. O que? Vamos lá. Realmente? Vamos lá, Charlie. O que é o ator? Sim, sim. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, isso não foi muito ruim. O que diabos está errado com você? Nada, eu estou bem. Não, tudo bem. O que ele está errado com tudo? Sim. Não, isso era Isabel. Está amontando sugar. Isso é parara. Estou protegido. Ah, é ac począt! O que ele está pensando... O que você deveと culpar isso? Com certeza isso aí foi uma zoada, né? Os caralhos eram uma zoada. Com o fato do maluco se pendurar em tudo, né? Essa mídia sonista, cara, é uma pica. Essa aqui eu sei que tem que empurrar. Eu joguei um e dois. Passe-te de volta nisso, amigo. Nós não temos toda a noite de sangue. Sim. Obrigado pela ajuda. Vamos, mova seus assustos. Vamos ver o Lazy Essess. Tudo bem. Parece que a costa está clara. Você deve estar mais cuidadoso com a cabeça, sabe? Vira Prime aí, porra. Vira Prime aí, porra. Ih, caralho! Tudo bem, caralho? Parece que o inferno derrubou vocês dois atrás. Ah, foi uma coisa de beleza, Chloe. Eu saí sem uma caixa. Você está imensuramente quieta. O que está acontecendo com a sua cabeça? Ah, bem. O Charlie parece que você se divertiu um pouco demais para o meu gosto. Ah, meus olhos estão ainda rindo. Oh, por Deus. Oh, por Deus. Oh, por Deus. Parece que eu me esqueci de divertir. Sim, você fez, na verdade. Foi muito, muito catártico. Ah, é engraçado. Você teve algum problema? Ah, fácil, peixe. E você está certeza que eles não vêem você? Minha chance. Nossa chance. O outro lá. O verde. Eles passaram por anos atrás, e tem sido escuro desde então. Você acha que eles ainda estão lá? Bem... Eu não tenho tomado os meus olhos dela. E ninguém entrou dentro... Ou fora. É, a Chloe está com a mesma roupa, desde os dois. Isso é necessário? Eu quero dizer... Não é como eles estão nos esperando. Não desestimem esses homens. Eles não estão brincando. Ei, nós vamos entrar e entrar. Só assim. Sim, certo. Mas qualquer problema? Você pega primeiro e pergunta mais tarde, ok? Mano, eu estava tão tentado de pegar aquele cartão lá e caminhar. Sim, você tem uma lousa pôrida, amigo. Ei, confia em mim. Isso não é nada comparado com o que nós estamos com. Sim, bem... É uma lousa pôrida na mão, sabe? Oh... Eu não te contei? Oh, por favor. Olha, eu só espero que você esteja certo sobre isso. Parece bem quieto. Você acha que eles ainda estão lá? Bem... Nós não vamos apenas rodar no fronteiro. Não, não. 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 Não. Eu vou encontrar uma maneira para entrar e ver o que é. Vocês três estão aqui. Beleza. Beleza. Eu vou ter que subir essa pique aqui. Sabe se você está bem lá? Sim, desculpe-me. 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 Onde? Vamos lá, Drake-son. Isso. É aqui, né? Desculpe-me. 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 Ninguém aqui. Onde eles foram? Isso não faz sentido. Desculpe-me. Desculpe-me. Sub-Otaco. Cadê os Sub-Prime? Sub-Prime estão tudo sumido, mano. Ninguém vira Mar-Prime nessa porra. Só querendo dar o Prime para a Lanzoca, mano. Você vê um carro? Porque eu não vejo um carro. Eu não entendo. Caramba! Estou seguro que é o que eu quero? Sim, a porta verde. Desculpe-me. Desculpe-me. Nath, nós estamos perdendo tempo aqui. E esse pedaço parece melhor e melhor. Ok. Vamos lá. Eles não foram desculpe-me, certo? Tem que ter uma explicação. Desculpe-me. Olhe por aí. Eles estão aqui, certo? Eu ainda posso sentir o desculpe. Não entendo. Olhe. Olhe, olhe. Olhe pelo dia. Olhe para mim. Olhe para cima. Estão no pé ou para mais. Olhe para cima das bootas. Parece que o carro se tornou a oito! Parece assim o carro... Veja, você deve ser o pequeno. O que está faltando? Ei, veja isso! Um tipo de mecanismo. Sim, talvez. Quatro direitos, quatro pontos de contato. Sully, estarei lá. Vocês dois, lá e lá e lá. Ok, todos, em três. Pronto? Um, dois, três. E? Bem, isso deve ser. Espera. Espera, é a luz. Sully, estarei sua fita na ponte. Como as linhas. Caraca, me deu uma pica lá. Temido Sully. Temido Sully. Temido Sully. Temido Sully. Onde que é que é que é que é? Estarei preparado para qualquer coisa. Pode ser um descanso rápido. Sem dúvida. Ela é o melhor motorista do negócio, sabe? Então eu ouvi. Temido Sully. Temido Sully. Bem, acho que nós concordamos que isso é mais do que um pouco estranho. Quem do diabo conduce a carro na terra? Ah, bem, deixa eu pensar. Alguém que não quer ser seguido. Eu acho que é um descanso. É um descanso. Parece que eles estão indo direto para os antigos serviços de serviço. Ah, é mais um Prime, mané. Primo, 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 primo. Porra, valeu, mané. Tamo junto, mané. Pô, uma pena que o Poderoso não aparece, né? Está fechado. Dr. Long. Quem é o Primo da Vez? Agora tem silenciador, hein, porra. Falei que precisava de silenciador? No game? Temido Primo, mano. Morreram, mano. Deve ser capaz de des Razão. Deve ser capaz de descanso aqui. Bita, McDuck. O que? Lê-on. É Lê-on McDuck. Mrs. McDuck. prawdamos, Rielo, por favor, mano. O maluco fica... O maluco tem medo, né? De lugar apertado. Macduff? Quem é Macduff? Eles estão aqui! Ah sim, legal, cara. Obrigado. Não, não. Tenha o silencer, filho. O que você está fazendo? Tenha o silencer. O que você está fazendo? Tenha o silencer. O que você está fazendo? Tenha o silencer. O que você está fazendo? Ok. Se fosse no X, não tinha essa porra não. Se fosse no X, não tinha essa porra não. Porque, tipo assim, como a Sony é joguinho casual, é joguinho para casual, não deixa tu pegar no X e deixa, tá ligado? Essa é uma das diferenças do X para o Playstation. Que tipo assim, o X ia fazer você arcar com as consequências, tá ligado? E arcar com as consequências. Pegou não é para casual. Pegou a arma que dá tiro que faz barulho, vai ter que ir com ela, tá ligado? Que tipo assim? Os caras mais hardcore mesmo que preferem o X. Por causa de essas paradas. O jogadorzinho casual, que nem eu. Aí precisa, aí tem que... Caralho, eu gosto do Drake, porque o Drake voa, mano. Cada game ele voa mais longe. Caralho. Caralho, tem um tesouro aqui para o DK, né? Tesouro para o DK. O anel de DK. Tem um tesouro. Tem mais. Espera até que eles estão perto. Ok. Pronto quando você esteja. Isso é o fim. Jesus Cristo, você esqueceu de pegar? O que o diabo está acontecendo com você? Desculpe escravar por lá. Tem uma passagem lá. Não, não. O que o diabo está acontecendo com você? O que a pessoa está acontecendo com você? Apenas até o tempo. O que é eu quero dizer ao invés? De verde Parece que tem algum tipo de porta lá O que é você, Cutter? Um pouco de ajuda aqui? Com certeza, eu vou te pegar O que é você, Cutter? Um pouco de ajuda aqui? Puxa a porra, cara Ele não consegue puxar Puxa a porra, cara Ele não consegue puxar Ok, pronto? Puxa Pronto Ok, Charlie, vamos lá Ok, Charlie, vamos lá Ah Cara, Drake voa Ih, outro tesouro de DK Porra, se eu não pegar os cara vai ficar me zoando Que eu sou jogadorzinho casual Que eu sou jogadorzinho casual Vou pegar o tesouro do DK Jogadorzinho casual que eu não tenho conquistas Porra Porra foda, mano Qual foi, Drake? Drake, Drake Para de bugar, Drake Os caras tão te esperando aí do lado, Drake Você não tá conseguindo Ah, tá Ah, tá Porra O Drake é foda Às vezes o Drake dá uma esbugada Ó o Residente Onde está o túnel de novo? Onde está o túnel de novo? É muito longe para descer Nós vamos romper o próximo Crap, é um fim de morto Crap, é um fim de morto Sai, cara Onde está? Onde está nós chegando? Aqui Onde está a gente? Onde está o mundo? Não sei, mas quem é, eles são realmente estranhos Eles são realmente estranhos Eles são realmente estranhos Com... Widow. . 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 Os cara não sabe como é que... Ah, e virou K com Tibis, mané, 87. Virou Prime, mané. Agora falta só 5 Prime, mané. K com Tibis, 87. Tamo junto, mané. . . . . . . Caramba! Caramba! Isso não vai funcionar! Caramba! Caramba! Pegue seu tempo! Caramba! 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 Eu te encontrei no outro lado! Aqui ficou bonito de novo. O que é esse lugar? Que... Que... Bom olho! Obrigado por ter a nossa mão! Apertei o botão pra mirar e se pendurou! Ele tá se mexendo rapidão aqui, ó. É meio estranho, ó. Pô, mídia sonista. Tá vacilando nas paradas, mídia sonista. Porra! Tô pressando esse x pra subir. Tá tipo o Batman, né? O game. Ei! Aqui é o carro do Marlo. Tudo bem. De aqui, eu vou... Não tem mais armas. Porra! Batman né, foi outro jogo que eles estragaram né, o primeiro Batman era tão maneiro né, o Arkham Asylum. Depois foi aquela porra, é mundo aberto, é mundo aberto. A game da Batman é mundo aberto, caralho, ficou uma merda o game da Batman. Eu gosto do Batman, o City era bravo também, o City eu joguei pouco, eu gostei do primeiro. Pô, o Sanavan é retardado, já agarrei o cara há muito tempo, ele tá conversando com o cara. Porra, Sanavan. Ah, aqui deve ter algum tesouro de DK. Tem que abrir aqui. Hum, aqui tem tesouro de DK, com certeza. Tesouro de DK. Que tipo de lugar é esse? Eu nunca vi nada assim. Eu nunca vi nada assim. Alguma tipo de estacionamento de treino ou algo. Sim, sim, mas ele tem que ser quase 200 anos de idade. Jesus, apenas quando você pensa que as coisas não podem ficar mais estranhas. Ué, eles vieram pra cá? Porque esse aqui é o carro que a mulher saiu, né? Não, é o carro que a mulher saiu. Ué, por aqui eu tinha ido pro outro lado pra... Achei que eu tava indo pro outro lado pra pegar o tesouro de DK. Ah, esse trabalho de pedaço parece que o Tudor, do 16ºC. Cara, o Drake, além de voar, ele sabe tudo, né? Que sabe a data. Ele é uma pica, esse Drake. Come a mulher toda. Comeu a coi, comeu a Helena. Deve ter rolado algo, o Sanavan. Não é porque o Sanavan tinha a maior cara de tarado quando era manufa, aquele bigode escroto. 600 pessoas, que porra é essa, cara? Essa porra é bug do... Essa porra é bug, não é, da Twitch, cara? Porque, tipo assim, geralmente quando entra 600 pessoas, entra logo 10 prime. Não tá entrando prime, não tô entendendo. O mago tá fazendo hack nessa porra. O mago tá fazendo hack, mano. O mago tava com o hack de roubar prime dos outros, filho da puta. É, vou dar umas poses nele. Vou falar com o Chief pra dar umas poses nele. Só porque ele é especialista em games, ele acha que pode roubar o prime dos outros. Não, 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 sério, quem são essas pessoas? Eu não me interessa em suas excusas. Ele era um cano lento e você deveria ter conhecido. Sim, é regretável, mas... Não regretável, é desculpa. O seu pobre julgamento poderia ter costado a nossa tudo. E não entra, mané. Eu não entendo. É uma fordura. O que? Isso não é possível, eu me verificei. Isso não é o ring. Realmente? Eu levou ela em minhas mãos. Eu vi ele colocar ela ao seu cabelo, isso não faz sentido. Nós fomos dupidos. Cutter. Uh-huh. Vocês meninos estão guardados e ficam alertos. Nós talvez tivéssemos seguidos. Você, vem conosco. Findê-los e me traga aquele ring. Eu não me importo como você... Ring. Pô, mas se o anel é da família do Drake, por que a mulher falou que o anel é dela? Será que você é a mãe adotiva do Drake? Para assaltar sobre a proteção. Quando a gente tiver na beira, na beirada, em cima de inimigo, para cair em cima dele. Para ser uma bota. Caralho. Igual o Undertaker, mano. Quando o Undertaker anda na corda, tá ligado? Pressiona quadrada. Ah, isso aí. Esse ataque aí que eu pensei que tinha nos outros, não tinha. Tá ligado? O Undertaker anda em cima da corda. É pica aquela porra. Eu sempre fiquei pensando assim. Cara, tem outro cara ali. Aí é o Sunavan. Eu ficava puto que eu pensava assim. Pô, se ninguém empurrar o Undertaker de cima da corda, cara. Mas eu não falava pra ninguém, né? Aí uma vez o... O meu primo falou assim. Porra. E se alguém empurrar o Undertaker de cima da corda? Parece porra com o Undertaker torcendo o dedo dele, cara. Não dá. Porra, para de falar besteira, cara. Porra, mas por dentro. Aquilo tava me comendo, mané. Por dentro aquilo tava me comendo. Que eu ficava pensando no... No cara. Ficava pensando nessa porra, tá ligado? Aí meu primo descobriu, mané. Porra, eu fiquei puto, cara. Fiquei puto, mané. Tá com a voz robótica? Eu acho que tá bugado. É bot. Essa porra é bot. 700 bot, mané. É o Alice Pop entrou aí. Com bot. 700 pessoas e nenhum Prime, porra. Estranhíssimo, estranhíssimo, mané. Aranha. Olha só. Olha só essa coisa. Aranha. Nate, foco. Nós não temos muito tempo aqui. É. É. Porra, nego foi embora e deixou o negócio ali. Também é uma pica, né? O que você... Meu Deus, você sabe o que isso é? É um livro, amigo. Tem muitos deles aqui. É uma biblioteca. Não é só qualquer livro, wise-ass. Perdeu ao T.E. Lawrence. Você é o Lawrence of Arabia. Sim, 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 eu sei quem ele é. Senhoras da Arábia. Isso foi enviado do Dorset no dia de sua motocicleta, Lyssa. No 13 de março, 1935. Deve ter matado eles, uma vez que eles tiveram suas mãos nisso. Eles? Sim. Eles, eles, quem é que essas pessoas são. Ah, o que, a lot of rubbish. É um acidente. Witnesses saw a black car, run him off the road. Guys. Oh, oh, o que? So, it was like a big cover-up. Maybe. Nate. What? That thing that you have been waiting 20 years for? Right. Rodrigo, acho que vai escrever o Rodrigo, ó. Rodrigo, Rodrigo. É Rodrigo, mané. Esse cara, se for Rodrigo, eu paro de jogar agora. O que é ele? Ah, é... Long hidden. O que? Shush. Não, shit long hidden. Você me enganou? Não, amigas, mas o seu ancestor era o seu alvo. Eu só fechou, é um anagrama. Golden Height. Ah, e se fosse no X, você ia ter que descobrir o anagrama. Se fosse no X, você ia ter que descobrir. Eu já joguei o Uncharted do X. Essa parte, você tem que descobrir o plus. Você tem que pegar o plus e fazer na Uncharted do X. É porque esse aqui é pra casual, tá ligado? Esse aqui é pra gamers casuais. O Drake, ele parece alguém, mané. Não sei se é algum jogador. Não sei se é o Fabregas. Parece alguém, né? Vamos lá ver o que que tem aqui. Parece algum jogador, cara. Parece alguém, tá ligado? Não, é pra cá, cara. Alçando, velho. Caralho, botou um negócio na mulher, ó. Vai dar o sim. Bom. Ó, os pensadores. Porra, eu tenho que procurar a parada, né? É alguma coisa aqui. Ó, aquela porra ali, tem aqui dentro, ó. Isso aqui, ó. Essa bolota aqui, ó. Essa bolota aqui, aquela porra que tá ali, cadê? Olha essa bolota. Isso aqui, ó. Uma foto. Porra, o Drake, que doideira. Pega na tromba aí do leãozinho da central. Não. Não. Não, tinha um leão aqui do lado, ó. Uma espada, mané. Um viadão ali, ó. É esse viadão de ouro. Ó, viadão de ouro. Ah, eu falei que era um viadão de ouro. Erazuna trapa. É, é isso aí. Vamos para a Arabia. Ok, nós podemos usar o LL aqui. Vamos, gente. Vamos. O que o diabo está fazendo? Traga o jornal e o cifre. Porra. Vamos! Vamos! Preciso de arma! Preciso de arma! Preciso de arma! Preciso de arma! Todos têm arma. Pegue seus armas! Aí quando eu era pequeno, meu cunhado falava Hollywood, ao invés de Horyuken. Eu falava, pô, Hollywood, Igor. Porque cada um chamava de um jeito, tá ligado? Horyuken, Shoryuken, Hory. Aí meu cunhado falava Hollywood. Eu falava, pô, Hollywood, cara, é tudo, menos Hollywood. Pô, Hollywood não tem como. Ué, pra voltar por aqui? Oh, esse Grace. Ih, caralho. Caralho, o maluco tá meio bugado nesse game, hein? Caralho, eles estão em todo lugar. Porra, tá sensível pra caralho essa porra. Porra. Caralho, não consigo acertar por aquela posição ali. Tá morrendo, tá matando mais rápido, né? Né, dois tiros tá matando. Porra, tá vivo não, né? Caralho, caralho. Toma, ali. Peguei uma minigun. Vai, 700 pessoas assistindo, mané. Valeu aí. Virem Prime, porra. Ah, Batam, o que que eu ganho? Nada. Caralho. Ah, é maneiro de botar uma força a mais na arma, né? Mas... Mas é foda também não matar, é sacar aí, né? Quero ver a Moisés. Ah, é 66, mané. Virou aí Prime, 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 porra. Vamos lá. Nós temos que continuar. Nós temos que continuar. Sai. Pô, o Sullivan só atrapalha, mané. Ele é do primeiro jogo. Só atrapalha o Sullivan. Tinha que ter um... Um macete pra tirar o Sullivan do jogo. No... No do X, no Encharted do X, não tem o Sullivan, não, mané. Não tem o Sullivan, não. Porque o Sullivan mata geral aqui. Aí no do X, que não é casual... Tipo assim... No X, tem o Sullivan quando tu joga pra dois. Que aí é pra dois. É o multiplayer. É o temido multiplayer. Aí tem. Jogos de serviço. Aí tem ele. Caralho. Toma. Aí tipo assim, dá pra jogar até quatro no game pra o X. Dá pra jogar a Sullivan. Drake. Esse careca aí é a Chloe. Mas tu não pode sair de muito perto. Tem que ficar todo mundo muito perto. Senão cai. A conexão, tá ligado? São quatro. Mas tu não pode ir pra longe. Caralho. Caralho. Eu espero que no quatro essas coisas não aconteçam. O cara tomando tiro de fuzil. O cara tomando tiro de fuzil e tá vindo pra frente, cara. Porra, mídia sonista. Ih, peguei a Moisés. Peguei a Temida Moisés. Temida Moisés. Temida Moisés. Sai, Sullivan. O cara vai ficar mandando esse cara me atrapalhar. Não, eu quero a escopeta. Certo. Cotter, onde estamos? É a Estação do Norte do Atwood. Vamos lá. Cotter, não é o nome do maluco. Caralho. Ficou maneiro o tiro, hein. Olha o som falhando. Toma na lata, filha da puta. Toma, otário. Te vi, eu te vi, otário. Sim. Escopeta. Ah, aqui tem tesouro do DK, hein. 70 em tesouro do DK por aqui. Não. Ah, tá falhando muito o som, cara. Primes, 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 Primes. Ninguém mais vai virar Prime, não, mano. Estamos vindo da Estação da Estação do Norte do Atwood. Não há tempo para explicar. Vamos... Pô, não estou entendendo o poderoso falhar assim o som. Toma, Superman Punch. Toma, Superman Punch. Toma, Superman Punch. Toma, Superman Punch. Porra, e aí, cara? Porra, tá travando muito som, cara. Não sei se é o jogo que tá travando, que tá dando queda. Tá travando pra vocês também. Ter o fone. Não, tá falado, Claudio. Não é o jogo, cara. Não é o fone, não. Aqui tá de boa. Deixa eu ver, então. Pera aí. Não parece ser o headset, não, cara. Parece ser o jogo que tá travando o som. Aqui, corre! Aí. Não, é o jogo. Não é o... Com certeza, absoluta é o jogo. Com certeza, absoluta é o jogo. Aí, tô travando muito som. Aí, de novo. Aí, de novo. Aí, o cara diz... Sim, sim. Bem, o que aconteceu? O que aconteceu? O Drake não se arrumou no Rio de Janeiro por seis meses. Ele saiu direto e indo para a Árabia. Certo. Mas aqui é onde fica interessante. Você vê isso, Mark? Essa é a signature John Dee. Quem é o John Dee? John Dee, um dos mais próximos de Queen Elizabeth. Todo mundo sabe disso. Sim, sim. Ele era um ótimo matematico e navegador. Bem antes de seu tempo. Ele provavelmente é o que inventou isso. O que foi? 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 Não é realmente relevante. Então, foi John Dee que enviou o Drake para a Árabia? Sim, parece assim. Dee e Elizabeth. E Walsingham. Ótimo. Mas por que? Bem, essa é a pergunta de milion-dolher, não é? E é onde T.E. Lawrence vem. Você vê, antes de que Lawrence se tornou a Árabia... Um ótimo filme. Ele era um arqueólogo. E mesmo quando ele era apenas um garoto, ele era obsesivo com a história. Tudo relacionado com os knights e as cruzadas. Ele viajou todo mundo, documentando todos os sites cruzados que ele conseguiu encontrar. É tudo aqui. Ok, você me perdeu completamente, garoto. O que é isso que tem a ver com o Drake? Eu entendo com isso. Veja, depois da guerra, Lawrence disse que se ele fosse voltar para a Árabia, seria para procurar esse lugar que ele chamava de Atlantis das Sands. Agora, a legenda cresce novamente e novamente, sob os nomes diferentes. Ubar, Aram das Pillars, a cidade de Brás. Mas a história sempre é a mesma. Bem, a cidade de imensurável. Destruída por Deus por sua arrogância. Ficou por sempre no deserto do Ruble Cali. No deserto. Certo? Aqui. Bem... Eu gosto da parte de imensurável de imensurável, de qualquer forma. E você acha que isso é o que a Elizabeth e a Dee enviaram Drake? Oh, sim. E mais importante, é o que a Marlowe está enviando. Então, espera. Se Drake estava em missão da Queen para encontrar esse lugar, por que toda a secreção? Parece que ele foi em um grande problema para escutar o que ele encontrou, mesmo de sua majestade. Eu não sei. Oh, desculpe, o que foi? Não, espera um segundo. Porque se você lembra, a última vez que nós fomos em meio ao mundo, procurando uma cidade perdida, as coisas se tornaram mais do que um pouco. Sim, mas essa vez nós temos a mão de cima. Olha, Drake só tinha metade das contas. Laurence só tinha metade. Nós temos ambos. E Marlowe não tem nada. Um problema pequeno. O deserto do Ruble Cali, 600 mil por dentro. Os Beduins vão ao redor da coisa. E mesmo se nós sabíamos onde era, que não, nós moríamos tentando encontrar. Espera aí. Você vê esses símbols aqui? Sim. Parece que é o Cripto Sabiã. É o Cripto Sabiã. Certo. Olha, os cruzadores procuravam para a cidade perdida 1000 anos atrás. Mas de todos os lugares que Laurence documentou, apenas dois são marcados com esses símbols. Um em Syriã, o outro em França. Não, vocês dois vão para a Syriã. Nós vamos para a França. Olha, nós pesquisamos essas criações. Nós encontramos a cidade de Laurence. Eu tenho certeza disso. Então, como vamos chegar a 600 mil por dentro de uma terra impossível? uma terra impossível. Está no meio do deserto. Então, tecnicamente, vai ser cerca de 300 mil. Ah... Olha, eu não sei. Nós vamos descobrir. Nós vamos ferir essa criação quando chegamos lá, não é? Exatamente. O que você diz? O que diabos? Vamos fazer isso. Não. Não. Parece que nós vamos por mais tempo. Não, não. Parece que estamos indo a prova de todo lado a frente. O que? Deve-se para você encontrar uma criação no meio da França. Bem, definitivamente estamos indo na direção certa. O Chateau deveria estar assim. Não é muito longe. Vamos lá. Não é muito longe. Para você, eu nunca sei se isso significa um quarto de milho ou 20. Como a hora em que nos deixamos perdidos no Peru. Oh, você realmente quer trazer o Peru? Você ainda não está mantendo isso por mim. Eu estava em 15, Sully. Deve ter sabido quando eu conheci que eu ia estar em prisão dentro de um ano. Você estava indo dessa maneira todo em sua própria, se você lembra. Além disso, eu saí você fora, não é? Eu sempre saí você fora. Não sei se reiniciar o videogame. É o antivírus. Está passando antivírus, eu acho. Está passando antivírus no poderoso. Fica dublado. Não, já estava dando o mesmo problema. Não, eu sei. A galera está falando que está normal aí, mas aqui não está normal. Ele não tem por que ser o fone. Parece que é uma falha do som do jogo, entendeu? Vocês estão falando que aí está normal. Cara, deixa eu mijar. Eu preciso mijar. Aí, minha voz está cortando. Pois é. Será que é porque está transmitindo via wireless? Não pode ser essa porra. Só a voz está cortando. Então, mas a voz está muito ruim. Não, quem estava vendo no YouTube aí no início? Quando estava falando no YouTube, estava assim também ou não? Não estava. É o controle. Será que pode ser a bateria do controle? Mas acho que o controle está com a bateria cheia, cara. Controle da interferência no fone. Aqui eu vou mijar. Depois eu vou desligar o fone no controle para a gente ver se vai dar só na televisão. Então quando estou fazendo as rotas? Poder happen na televisão. Agora estamos aqui eicheros. Tchau, tchau. 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 Voltei aqui com o fone. Vamos lá. Não, porra, caralho. Eu sabia que estava sem o fone, né? Mas... Não fez, parou aqui. Pelo menos com a televisão... Vamos lá, porra aqui. Vamos ver. Aqui está. Justo como nas notas de Lawrence. Tem que ter mais de confiança em mim, Sully. Claro que eu não me lembro dessa ravina estar na mapa. Ah, eles devem ter apenas colocado isso. Tudo bem. Vamos lá, vamos encontrar outro caminho. Sem chance. Sem chance de acontecer. Sem chance. Cara, acabou o macacão ali. Caralho, esse aqui devia ser 10 quadros mesmo no PS3. Desculpa. Não era não. 10 quadros. Eu não sei, garoto. Você é certeza que estamos no lugar certo? Isso não parece antigo para ser um castelo Crusader. Parece mais um renaissance para mim. Você não está lendo meus livros de novo, não é, Sully? Agora, Lawrence diz que o castelo original foi construído no século XI. O resto foi adicionado depois. O que parece que está? Um, dois, três. Ah, isso parece que está animado. Ah, isso parece que está animado. Veja Sully, seu primeiro carro. Ah, cara. Isso é um 1927 de Auburn. Sim? O que é isso, Sr. Wizard? Lá e arte. Pronto taggy. Pronto taggy. Ah, essa casa é a mansão da Lara Croft. E na noite que possui esse castelo, o Lord Godfrey voltou das cruzadas no século XII. Segundo a Lawrence, tudo que é restante do castelo original é o quadro e os jardins. Se o Godfrey trouxe algum segredo de volta da Árabia, é onde vamos encontrar ele. O Godfrey... Caralho, o Sullivan sai andando por cima das paradas, né? Bugando todo o game. Por isso que eu não gosto desse Sullivan, filho da puta. Sully vem filtrado do X. Sully vem filtrado do X, mano. Sully vem filtrado do X. Eu acredito que poderá se espalhar por dentro desse lugar. Eu lendo que você pode. Deixa eu pensar, você vai sentar firme e beber um cigarro de novo? Sim. Ok, não arruinem o lugar. O que é essa janela em cima de você? Eu não quero me cortar. É possível notar graficamente algumas mudanças aqui no jogo. É possível notar, mas você percebe que a textura e tal é tudo muito parecida. Ah, e agora falhou, falhou pra vocês aí também. De novo. Não. Não, beleza. Ó, parou de tocar a música aqui. O som do jogo tava tocando uma musiquinha. A música foi falhando e parou. Não sei. Porra, Drake! Caralho! Uma porrada de coisa pra você! Não é o fone. Não é o fone. Não é o fone. Eu disse, lock! Ó, de novo. Sempre que parece que o jogo tá carregando, parece que ele tá travando o som. Não sei que diabo é isso, cara. Não entendo nada de poderosos. Não entendo nada do poderoso. Ah, e pra vocês tá virando o robô a minha voz. Pra mim tá travando o som aqui no jogo. Entendeu? Sai, Sula. Porque eu tô doido pra te acertar um tiro errado. Ah, mas se eu reiniciar, vai ter que voltar a outra live, não vai? Ah, cara. Olha esse lugar. Não. Não. Eu não posso abrir. Essa fone... Bama tá no caminho. É, nós temos que ter uma força. Você acha que você pode chegar lá? Eu posso tentar. Não. Ah, não tá atrapalhando tão foda-se. Vamos, pô. Vou continuar, pô. Tem uns caras infiltrados aí do X, que só fica... Só fica... Tá falando aí. Pô, tá uma merda, Baltar. Não... Não tem poder de processamento de áudio. O... O DSP aí... O codec é uma merda do poderoso. Pô, o codeczinho realtech. Não, não tem um problema... Não tem um problema... Seja perfeitado lá. Que caralho é maluco, eu tô com uma fome. Parece que esses chandeliers estão em algum tipo de pulos de volta. É, deve ser como eles os botaram para limpar. Ei, tem algum tipo de mecanismo lá lá. Não tem um benefício. Não tem nada, não tem um problema. Não tem nada. Não. Maluco, eu tô com uma fome, filha da puta. Tô com muita fome, mané. Tô com muita fome, muita fome. Eu tenho uma ideia. HNG, uma porra assim, H1Z1. Uma porra assim que era o nome do lugar que eu comprei o frango. Aí eu pedi com um molho lá, um molho picante, picante, velho. Tinha pica no molho, velho. Porra, só que o molho era enjoadão, tá ligado? Aí eu... Porra, eu já fui no shopping, mané. Aí eu fui no shopping e falei assim, pô, vou ver uma aliança, né? Uma aliança. Falei, pô, vou ver uma aliança pra gente que vai casar, né? Porque eu preciso casar que tá foda. Aí eu falei, pô, vou ver uma aliança. Aí eu fui lá, caralho, pá, porra, pá. Antes de eu ver a aliança, eu fui na Mr. Cat, que precisava comprar um sapato pra mim. Queria comprar um sapato. Porque quando eu tava saindo da Mr. Cat, eu dei de cara com a minha ex-namorada. De cara. A gente namorou quase sete anos. Eu nunca tinha visto ela. Tem uns dez anos que a gente terminou. Caralho, eu dei de cara com ela, assim. Eu falei, caralho. Que porra, maluco. Aí eu falei, pra ser sincero. Prazer em vê-la. Até mais. Foi a ruiva, a ruiva mesmo. Essas porra ruiva são uma pica. Não prestei atenção no que o Sully tava dizendo. Acabei me fudendo. Suba até o nível superior para mover a viga. Eu nem prestei atenção nela. Se ela tava gorda ou não. Aí a mãe dela falou assim. Tá famoso, hein? Aí eu falei assim. Esse Subx é uma pica. Não tô famoso, não. Não tô famoso, não. Esse Subx é uma pica. É, ela meteu. Tá famoso, hein? Ué, caralho. Aí, 666, man. The number of the beast. The number of the chief. Tá famoso, hein? Porra. Drake, caralho. Você faz umas manobras. Não, cara. Pra cá, Drake. Caralho. Que voo foi esse? O voo do anjo. Tá famoso. Eu falei assim. Não, famoso eu vou ficar. Ah, eu falei famoso eu vou ficar quando tiver 270 Prime. Tem só 266. Famoso eu vou ficar com 270. 266 não é famoso. 266 Prime não é famoso. Isso é uma máquina de pipoca? É uma máquina de pipoca. Caralho, fala em pipoca não, Drake. Caralho, eu sou viciado em pipoca. E tô cheio de fome, Drake. Ok, vamos ver se nós pudermos encontrar um caminho para aquela torre. Ok, vamos ver se nós pudermos encontrar um caminho para aquela torre. Eu não aceito ficar abaixo do Alan Zorca. Tá ligado? O Alan Zorca já tá com 300 Prime. Eu não aceito, cara. Eu não aceito. Porra, eu sou muito orgulhoso, mano. O orgulho é aquela parada que te destrói por dentro, tá ligado? É muito orgulho, mano. Pride, é o famoso Pride. Pô, essa parte aqui tá me lembrando muito uma parte do Tomb Raider, do último Tomb Raider. Eu acho que foi o último, né? Os Tomb Raider são tão iguais também. Foi o último, foi o Shadow. Caralho, olha que maneiro, cara. Né? O orgulho é igual a craqueagem, mano. Alan Zorca tem 300 mil. Caralho, o Alan Zorca deve ter muito... Ah, e se eu tivesse dinheiro igual o Alan Zorca, mano? Igual o Felipe Neto. Eu ia estar fazendo uma coisa muito louca da minha vida. Mas muito louca mesmo. Tipo assim, eu ia querer ser presidente da República. Nem que fosse pra aqui zumbar a campanha, tá ligado? Porra, imagina tu vai na Globo. Porra, tu vai na Globo. Caralho, eu ia zoar pra caralho, mano. Porra, ele ia estar lá só pra zoar. Só pra zoar. Porra, lá no meio da porra lá. Fátima Bernardes. Porra, William Bonner. Cara, ele ia estar lá só pra zoar, maluco. E aí, Nate. Tôr do quadro. Parece muito velho. Sim. Eu acabei de mencionar o que foi na Globo de Lawrence. Isso deve ser. É legal. Obrigado. Opa! Quem vai ficar feliz agora? Luciano Huck Moeda de Luciano Huck Eu ia mudar de país e virar playboy Ah, mas mudar de país é chato Porque as pessoas que você quer humilhar estão aqui Pô, você vai humilhar quem em outro país? Não, eu sei que é lá, cara Tô vendo se tem outro negocinho do DK aqui Porque as pessoas que você quer humilhar estão aqui, entendeu? Pô, essa mesma namorada casou com o maluco feião Mua pena, mano Tipo assim, o maluco parece ser gente boa, tá ligado? Mas ele é estranho Ele tem o dente todo sujo De fandangos, tá ligado? Tipo aqueles maluco que come fandangos Aquele fandangos bolinha Fandangos não, cheetos bolinha Que fede pra caralho Que fede pra caralho e fica com a mão toda cheia de fandangos e de fandangos no dente Sei lá, o maluco é meio estranho Tem a sombrancelha junta Mas o maluco parece ser gente boa Não, não é ciúme não Não, ciúme eu ia ficar se fosse um cara bonitão Tipo pirula, tá ligado? Fala assim, caralho, a mulher tá com um cara que, caralho, é um maluco bonitão Tipo, caralho, o Zach Caralho, mas pegou um cara feião É foda Aí nada a ver, tá ligado? Ó o André Matos Plus Esse plus é impossível O maluco falou que tem um plus aqui, foda Pô, porque tipo assim Dá mó alívio, tá ligado? Falar assim, não, o cara tá com um maluco feião É porque também, tipo assim Eu tô em outro patamar, tá ligado? Eu sempre fui meio que em outro patamar Pelo menos na minha cabeça, né? Então, tipo assim Se as mulheres pegam o outro cara depois Eu falo assim, não, tô sempre tranquilo, tá ligado? Eu tô sempre tranquilo Nada me afeta, mano Ai, mas porra, se a mulher pega um, caralho Um resente Ai, eu fico bolado Tipo o PC Siqueira Que a mulher dele pegou aquele maluco lá Que é músico Porra, o maluco gravou com o Humberto Gessig Porra, o maluco mó gato Caralho, aí é uma pica É, o cara quer se matar É o caralho Vamos lá, prestar atenção aqui A Sanavon Bases rotatam Interessante Interessante Qualquer coisa no notebook de Lawrence sobre isso? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Sim, aqui, veja? Quatro knights Com um axo, uma espelha, uma espelha e uma estrela Justo como as que estão nessa sala Então Ah, vamos ver Esse plus é interessante Esse plus é interessante É Escudo pela... Vamos ver, vamos ver Pera aí Vamos analisar a estalta Oh, Sullivan Cara essa boca Você não sabe fazer o pulo Porra, o Sullivan é chato Ele fica querendo... Ele fica atrapalhando, cara Ó, uma espada Uma massa Uma acha E o escudo Beleza Então eu tenho aqui Caralho Um escudo Virado pra Acha Caralho, que doideira, mano Que doideira esse plus Cala a boca, ô Sullivan Porra, você tá me atrapalhando, cara Porra Porra, cara chato Escudo E a Acha Virada pra lá, né A Acha é virada pra lá Ó, o escudo virado pra lá E a Acha é virada pra lá Mas aí O escudo De frente Pra massa Pra massa Não, a massa De frente pro escudo Conhecer as massas E as maçãs É preciso amor Pra poder sorrir E a espada De frente Pra Acha É Não era Porra sana, mano E agora, mano Caralho, que pica, mano Não era Oh, meu f*** Então, vamos lá Tem uma outra parada Também, ó Não, não Que eu leio só o detalhe Da folha, né Peraí Não, o machado De frente O machado De frente Pra Oh, ok Eu entendo Então, a noite Com a espada Encontra o cara Com a axa E assim Eu sabia Porra, o Sully Vai tomar No seu cu Cara Eu que descobri Porra, tu viu Que filho é da puta Cara Caralho, tu viu Que filho é da puta Cara Ele falou Que ele descobriu Filho é da puta Cara Caralho Eu que descobri A porra Cara Ele meteu Essa Que ele descobriu Caralho Que velho Escroto O maluco Cara Eu odeio Esse cara Maluco Esse Sullivan 1, 2, 3 Pronto Espera 1, 2, pull Ou 1, 2, 3, pull Just pull Olha lá Ele fica dificultando O game Cara Porra Nunca É o Sullivan Que cai Assim É sempre o Drake Que se foge Que se foge Porra Eu tô jogando Os 3 Só pra ver Eu vou jogar Todo Só pra ver O Sullivan Deu uma hora Cara Caralho Eu tenho fé No nosso Senhor Jesus Cristo Que o Sullivan Vai cair Aqui uma hora Ele não vai Ele não vai morrer Porque o nosso Senhor Jesus Cristo Não deixaria O Sullivan Morrer Mas Pô Ele vai se fuder Quebrar uma perna Ficar longe do game Que a melhor parte Do game Até agora Foi que ele ficou longe Teve um Que ele sumiu Né O 2 Ele sumiu Só apareceu no final Só apareceu no final Olha a paradinha Pro DK Caralho O que é esse som? O que é esse som? O que é esse som? Aí falta 4 Prime Ainda Ninguém Ninguém mais Prime Prime acabou Prime Ainda tudo com o Alanzoca Teve um maluco Que me mandou um e-mail Ele falou assim Ele falou assim Baltar Eu gosto muito de você Sincerão mesmo Ele falou assim Cara Esse é um e-mail Muito sincero Eu gosto muito de você Mas enquanto o Alanzoca existir Você estará sempre Em segundo lugar Ô caralho Valeu Filha da puta Me mandou um e-mail Só pra me humilhar Eu ainda leio Segura para descer Caralho Bora Drake Ô Drake Ô Drake Ah Ué o que que houve? A água do Tomb Raider É mais bonita Mas a água do Tomb Raider Tem Rei 3 Seu caralho A temida arritmia Assinando o Amazon Prime Por 10 reais Você ganha Twitch Prime De graça Pra dar pro Baltar Mané Eu recebo Uma farpela Pô Essa jogada Da Amazon Foi genial Olha agora Ele fica molhado Quando sai da água Maneiro Cara Né Maneiro Ele ficar molhado Já secou Já Filha da puta Não tinha memória Tudo bem Não tinha memória Não tinha memória Pra ele ficar molhado Pra cá né Não é pra cá Nossa senhora Piece of cake Ih caralho Caralho Porra Os caras sempre chegam Mané Aí primo Prime Empurra Prime Mané Falta só 3 Prime Mané Pra gente bater A meta da live Preciso avisar o Sana Caralho O Drake Porra Maldade Mané Cara O Drake Jogou o cara Lá de cima I saw something I saw something Porra A câmera Tá me dificultando Porra Cara Porra Drake Caralho Caralho Porra Caralho 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 De mirar. Pra mirar de perto ele buga, tá ligado? Caralho, Drake. Você tá doidão, cara. A câmera tá bugando aqui. Pô, deu uma bugada legal agora. Sei lá, jogabilidade. Acho que é a câmera aqui. Eu acho que esses caras arriscam demais a vida pelos outros, né? Olha que burro, cara. Tá sozinho. Porra, você não me viu não, cara. Mente a cara, Mr. M. Porra, de fuzil no meio dos peitos não dá, cara. Porra, de fuzil no meio dos peitos não dá, cara. Porra, de fuzil no meio dos peitos não dá, cara. Ai, pra mim ia morrer. Não, tipo assim, tá mais, tá um pouco mais pé no chão, né? Valeu aí quem entrou o Prime, mano. Valeu aí mesmo. O jogo tá um pouco mais pé no chão do que os outros, né? Mas... É tipo assim, os nego falam assim, Ah, o The Last, o The Last é hit kill, hit kill. Quando você bota no punitivo. Mas é hit kill você tomar o tiro. Mas você dá o tiro... Isso que é foda, né? Problematizando, né? Tô problematizando o game, né? Deu uma engasgada brava? Eu não sei, cara. Pode ser porque eu tô streamando via... Eu tô streamando via... Wi-Fi, né? Tá parecendo o Android do Detroit. É o fone. Não, não é o fone, cara. É o poderoso. Ou é o Wi-Fi. Ou é o temido Wi-Fi. É que, tipo assim, não tem necessidade de eu estar jogando com o... É porque eu troquei a internet aqui, entendeu? Não tem necessidade de eu estar jogando com o Wi-Fi. Porque a parada tá aqui atrás. Agora é fiber. Agora é fiber. Agora eu tô com 200 MB de download. Mas é só 60 MB de upload, né? Quer dizer, eu troquei essa internet. E alguém precisa pagar por isso, né, Sub? Alguém precisa pagar por isso, cara. Porque eu tô te... Porque eu tô te oferecendo aqui a criação de conteúdo, cara. Eu tô aqui criando meu conteúdo, tá ligado? E porra, alguém precisa pagar, mano. Essa internet. Porque eu já penso uma merda se eu paro de criar meu conteúdo. Você vai ter que ficar vendo a nazoca. Direcionar a granada. Tá, cara. Eu sei jogar granada, filha da puta. Por isso que os caras ficam chamando os sonistas de casual. Pô, ficar mostrando o mesmo tutorial do outro game. Isso aí, VR vai ficar puto. Eu tenho net de 1 MB, filho da puta, reclamando. Não, mas... O problema da internet hoje em dia no Brasil... Não é... O problema é o local. Que não chega, né? Porque hoje em dia... Tipo assim, a minha namorada paga por 10 MB. Que eu pago por 200. Porque é onde tem. É o que tem. Tá ligado? Onde ela mora. Uma cora. Não vi isso. Tá ligado? Isso que é foda. A internet em si não é caro mais hoje em dia. Eu pago 200 na fibra da Oi. 120 por mês. É, o meu tá 120 por mês também. 200 com 60 de upload. E eu vou cancelar a Live Team. A Live Team era 60, 40. Era o máximo que eles tinham lá. E o Wi-Fi tava dando merda direto. Pô, eu não tinha acesso a desligar o Wi-Fi do meu modem, cara. Aí de vez em quando eles desligavam. Eu tinha que ligar pra eles pra ligar. Falar, pô, liga o meu Wi-Fi. Pode ligar meu Wi-Fi, cara. Obrigado. Obrigado. Falar, pô. Falar, pô. Falar, pô. Falar, pô. Falar, pô. O que você acha que eles nos encontraram? Eles devem nos seguir. É a única forma. Falar, pô. O maluco tá tomando tiro e tá andando, mané. O maluco tá atrapalhando. Você tem que entrar. Tudo bem. É o que o Dr. pediu. Vamos ver. Caravana do ratinho. Não, eu entendo assim que é só um jogo. Caralho. Pô, pelo menos se o tiro matasse seria mais legal, né? O tiro de fuzil não matar. Cara, eu acho que o jogo que vai vir pra mudar essa porra toda vai ser o... O The Last 2, mané. Se os caras fizerem o que tá no trailer, cara... Cara, ele vai ser um... Um marco, né? A Sony já falou que agora vai ser... Triple H, né? Não vai ser mais Triple A não, vai ser Triple H. Ô... Vamos lá, Sony, dê-me alguma ajuda com essa porta. Tudo bem. Super bom. Gostou? Bem, qual caminho ainda? Não tenho muito certeza. Vamo tentar entrar no Minas Gerais. Vamos tentar sair por baixo. Esse lugar aqui era aquele lá embaixo Ih, caralho, caí Olha isso O que diabos? É um homem de Talbot Foi Isso é impossível, eles chegaram aqui Sim, mas o que poderia ter acontecido com eles? Não tinha ideia, mas eu não gosto Seiscentos e sessenta pessoas assistindo ainda, mano Caralho, valeu mesmo Caralho, doideira total, mano Ei, olhe os títulos É um escritório Sabian Sim, não dizia nada, mas é apenas... nonsense Tem alguma coisa sobre isso nas suas notas? Sim, acho que sim Ei, os títulos estão depressados quando você despeçam Eu estarei aqui para que eu não despeço com o meu acento O que é a ideia? Ih, caralho, fodeu outro plus Ih, caralho Caralho, saiu do game, mané Eu esbarrei no controle da televisão Cara, eu fui direto pro Facebook, mané Caralho, várias meninas nuas no Facebook Volta pro game, porra Voltou pro game OutTarb, o temido OutTarb Vamo lá Vamo lá Talvez você tem que andar com ele em um determinado ordem A lua Pra cima, né A lua Então começa daqui Então começa daqui Aí eu tenho Quatro Quatro Não, também não é isso Também não é isso Ah, tá Um Dois Três E quatro Depois eu tenho que andar em cima de dois X Três X Três X Pera aí Pera aí Pera aí Depois eu tenho que andar em cima de três X Pra pegar aquele primeiro ali, né Então Um Dois Três Tão Três desse Ah não Ah não, eu errei Né Então Três desse Pra pegar quatro Não Errei feio Errei feio Por isso que fez o barulho errado, né Então vamo lá Um Dois Três Quatro Agora eu tenho que fazer três, né Três Um Dois Três Agora Um Dois Três Quatro Depois são dois X Um Dois Dois Três Três Chupa, Sub Chupa, Sub Chupa, Sub Desse aí nem o Sullivan sabia Ah, volta Você já viu no YouTube Você já viu Você viu a versão do X Na versão do X é muito mais difícil Na versão do X Na versão do X você vai andando e o Sullivan fica pulando em cima dos outros pra atrapalhar Estão escuro Estão escuro aqui Quero nos dar uma luz? Claro Se tu acha o Sullivan escroto nesse aqui do Poderoso Imagina o Sullivan do... Imagina o Sullivan do... Imagina que tu ia achar o Sullivan do... Imagina que tu ia achar o Sullivan do... Do... Parece que é algum tipo de laboratório, não é? Do X Isso tem que ser pelo menos 400 anos de idade Ei, um pouco mais de luz, Sully Você conseguiu? Eu não vou lá de Sully Cara, é um pentagrama É um alquimista É alquimia, mano Um segundo Esse lugar te lembra de algo? Sim Marlowe's creepy hideout Agora que você menciona Sully Sully Sully, esse é o laboratório de John D All the way out here? Na França? Bem, ele deve ter traceado as claves de volta às Crusades Just like Lawrence did Ei Olha isso Escrito é soberano de novo Mas o que são esses símbolos? Parece que ele estava tentando trabalhar algo fora Há algum tipo de mensagem escrito aqui no escrito enakiano Você acha que você pode decidir para isso? Eu vou tentar Eu vou tentar Ah, é língua enokiana, mano Tem que pagar O passe, mano Esqueceu Não é que se o Sully Depois do 10 dias do Chief Página inicial da Twitch Voltar na página Caô, Caô, Caô Tô não, mano O altar guarda a entrada Para o Underworld Hum Bem, ele usou mágica para conjurar espíritos Sim Ou o altar pode esconder uma passagem secreta Oh Certo Ajuda-me a puxar Caô Caô Que tá na página inicial Duvido Página inicial É só Bryce A Lazoca Ah, é Byte Ah, é Byte Não você John D Oh Ah, você também é crafty E velho Eu vou Eu vou Eu vou Hoje dia 29 Eu posso pedir a A parceria de novo, cara Dia 29 Eles me negaram a última parceria Eu consegui todas as metas Vou dar um comercial aqui Eu consegui todas as metas Eles falaram assim Ah Não pode Não pode pegar parceria não Porque teu público tá saindo muito das tuas lives Eu, caralho Como assim, cara? Vocês deram 5 metas Eu completei as 5 metas Aí, cara Quando eu completei a meta Vocês dobraram a meta? Caralho Filha da puta, cara Tem uns malucos com 40 views na página inicial Você tá mesmo na página inicial? Ah, é? É porque eu sou uma pica, né? Os caras mais cedo ou mais tarde descobriram que eu sou uma pica Não, 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 não Ah, e mais um prime, mané Henrique Estrela, mané Henrique Estrela, faltam só 2 prime 2 prime, 2 prime Valeu aí Henrique Estrela Tamo junto, mané Henrique Star Super Star Já viram esse filme? Super Star Pronto, terminou o comercial Vamos lá, continuar Já viram esse filme? Super Star Engraçadão, mané Super Star Que a menina fica com o sovaco fedendo Sovaco suando quando tá nervosa Se eu curtir a live do 1 prime William DG Sully, dê-me uma luz Sim Ah, muito melhor Você sabe, um desses dias você realmente vai ter que começar a carregar seus próprios matos O que você tá falando? O que você tá falando? Pô, eu queria que a vida real fosse assim, né, cara Caralho, altas descobertas Quando eu era pequeno eu ficava descobrindo várias paradas assim também Tudo era uma descoberta nova que a gente fazia, mané Caralho, eu lembro uma vez, mané Que a gente descobriu uma nascente Caralho, a gente achou que... Caralho, a gente é nascente maneirona, mané Aí ficamos lá na nascente, né Pô, tomando banho e depois a gente descobriu que é nascente, cara Parece que eles realmente queriam manter algo fora Estamos lá Aqui, dê-me uma mão com isso Eu tenho, aqui você vai Não, depois a gente descobriu que a nascente era um cano furado, mané A gente ficou puto, cara E pegamos uns pedregulhos que tinha Parece que a família da Cripto O padre Godfrey deve estar aqui, então, né? Com qualquer sorte Se você conhece algo sobre a Atlântica das Sands Ele levou-a com eles para a grava Então, vamos encontrar a grava Exatamente O que é isso? Um jogo medieval? Um jogo de jogo? Um jogo de jogo de jogo? Eita Vamos ver o meu negocinho Não, não, sai Drake Isso, a porra é igual o Password do Mega Man Vamos ver Parece que ele estava tentando resolver isso, mas ele nunca terminou Com qualquer coisa? Não parece que tenha sido em nenhum desses criptos Não, agora eles teriam escravidos em seu tombamento Continua procurando. Fênix, né? Eagles. Ué. Tem um cavalo. Vamos pensar um pouquinho aqui. Tem outra coisa aqui, ó. Isso aqui. Aí, um tá faltando. Um tá em cima. Caralho, esse Plus aqui é foda. Esse Plus é foda, mané. Esse Plus aqui... Ih, caralho! Mais Prime, mané! 269! 269! Falta só um Prime. Deseja continuar. Caralho, esse Plus é foda. Esse Plus aqui, pra passar, tem que assinar a termida PSN, mané. Caralho, vamo lá. Caralho, entendi nada. O 8 bichos e o negocinho é águia. Foda-se, caralho. Cadê? Isso aqui? Né? É isso aqui? Isso aqui? Não. Ó, o Pi... 8 e XX... Águia. Foda-se. Aí, esse... 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 Esse aqui... Opa! Dica! Olha como a luz da sua torta está refletindo no pão ali. Ei, o símbolo muda dependendo de onde você está. O símbolo muda conforme o lugar que você fica parado. Ah... Ah... Caralho, ainda não peguei. E aqui? Vamo ver aqui de novo. Caralho, que doideira. Cavalo. Leão. Cabra. Águia. Não. Ué... Calma aí, caralho. Pô, ele precisa soltar a parada pra olhar o negócio e é foda. Você tá com deficiência, Drake. Vamo lá. Pio, 8, negocinho, águia. Pio, 8, negocinho, águia. Deixa eu ver se eu consigo achar algum lugar. Que é... Pio, 8... Não, aqui é... Aqui é, ó... Ó, não é? Pi, águia, 8, negocinho em cima, né? É, pi, águia, 8, negocinho em cima. Foda-se. Caralho. Ai... Caralho, esse aqui é uma pica. Lua. Caralho. Aí, joguinho casual, mané. Joguinho casual. Esse plus tá uma foda, mané. Joguinho casual de fazer plus. Foda-se, ainda não fiz a decifragem. Eu vim daqui, né? Eu vim daqui. Você não sobe aqui não, né, Drake? Não. Não tem nenhum mistério aqui não, né? Águia. Caralho, não. Tem alguma coisa ainda que eu não tô sacando. Ah, tá águia ali. Beleza, cavalo ali. Beleza, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Cavalo de fogo. Cavalo. Cavalo de fogo. Cavalo de fogo. É aqui? Não. É aqui, cavalo de fogo aqui. Tá certo, cavalo de fogo ali. E? Isso aqui é a águia, não é? É a águia ou é diferente? É a águia. Ah, não. Aqui tem os outros desenhos, ó. Ó, o leãozinho da central. Leãozinho da central. Eu devo ter que olhar daqui, né? Leãozinho da central. Leãozinho da central. Leãozinho da central. Leãozinho da central deve ficar no meio. Né? Aí o debaixo do leãozinho da central é esse aqui. Debaixo do leãozinho da central é esse aqui. Que é o... Que letra é essa? Acredito eu, né? É o Y. Onde tem o Y ali? Ah, não. Mas o Y tá de cabeça pra baixo, ó. O Y tá de cabeça pra baixo. Só tem um... Não, tem dois Y. Três Y. Vamos ver pra cá, então. Pra cá... Chavezinha. Então tem que ter o Y. E chavezinha. Leãozinho no meio. Já matei, já matei, já matei. Leãozinho no meio. Sai. Sai dessa porra da minha frente, cara. Qual é o teu problema? Esse é o leãozinho? Cavalinho. Aguinha. Bodinho. Leãozinho. Esse é o... Esse é o leãozinho da central. Quer ver? Aqui do lado é o pi, ó. Não. Aqui do lado é o pi. Ó, pi. Caralho, me fudi. Acho que eu tava errado. Aqui é o pi. Ó, pi. Caralho, não sei, mano. Chavezinha. Ó. Y. Y. Não tô fazendo merda. Tô fazendo merda. E o outro é o bode, né? A águia. Eu consigo... Eu consigo ter certeza. Ah, beleza. Ah, beleza. Eu posso ter certeza da águia por aqui, ó. Então é de lá pra cá. Porque a águia não tem nada embaixo. De acordo com o desenho. Pô, o sub deve tá puto, né? Ó, a águia não tem nada embaixo de acordo com o desenho. Né? Então é de lá pra cá. Então é de lá pra cá. Águia não tem nada. Em cima da águia é o negocinho. Do lado direito da águia é o pi. Né? E aqui... É o negócio. Então o bode maldito é esse aqui. O bode é esse aqui. De lá pra cá. A luazinha. A luazinha. Negócio... Chavezinha. Vamos lá. Diabinho... Cadê diabinho? Chavezinha e luazinha. Só tem um diabinho. Não, tem dois diabinhos. Caralho, que merda, cara. Sai. Bot. Vamos mexer o bot. Eu vou botar o bot em todas as posições possíveis. Vamos voltar aqui. Vamos acertar o game, mané. Porra, voltar. É aqui. Não, não é aqui. Não, não é aqui. Não é aqui porque ele tem... Não, cara! Não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você olhe pro lado, filha da puta. Não. Vamos lá. Vamos lá. Ele fica entre a lua... O oito. Uma lua e um oito. Não. Uma lua... Uma lua só tem uma, cara. Será que eu botei o leãozinho errado, da central? Leãozinho da central. Não. Você só viu uma parada. Ai, caralho. Que comando chato isso. Calma aí, sua bicha. Deixa eu ver o cavalo de fogo. Ah! Não. São símbolos diferentes. O cavalo é aqui, com certeza. O cavalo é aqui, com certeza. A águia. Também é aqui, com certeza. Dica. Não, cara. Caralho. Espera, eu entendo. Os símbolos no chão, mostram os quatro símbolos que devem se aproximar o emblema na ponte. Olha, você apenas movia o emblema, então está no meio dos quatro símbolos. É fácil. Quer que eu faça isso? Oh. Não. Dê-la um enigma. Não, 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 não. Eu nem li, ainda bem que eu não li. Ainda bem que eu não li. Filho da puta quer resolver o enigma, cara. Esse aqui e aqui. O Drake não deixa o maluco brincar, não. Drake, mano. O Drake não deixa o maluco brincar, não, mano. O leãozinho é aqui mesmo. Cavalero. Beleza. E o bode, né? O bode? O bode? Aqui não. Caralho, o bode que está uma pica, cara. Aqui também não é o bode. Porra, é daqui pra cá. Não tem algum que está errado, cara. A lua. Aqui não aparece. Não tem nada. Atrás da águia não tem nada. A águia no meio. Aí tem um oito. Do lado... Esquerdo. E aí tem um pi... Do lado direito. Beleza. E aí tem um... Negócio em cima da águia. Beleza. Aí eu venho aqui. Né? Tem uma luazinha. Tem uma luazinha. Então só pode... Porra... Só tem uma lua, cara. Isso que eu não estou entendendo. Só tem uma lua. Aí esse daqui é o oito. Então tem uma lua. E o oito. Não está batendo. Não está batendo, cara. O oito. Aqui. Diabinho. Diabinho tem dois. Esse aqui não pode ser o... Esse aqui não pode ser o... Porque tem ali o... Só se o leãozinho estiver errado. Mas o leãozinho não está errado, cara. O leãozinho não está errado. O leãozinho da central. Ó. Porque aí... Fazendo assim... Fazendo assim... O... Negócio vem aqui, ó. O bode. Ó. Fazendo assim... O bode vem aqui, ó. Cadê o bode? O bode. O bode vem aqui. Fazendo assim, não. Fazendo assim o bode vem aqui. Esse é o bode. Né. E o leãozinho da central. Ó. Embaixo do leãozinho. Pi. 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 Beleza. Em cima do leãozinho. É o leãozinho da central. É aqui, ó. É naquele H. Porra. Tá berrado o leãozinho da central. Hum. Parece um bode. Parece um bode. Parece um bode. Porra. Ele só matou, cara. Eu não consegui matar. Porra. Imagina Arnaldo DK, mané. Como é que... Arnaldo DK matou essa porra no... Speedrun. Porra. Arnaldo DK matou essa porra muito rápido, mané. Arnaldo DK. Não. Eu não tava nem olhando o chat pra ninguém contar, porra. Arnaldo DK ficou putaço. Desligou o PS. Que isso, cara? Sério? Pô, eu acho maneiro esse... Esse Exploze, mané. Eu acho maneiro esse Exploze. Maneiro. Foi maneiro esse. Pô, porque bota tua cabeça pra pensar, cara. A gente tá... A gente tá acostumado a jogar junto. Um jogo idiota que não faz pra você... Não faz nada pra você pensar, cara. Aí tu acaba ficando até meio retardado. Godfrey... Godfrey é o cara da... Não é Godfrey que é o cara da... Dos Templários, é? É, não é que ele tá procurando a porra das cruzadas? Não é? Godfrey, não é? Fala isso, Web. Eu sim. Isso. Né? Pô, bota a cultura pra caralho, mané. Não é? Isso é isso. Aqui, guarda isso, por favor? Claro. Não é? Olha... É algum tipo de amulet. Tem algo escrito aqui. Fiu. Vamos fazer isso aqui no topo de Lancelot, hein? Sim. Esse é o insíbeado. Esse seria da Alemanha, certo? Sim. Exatamente onde o Francis Drake terá alcançado no século XVI. Poderia ser o nome de uma cidade? Sim, de três mil anos atrás. Sem o resto dessa inscrição, ainda não sabemos onde olhar. Vamos esperar que a outra parte esteja na Síria. Sim, e o Cutter e Chloe podem encontrar. Ah, eu não recomendo isso. Mãe... Bom trabalho, senhoras e senhores. Harris, por favor, desculpe o Sr. Drake do artefacto. Sim, Harris. Vá lá. Agora não é necessário morrer, não é? O amigo seu não acha assim. Vá lá, amigo. O que é isso? Meu Deus. O que diabos? É isso aí? 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 O que é isso aí? O que é isso? É isso aí? A marca de uma reserva de uma reserva para baixo. É isso aí que você tem uma reserva de um avião para baixo. Corneiro, um inscrito. Eu tenho que alcançar aqui. Lhe dá para ir aqui. Cláudia, Cláudia! Temos que encontrar um caminho fora daqui. Sem passar por dentro de mim. Não, não. Subiu, subiu! Subiu, subiu! Dê-me a cabeça! Aqui, venha! Jesus Christ, eles vêm de todos os lugares! Billy, venha! Vamos, vamos! Venha! 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 Oh, Deus! Eles vêm através da cilindra! Venha, venha! Deus, essas coisas são mal! Venha, baby! O que é isso, cara? É a aracanofobia, essa porra! Ok, você está claro. Como é que eu? Você está bem? Você está bem? Sim, acho que sim. Vamos voltar lá. Eu acho que isso é uma boa ideia. Galera... Ai, cara! Desliguei a televisão de novo, mané! Aqui de novo. Ok. Temos que encontrar um caminho fora daqui. Temos que encontrar um caminho fora daqui. Porra, eu achei que aqui... Ali em cima, provavelmente tinha o negócio para dar para o Chief. E não tem. Tem mole. Achei que fosse aqui embaixo. Vou ver se eu posso encontrar um caminho fora. Vou ver se eu posso encontrar um caminho fora. Caralho, o cenário é todo destruído, mas a máquina de escrever está aqui certinha no lugar. Aqui é por cima da onde a gente veio, né? Aqui o Drake não consegue abrir essa porta. Está muito fechada essa porta para o Drake abrir. Oh, eu não consigo. Está muito fechada essa porta. Pra poder resolver os problemas. Ah, foda. o caralho filha da puta voa mano é por isso que eu gosto da uncharter de cara voa tiro no mata caralho olha o sullivan vamos lá cara eu tô pensando em ligar o computador precisa arrumar um cabo hdmi grande acho que tem aqui pra eu ver como é que vai ficar o red dead redemption nas televisão cara cara de uma o pulo uma né deve ser um Sully, temos que sair daqui. Já matamos dois. Vamos lá, Sully. Ah, maluco, isso não é bom. Eles caíram! Pegue-os, Sully! Ok, temos eles. Vamos lá! Vamos! O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? Tente aí, Sully! Vem! Certo! Vamos! Certo! É uma coisa internação? Vamos! Vá! Tinha um cara, tira! Tive! Tira! 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 mano também é matar o selo eu quis ficar olhando para ver o selo e morrer me fudir os caras tentando abrir a porta maneiro né eu tenho a sua volta, corre! eu tenho a sua volta, corre! bora Sully, bora Sully não, caralho caralho não, não é bom e agora? tem uma porta aqui, cara vamos Sully vamos lá caralho, o gráfico desse jogo é muito bonito, cara vai tomar no cu como é que essa porra roda nesse video game, né, cara caralho, né e caralho, fudê ok, né você está bem sim, eu estou bem vamos nos outros lados é ótimo olha lá olha lá eu estou indo é o seu passo Merda, eu pulei, cara Remaster, cheio de gente Serrilhado e Episcale Ué, mas caralho Foda-se Não Vou lá, cara Ah, caralho É técnica pra funcionar, né Se funciona, porra Caralho, esse pulo pra trás é uma pica Igual do Assassin's Creed Vai, vai, Dre Dê-me uma mão com isso Dê-me uma mão com isso Caralho Que isso, cara Passou por dentro de tiro Cadê o Sully? Correndo no meio do fogo, mané Caralho Ele fala Aí o cara entra Caralho, vai queimar também, cara Ei, up here Up here Bora, bora, bora Ah, não, Drake Você vai cair de novo, cara? Você vai cair de novo Vai, vai Pronto Pronto Bora, maluco Bora, maluco Bora, Sully Caralho Se pendura aí Que é o que tu melhor sabe fazer, cara Sully Um pouco de ajuda? Apenas ajuda Apenas ajuda Apenas ajuda Apenas ajuda Apenas ajuda Eu tenho ele! Eu tenho ele! Vá! 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 Continua acima! Vá! Acabou! Não? Vá! Caralho, eu tenho mais! Tá cara, maluco! Morreu! Bora, Sully! Esse todo lugar está indo abaixo! Caralho! Aaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Vá! Vá lá! Ei! Lá lá! Lá lá... Vambora, Nate. Ah, vai cair o chão. Porra, também dá uma pique, hein? Ele até sabe que o chão vai cair. A casa do cruzeiro. Caralho. Vambora. O grande doido do poder está acabando. Caralho! Caralho! Pulei no buraco, mano. Pulei no buraco. Caralho! O grande doido doido, o poder está acabando. Vambora. Go! Keep running, Sully! Come on! Oh, cara! Isso foi perto, hein? Isso foi perto, hein? Você está bem? Oh, sim. Apenas desculpa. Dê-me um segundo. Você sempre parece esquecer. Eu tenho 25 anos em você. Vamos, Sully. Você é forte como um oxe. De qualquer forma, o que é a velocidade? Eles pensam que estamos lá. Eu tenho que dizer... Eu estou perdendo o plano aqui. Lembre-me de novo por que estamos fazendo isso. Não, não, não. Se você está acostumado por um deles, eu estou muito velho para esse discurso. Nath, esses caras estão jogando para eles. Sim? Então? O que? Você só vai rolar para eles agora? Ninguém está falando de rolar para eles. Então, desculpa se você está preparado para morrer, ok? Desculpa, garoto. Desculpa, garoto. Desculpa, garoto. Eu tive você de volta por 20 anos. Eu não vou para nenhum lugar. Obviamente. Obviamente. Eu só quero se sentir que estamos fazendo isso por razões correctas. Você tem sua orgulha toda estrada dentro dessa coisa. Isso te faz você irritante. Eu me falo melhor do que isso. Você vai se derrubar de você. Você vai se derrubar. Ah, dê-me. Dê-me. Provavelmente nos derrubar todos. Oh, não. O que? O Cutter e Chloe. Sully, se nós tivéssemos... Oh, p***. As chances são que eles tivéssemos também. Nós temos uma... A mulher e o outro cara, né? A mulher e o outro cara, né? Em vez de controlar só o Drake. Alguma parte assim, controlar outro personagem, né? Podia ter essa porra. A mulher e o outro cara... A mulher e o outro cara... A mulher e o outro cara... Eu não consigo chegar em qualquer um deles. Alguma parte assim. Alguma parte assim não está certo. Esquirei o tempo que esse lugar abriu, senhor? A mulher e o outro cara mais precisa. Nós temos uns alguns minutos antes que a transporte inéditação. E aí, melhorarmos a duro. O chão foi fechado. Ok, então sabemos que não somos os primeiros aqui. Sim, só que Marlowe e Talbot acham que estamos mortos. Nós temos o elemento de surpresa. Não é um problema. Certo. Então, nós nos deslizamos e descobrimos onde estão pegando Chloe e Cutter. Se eles estão pegando... O chão é fechado, Sully. Eu estou dizendo, esses caras não parecem como os homens que estão pegando. Vamos só para o melhor caso, ok? Porra, esse Drake é mó porcalhão, mano. Porque tu vê o Sully, tomou banho e trocou de roupa. O Drake está com a mesma roupa do incêndio. E tipo assim, eles andam por aí... Caralho, com o mó... Pistolão, mano, aparecendo. Parece até miliciano. Caralho, nem esconde a porra da pistola. Vamos lá. Caralho, foda, né, cara? Caralho, foda, né, cara? Caralho, foda, né, cara? Nós não estamos chegando por aqui. Está fechado. Eu me amarro nessas partes, assim, mais... Tranquila, né? Opa, cuidado aí, cara. Cuidado aí, cara. Você está meio louco. Não. Porra. Como é que vocês chegaram aqui, cara? Ah, vocês escalaram essa merda aqui. Vocês são escalador, filha da puta, que eu sei. Matei o três. Ah, tá. O drink nunca entra pela porta da frente, né? Ele chega na tua casa pra fazer uma visita. Tu fala assim, vou abrir a porta aí. Aí, tum. Aí, cara, quando tu vê, ele já subiu pela porra da... Da parada, tá lá dentro da tua casa, na varanda. Caralho, olha isso, cara. Eu não sei se eu tô... Eu não sei se eu tô ficando abismado com esses jogos. Porque eu tô acostumado a jogar no monitor pequenininho, né, de 27. Né, aí eu tô vendo a parada na televisão grandona, pô. 55 polegadas, caralho, pá, que é LED, 120 Hz, porra. Não sei. Caralho, HDR. É muita humilhação, né, uma TV dessa. É muita humilhação, mano. Pô, esse é um castelo, né, cara? Cadê os guardas? Caralho, você pega a dublagem. Tipo assim, eu joguei três jogos que, caralho, vamos fazer um mal tremendo, né? O Uncharted 1 nem tanto, mas o Uncharted... O Last of Us, o Drake 2 e o Drake 3. A dublagem desses jogos faz um mal do caralho. E o Red Dead Redemption. Porque, caralho, quando eu vi a dublagem do Final Fantasy VII, eu falei, caralho... Porra, cara, capricha aí, né, maluco? Porra, a dublagem disso aqui é foda, cara. Porque sabe qual é a diferença? É... É porque a dublagem dos jogos da Nautidog... Eles são feitos através da atuação do ator. Né, os caras estão lá atuando. São atores de verdade, né? E do Final Fantasy, por exemplo, provavelmente não é. Deve ser a pessoa que pega as falas ali e grava. Entendeu? Não tem uma atuação. Aí a parada fica mecânica. Get down, Merc! Porra, ninguém fala desse jeito, né, cara? Tá foda. Ele não disfarça não aí, vira Prime nessa porra, hein? Cês tão disfarçando pra caralho, cheio de miguezinha. Eu vi os Prime dando Prime pra Dinossauro Gamer, tá? Pô, os caras já tão me esperando, cara. Quadrado? Porra? O nego gosta de redublagem, é, mongol? No Gears! No Gears também é... No Gears também é... Acredito eu, né, que seja atuação. Porque a dublagem do Gears também é bem feita pra caralho. A voz, né, do Gears. Eu acho que o que estragou um pouco a minha experiência do Gears 5 e do 4 foi a própria dublagem em português. Eu tenho que jogar aquela merda em inglês. Na dublagem em português, eu não curto muito. O cara tá ali escondido igual um retardado. Ele nem percebeu que eu tô aqui, que eu sou o Drake. Foi esse game aqui que o Zangado jogou no... No Easy e falou que a inteligência artificial era ruim? Foi esse game aqui? Foi o 4? É porque, maluco, caralho, inteligência artificial é uma foda reclamar. Inteligência artificial é uma foda reclamar. Eu trabalhava com um cara que o irmão dele era... Ele tinha uma empresa de software, né? Tem ainda. E o irmão dele trabalhava numa empresa de cassino. De jogos de azar em inglês. Na Inglaterra, né? No caso. Aí uma vez ele me mostrou um jogo que o cara tinha. Que, tipo assim, era uma numeração. Aí você escolhia uma bolinha, né? Aí a bolinha tinha que cair no número que você escolheu certo. Já escolhi o 10, a bolinha ia caindo assim. Só que a física da parada era perfeita, assim. Você via a bola caindo, você fala assim, caralho, a física é perfeita. Só que no código do jogo, ele era colombiano, ele. O irmão dele também. Quer dizer... É meio óbvio, né? Aí ele falou assim, mas olha só aqui o código. No código tinha uma parada que você escolhia exatamente onde a bola ia cair. Né? Tipo assim, era tipo uma linha que eles deixavam desativada, né? Na época ele me explicou lá, porra, era em C Sharp. Eu não entendia muito bem. Tipo assim, ali você conseguia escolher onde a bola ia cair. Apesar da parada ser aleatória, você conseguia botar lá. Não, a bola vai cair... A bola nunca vai cair no 10. A bola nunca vai cair no 3. Tá ligado? Meu caralho, teu irmão é uma filha da puta, hein? Mas a física da parada era tão bem feita, que você acreditava que a parada era real. E também ele me mostrou uma parada uma vez de inteligência artificial. E era foda. Foi uma das primeiras paradas de inteligência artificial que eu vi. Que ele fez tipo um joguinho. O nome do jogo era Formigas. Era Hormigas. Né? Que era em espanhol. Aí, tipo assim, as formigas tinham que encontrar qual era o melhor caminho. No meio de um monte de relevo. E as formigas iam igual os Lemmings. Vocês jogaram Lemmings, né? Ninguém jogou Lemmings nessa porra. Então as formigas iam andando assim. E elas conseguiam ter noção exata de qual era a menor distância que elas iam percorrer. Eu achei aquela porra sensacional. Eu falei que era... É sensacional. Sensacional. Agora imagina... É uma coisa que eu sempre fico pensando assim. Que eu sempre quis saber. Que eu sempre quis saber. Como é que é feita a inteligência artificial de um jogo de futebol, cara? Como é que é feita a inteligência artificial de um jogo de futebol? Isso daí eu não sei. Não consigo entender. Não passa pela... Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia de como é que é feita essa porra. Achei que fosse assim. Então vamos lá. É plus essa porra? What the hell? Não, it's just a light. Apareceu a dica ali e eu não olhei, né? Tava conversando. Dica, deixa eu solentar. Porra, isso eu sei, caralho. Banheiro de mulher, banheiro de homem. Não. Dica. Deixa eu subir de novo aqui, né? Eu consigo subir de novo aqui, né? Pode ser alguma coisa aqui em cima. Que eu não prestei atenção. Porra, boa dica, hein, cara? Deixa o Suily entrar. Eu sei que o Suily tem que entrar. Por isso que o Arnaldo dê cada Rage Kit nos games da... Da Sony. Da Drake. Dica, deixa o Suily entrar. Porra, a Suily tá do outro lado, cara! Porra, esse velho em vez de gritar... Porra, que imbecil. Porra, ajuda-me com isso. Porra, ajuda-me com isso. Porra, vamos lá. Vamos lá. Sully, por aqui. Sully, por aqui. Nos equipamentos. Mas eu preciso pegar as conquistas também, mano. Porque eu estou sendo humilhado pela galera do... Do 980G. Ó o... Godfrey. Coletável pro Chief. Porra, o Drake, mané. Ele tem uma cinturinha fina, né, cara. Ele tem uma cintura, claro. Ei, veja lá. Lure-me-se. Lure-me-se. Agora lá. Chec'o lá, né? Lure-me um minuto. Vou ver se. Chec'o lá. O que é isso? Você não tá me vendo não aqui, cara? Mó cabeção? Ah, era só a luz que tava aqui Opa, coletável pro Chief Caralho Drake, sorte que o maluco é retardado também, né? Caralho Drake é ruimzão, mano Ele jogou ele Ele jogou ele uma granada no maluco, mano Filha da puta, cara É 41 minutos, mano Eu vou soltar um comercial Que eu tô seguindo as As dicas de sucesso De Alanzoca e companhia Comercial Chegou a hora dos comerciais Vou tankar Alpatino Alpatino Ou X-Men Que apareceu aí Alpatino Tanquei Alpatino CBF é foda Tanquei nada Primo mais velho Primo mais velho O Midas Primo novo Tem mais nenhum Prime não aí, porra? Você não quer virar Prime nessa porra não, caralho? Isso é porque eu não descobri aí dos Prime que tão sendo Prime de outros Que caralho Que caralho? Que caralho? Que caralho? Lombra geral na porrada Viu a vergonha do FIFA com a liberta? Viu? Vou falar dessa porra Tá Isso, isso Beleza Aqui Viu? Vou chame o lock Crap, vamos lá. Sully, me ajuda. Esse lugar está escondendo com agentes. Chloe e Cutter poderiam estar em problemas real. Onde poderiam estar? Não, aqui a gente já passou. Ué, aqui foi de onde o Sunavan veio. Caralho, a atmosfera do jogo é bem legal. Caralho, eu não consigo entender porque a gente não tem mais jogos assim, né? Pô, dá pra tu fazer tanta coisa, cara. Eu acho que é falta de grana mesmo. Pô, você não tem celular não, cara? Eles nos embutaram no chateau, era uma caixa. Sim, nós pensamos que eles devem ter seguido você também. Bem, sim, eles definitivamente estão aqui. Sim, sem brincadeira. Então, nós talvez precisamos pensar em manter ela um pouco. O que aconteceu com vocês? Nós estávamos tentando encontrar você por mais de 24 horas. Oh, certo, eu preciso descer minhas minhas minhas. Você está usando um telefone pré-pado? Mano, esses contratos são um cumprimento completo. O que? O meu está rompido. De novo? Olha, esqueça tudo. Você nunca vai conseguir ver se você está rompido. Eu vou ficar aqui. Não só a rede de espiais espiais estrelas até aqui, mas eles estavam todos parte de algum tipo de sociedade hermética. O Serviço de Escola do Carto Britônico, a Escola da Norte, o Clube do Céu de Hell, o Ordem do Cão de Dorm, eles estão todos conectados. Então, John Dee... E o Francis Walsingham, Walter Raleigh e até o seu amigo Drake, eles estavam todos lá. Mas para eles, é tudo sobre o poder. Controle seus inimigos através de espiais, decepção, medo... Espera, espera, espera... Então, Marlowe e sua equipe... são o mesmo ordem secreto, 400 anos atrás. Vamos para a procurada, por favor. Sim, nós realmente precisamos continuar. Claro, claro. Aqui, olhe. Quanto é superior. Quanto é inferior. Quanto é inferior, quanto é inferior. Essa é a chave para tudo isso. Precisamos chegar ao ponto alto deste castelo. Gus, as ruas. Bem feito. Vamos lá. Devemos poder encontrar o caminho para a Crips com esta clave. A entrada tem que estar escutada aqui em algum lugar. Crips com esta clave. Crips com esta clave. Então, precisamos fazer o caminho... Olha! Oh, porra! Bollocks! Descubra! Agora o que? Ok, a única forma para a Crips com esta clave é através deles. Great. O que aconteceu com aquele plano de desespero de desespero de desespero? Você quer? Não podemos descer agora. Sim, não quando estamos tão perto. Vamos, vamos encontrar um caminho ao redor deles. A mulher tocou... A mulher é meio estranha, né? Você percebe que os polígonos do jogo, dos personagens... Ainda são meio datados, né? Mas, tipo assim, eu acho que eles... Eles se movimentam muito bem, cara. Para a época que era, porra. Olha o Sullivan querendo me entregar. Abaixa ai Sullivan! Não... Não! 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 Que cagada Pô, tô com má vontade de comer aquela batata do McDonald's Batata do McDonald's não, mano Caralho, não sei de onde eu tirei a batata do McDonald's Tô afim de comer a cebola do Outback, mano Toma ele, filha da puta Pô, sabe um jogo que eu queria muito jogar, cara E não Não joguei ainda Aquele Splinter Cell, o último Splinter Cell é um jogo maneiro, né, cara E eu não joguei Porra Sullivan entregou Tá jogando uma granada de volta, pressiona em triângulo Caralho Tomou ali uma cabeçada Caralho Me fugi Caralho qu bize A CIDADE NO BRASIL Há uma entrada na base da toalha. Bem, vamos ir para a toalha e ver o que temos. É igual velberã, é igual velberã. Não é fome comum, porra. Bolacha, que porra, bolacha. Ah, uma bolacha é coisa de paulista, uma bolacha é coisa de viado. Bolacha. Eu achava que bolacha fosse aqueles Ruskin Amabel, só aquilo ali era bolacha. Porra, bolacha, cara. Virem Prime, só falta dois Prime pra gente alcançar o teto máximo de Primes permitido na Twitch. Os caras vão ter que reprogramar o código da Twitch pra poder botar mais Prime nessa porra. Que é muito Prime, mano. Vem, segue-me. Vem, segue-me. Vem, segue-me. Vem, segue-me. Vem, segue-me. Passou por dentro do cara, tiro. Caralho, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Também é um monte de tiro de costa, mano. Ah, caralho. Também é um monte de tiro de costa, mano. Vai ficar todo mundo olhando. Não consigo acertar o cara. Vocês estão olhando? Caralho, esse aí foi igual ao Debaran. Não posso bater em alguém que já está morto. Caralho, esse cara está linchando o maluco. Olha isso. Olha isso. Caralho, que covardia. Suílio é covardão, mano. Aí, mais um Prime, mano. Falta só um Prime, mano. Falta só um Prime. E fudeu. Caralho, a pôr estourou na cara do Drake. Caí. É para fazer uma andadinha. Caralho. Que doideira, cara. Não, não, não. É para descer aqui. Desce mais, Drake. Essa tua andadinha está pica aí, Drake. E vai, também... Para andar de S. Os caras estão me atirando, cara. Caralho, maneiro, né? Mais um. Não, que volta, cara. Para a esquerda, porra. Volta pra corda grande Caralho Volta pra corda grande Bora, Dre Pular na janela da esquerda ali Aaaaah Ué, aquela outra lá, devia ser coletável, né? O Chief lá Surpresa, madaf***er Workin' on it Whoa, 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 whoa Aaaaah Whew Voltei Pô, cês tão tudo doidão, cara O maluco endoideceu aqui Não é pra cá que tem que ir Caralho, que doideira Clipa sub Tá igual, tá igual subatite fumado, mano Ai, caralho Caralho, que doideira, mano Não sei pra onde ir Fala alguma coisa aí, Sanavan Caralho Ué, era por aqui que eu tava indo, né? Tava vindo por aqui, né? Ó Aaaaale Não, não, não Aqui é descida Uma porta Uma porta E caralho Ninguém pra me ajudar, Sanavan e companhia Pô, o Drake é pequeno, cara Qual é a altura do Drake nesse game? Qual é a altura do Drake nesse game? Quem sabe? Um metro e setenta e sete Um metro e oitenta e dois Porra, não é não Mas ele é muito pequeno, cara Ah, agora você chega, né? Ele é do tamanho da mulher, quase Nao Trezentos prime, mano Trezentos prime, mena Trezentos prime Altura do sotelo Altura do Nando Moura Ae 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 Somos alvos fáceis aqui Valeu aí pela galera que é Prime Agora só falta uma coisa Só não sei como é que Para receber do Twift Pô, eu queria muito conversar Com alguém Queria conversar muito com alguém Que é Que entende da plataforma Que ganha Que ganha dinheiro Entender porque a galera está saindo Por exemplo, lá a Dinossauro Game Que a gente fez o ganho aqui ontem Ela Saiu do Youtube E cagou para aquela porra Não quis voltar Eu queria entender Por que o nego faz essas paradas Será que eu estou muito errado De estar lá naquela porra ainda Vê? Vê? Como é o above, como é o below Nós estamos definitivamente no certo lugar Sim, sim, mas no certo lugar para o que? Bem, os Crusaderes teriam escravado a entrada Para a Crips, em algum lugar de vista plena Passou uma estrela cadente Sim, sim, simbolo Se você usar o escopo, dê-la em volta. Eu vou encontrar. Eu vou usar. Então, temos que achar a Estrela do Norte. Usa maior. Com um monte de brilho genérico aqui, é difícil de eu achar a Usa. Aqui, ó. Essa aqui. Achei. Vamos lá. Hoje, ele não termina nesse Plus. Aqui tem um Penta. Penta não é X. Só precisa encontrar o atleta do pequeno Dipper. A Estrela do Norte será a mais brilhante, no final. Tá, beleza. Essa é a constelação. Calma aí. Tem outra ali do lado. Ah, tá. É a do lado. É essa aqui. É essa aqui. Eu encontrei. Ok, agora vamos ver se podemos encontrar essa entrada. Deve estar direto abaixo da Estrela do Norte. Ué, tem que descer aqui e ir lá? Aqui está. Bem, isso não está em plena vista, certo? Ahm... Caralho! Sim, apenas um minuto. Não pode ser tão simples, não é? Nate! Cuidado! Cuidado! Caralho! Corra para nós! Corra para nós! Vamos lá, vocês, rapazes! Jesus! O que o diabo está acontecendo com esses caras? Eles estão destruindo isso, por favor. Continua a ir! Aí! Eles estão em plena. Eles podem fazer uma linha de rosto. Não enquanto eles estão atingindo a nós. Nós não podemos! Não. Não! Não! Vamos pegar aquele esforço! Hã! A gente está em plena! Não! Não! Não. Não vai haver nada que resta dessa maldita coisa quando eles estão chegando. Alguém pegue aquele rifle! Alguém pegue aquele rifle! Alguém pegue aquele rifle! Alguém pegue aquele rifle! Esses caras não derrotam! Mais um? Alguém pegue aquele rifle! Cadê esse outro? Certo! Temos que ir agora! Temos que ir agora! Prontos? Vamos lá! Certo! Tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos! Ah, onde estão eles? Ei! Ei! Aqui! Vocês estão bem? Sim. Nós vamos encontrar um caminho para conversar com vocês. Cuidado! Cuidado! Crap! Ei! Ei! Olha! Eles já saíram por lá! O que é Sully e Chloe? Eles estão bem! Olha! Olha! Está lá! Nós temos que ver! Não, eu não acho que isso é um fim que ele foi. Estou morto. Certo. É melhor fazer isso em quieto. Porra! Ah! O tiro está matando, cara! Está aqui já, filho da puta! está! Tudo agora! Viu bem! Isso aqui deve estar presente ao lado! Desculpa! Cof! Agora vai para usar o toque! Oh! É forts! Caralho, aí é uma pica, né? Isso a mídia sonista não mostra. Isso a mídia sonista não mostra, aí, falta só nove, hein, falta só nove Primes, hein? Eu sei que vocês estão escondendo o Prime, eu sei que vocês querem dar o Prime pra Dinossauro Gamer. Olha lá, eu sou o Dinossauro Gamer, sou o Dinossauro Gamer. Mas a melhor coisa que vocês podem fazer é dar o Prime pra mim. Eita, caralho. Melhor coisa que vocês podem fazer. Já dei, Otávio. Dá de novo, porra. Deu pouco, cara. Faz conta fake, de Prime fake, cara. Pô, e essas porra de bot aí que o Nego fala que o Nego tá usando em live, cara? Essa porra é verdade? Eu não consigo acreditar nessa merda, cara. Pô, o Nego mandou pra mim lá, ó, esses caras aí, Duffy, Duffy, o maluco fez um vídeo lá de uma... De uma hora falando de mim lá, do Xbox, que eu estava errado. Aí o Nego mandou uma porra lá, caralho, que o cara usa bot, caralho, que porra é essa? Eu até me inscrevi no canal do cara, eu até me inscrevi no canal do cara pra ver depois do vídeo. Aí o canal do cara tem 50 mil pessoas, eu acho. Aí ele apareceu uma live ontem lá, apareceu pra mim, tinha 1.300 pessoas assistindo. Eu falei, caralho. YouTube é uma pique, hein, cara? 1.300 pessoas assistindo assim no YouTube é uma foda. Eu não sei se é verdade essa porra. Que Nego usa bot, cara? Se você cair, você vai morrer. Usa bot ou não? Que canal é esse do Duffy? É canal Xbox, é o Xbox canal, uma porra assim. Vamos lá, por aqui. Você conseguiu. Isso é... Sim. Oh. Eu sei que não poderia ser assim. Por favor, por favor. O que é a história que eu tenho aqui? O que é a história que eu tenho aqui, cara? Nós estamos perdendo alguma coisa. Ei, peraí, peraí. As statues, você vê? Uma mão em cima, uma mão em baixo. Sim. Olha, por cima, por baixo. É o mesmo tema de novo e de novo. Então, apenas uma outra pimenta no caminho? Não, certamente parece assim. Vamos ver o escopo de novo. Sim, claro. Obrigado. Tem que vir aqui. Aqui é o símbolo de novo. Aqui é o símbolo de novo. Vamos lá. Little deeper, star. Tá, e aí? North star. Blame it on the falling sky. Blame it on the satellite. Hum, 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 hum. Ele tá procurando um símbolo. Um símbolo. E, caralho. Por causa da estrela, cara. A estrela que era o ponto. Must be something down in the castle itself. Some sort of emblem or symbol. Emblem or symbol. ceremonial. Hum. 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 A gente estava lá do outro lado, né? Já não sei mais onde a gente estava, mano. Cara, o cenário é muito grande. Será que eu vou ter que entrar ali? Vamos tentar entrar ali. O que você está fazendo? Está lá. Aqui em cima! Ah, tá. Não é por aqui, então, né? Não. Seu maluco chiou é por aqui mesmo. Porra, mas aí... Ah, será que é esse símbolo que eu tenho que procurar? Não. Vou procurar o símbolo. must be something down in the castle itself. Some sort of emblem, or symbol? Wait Yeah, there As below, so above Alright So now move the scope upward What do you see? I don't see nothing Carole, too, Torton Yeah, those pillars That's got to be it Alright, let's go over there and check it out Yeah, we'll meet up with Sully and Chloe on the way They're over there! Shit! Shit! Come on Charlie, we can't stay pinned down here We've got to move Oh, shit! Where's he coming? Hey, it's Sully! Carole, Sully! Matamos em geral Com... Aquele ali não morre É mortal, filho da puta Isso aí, Sully Atira nesses E aí Que perfeira Ok, Sully! Mas... Get off the puzzle Torei Não é? E aí Toma Coloque ele abaixo! Certo! Caralho! Caralho, Sunny! Não me acerta não, maluco! Que isso, cara? Tu não morreu não, filho da puta! Por qual lado que eu devo ter que ir, cara? Por aqui não, né? A música! Ok! Certo! Os caras aí, Sunny! Não vai, né? Sim! Esquecendo! Inscreva-se na torre! Inscreva-se na torre! Cabe-se na torre! Cabe-se na torre! Cabe-se na torre! É uma torre! É uma torre! Ok, ok! É uma torre! É uma torre! É uma torre! Cripto-entrante deve estar aqui em algum lugar. Bem, o que o Lawrence tem que dizer sobre isso? Ele não. Isso é tão longe como ele chegou. Então, qual é a nossa chance? Simbólicamente, dois pilares são usados para marcar um português. Bem, qual dois? E um português para o que? Bem, outro estudo, um lugar sábado, um lugar de iniciação? Oh, não parece que isso é divertido? Ei, talvez por um lado. Sim, tudo bem. 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 Não. Dê-la comigo. Boa. Agora o jornal. Obrigado. Não acredite, Drake. Quem é o Charlie? Quem sabe. Não, não, não. Caramba. Ele vai. Como no mundo? Ei, Charlie, você está bem? Hein? Charlie? O que? O que? Olha isso. O que? O que? O que é isso? Vamos esperar que ele não tenha uma grande dose. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É fácil. Olha aí. O que? Charlie? Aqui. Vamos. Vamos agora, ok? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele está caindo. Não, não. Não, não. Eu não sei que você me levou. Ninguém está levando você para onde. Não, não. Vem com a gente. Ok? Sim. O pão está esforzando. Não podemos ficar aqui. Tenemos que ir. Como? Nossa única esperança é encontrar a entrada da criação. Ótimo. Algumas ideias? Bom, o Charlie estava se aproximando. Eu só não sei o que. O pão da magia. Oh, cara. Sem o seu jornal, nunca vamos encontrar. Só deixa eu pensar. Ok. Hermes. Da Grãs. Hermes. Quer dizer, pilar. Eu acho que temos essa parte. 7 pilar de sabedoria? Entre a misericórdia e a misericórdia. Espera. Nós temos isso tudo errado. Não é o espaço entre os pilar. É o pilar meio. Balance? O que? É o livro do Charlie. A pilar de balance entre os dois extremos. Entre os negros e o branco. A água e o fogo. A menina e a menina. O meio. O meio. O meio. O meio. Dem-me uma mão com isso. Vamos lá. Não. 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 Não, não. Não. Está tudo bem, Charlie. Vamos lá, cara. O caminho, o caminho, o caminho. Aqui, aqui. Parece que vamos ter que arrastar por aqui. Vocês dois vão atrás. Eu vou ajudar o Charlie. Vamos, amigo. Você está bem. Vamos, amigo. Você está bem. Onde você está me levando? Eu vou chegar lá. Por que você está fazendo isso? Vai ser bem e sim, amigo. Stop em meando. Você está bem,ça ir. E desculpando. Desculpando, Charlie. Ok, estamos chegando. Espere. Outra caminho mais à frente. Vê isso, eu tenho ele. Vamos lá para você. Vamos lá, amigo. Já estamos cerca de perto. Just... Just... Não, está bem. Não, está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bem. Está bem. Parque, parque. Eu não posso... Eu não posso dormir. Eu não posso dormir, eu não posso dormir. Eu preciso sair, eu preciso sair... E caralho, olha a cara de Godfrey Caralho, maluco Imagina o trabalho de fazer um jogo desse, né, cara Caralho, a gente tá acostumado hoje em dia com jogos tão simples, né, cara É, o trabalho de fazer uma porra dessa, né, só de fazer esse cenário aqui Imagina o trabalho de você fazer esse cenário, cara Ah, cara Mas esse jogo é simples Não, não é um jogo simples, não Tem muito diálogo Tem muitos cenários, entendeu A mecânica dele é simples de, pô, pular, atirar e pendurar Ih, caralho Qual foi ela, qual foi ela Certo? Justa, pariu Certo? Escute, é muito simples Eu não quero atrasar você, Charlie Eu não vou atrasar você, pariu Cabeça, é, Drake Charlie, nós podemos atravessar isso Apenas calma aí, tá, certo? Não Tomando bola, Charles, tá, tomando bola, Charlie Não Tentando bola, Charlie O que é isso cara? Jesus. Oh, meu Deus. Eu vou te. Eu estou bem. Eu estou bem. Nath, Nath... Nath, Nath, não, eu me desculpas, eu me desculpas. Eu me desculpas. Onde está? Espere-nos. Você não vai... Você não vai me escutar, vai? Como um cachorro. Vamos tentar isso novamente. Eu vou primeiro, essa vez. Caralho. Eu me segui. Não, eu não vou colocar a minha espalha em você ainda. Depois de você. Oh, ótimo. A próxima coisa que eu sei, você vai colocar essa espalha em trás da minha cabeça, me dizendo sobre os rábados. Ei, joga bem, garotos. Sim, vamos lá. Você está quase chegando. Vamos lá, vamos lá. Eles estão procurando por nós. E aí... Ah, tá. Para mim era para pular não. Ah, é. F****u. Esses pluses que são uma pica. A Rinaldo D.K. não consegue passar de nenhum desses aí que o nego falou. Parece que essa coisa deveria virar, não é? Isso é mais do que apenas um cripto. Esse quarto parece um tipo de dispositivo antigo. Onde está meu negócio? Você me deu para Talbot, não você lembra? O que? Não, eu não. Sim, você veio também. Ah, porra. O que é isso? O que é isso? Olha esses canais. Parece que eles foram para água. O que é isso? Eu encontrei um caminho. Um caminho para a terra. Um caminho para a terra. Não vai matar, não, filho da puta. Veja algo lá? Várias guardia puree. É, eu espero que nós pudemos ter gostado. Eles parecem como algum tipo de projeções. Estão marcando posturas no globo. Vamos pegar que as outras feitas. Mais uma coisa para ir. Apenas um só. Um último. Incrível. As balas não se encaixam com nada. Vamos continuar. O que é isso? Não tenho certeza. Não, as aranhas. Oh, não. Por favor, por favor me diga que você vê eles também. Sim, eu vejo eles. O que você faz, não deixe eles tocar você. Sério? Só fica no aranhas. O que você está fazendo? Você deveria ser capaz de fazer isso para aquele brazo se eu for para ele. Você não. Eu vou esclarecer o caminho para você quando eu chegar lá. Se você quiser, hein? Você é mental. Nós temos que ter a água flutuando. Você tem uma melhor ideia? Se você derrubar a tocha, você pode ligar o brazo. Vamos lá. L1 enquanto segura a tocha para ver onde você jogará. Não, não vou conseguir jogar. Tá, isto é difícil. Com switchобщago. V sabe de novo. Aqui eu consegui. E fechou aqui Hum, eu posso pular lá, né, agora Parece que há outro brazer lá, eu acho que você pode pular a torta lá e ligar Que bom Eu acho que você pode pular a torta lá, eu acho que você pode pular a torta lá Beleza, é hora Ué E apareceu outra tocha Caralhá, tem uma corda aqui, ó O que você está fazendo? Nath, estão perto de você Arrependa, Nath, eles estão no ambiente E aí Porra pra mim é morrer ai caralho sobe cara E aí E aí E aí E aí E aí Vou botar aquele último futebol Já vai precisar Vá lá do outro lado, maluco. Vamos dar uma arma. Aí vamos. Aí vamos. Ah, Charles, nós temos que nadar. Não importa, Charles. Oh, a criança não gosta de ficar frio. Aí vou botar mais um Comercial. 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 Mais um comercial. Caralho, o canal que menos dá comercial é o meu, cara. Não fode. Menos dá comercial é o meu. Tancou. Tancou o caralho. Você não é nem Prime. Não vem com essa de Tancou, não. Não vem com essa de Tancou, não. Carrozeiro do caralho. Olha o Patino é o caralho aqui. É a D-Block. Então, mas ali no meu computador eu tenho a D-Block. Se bem que eu até estou largando, estou parando de usar o Chrome, cara. O Chrome está uma merda, cara. Ontem eu queria ver Dinossauro Gamer. Pô, o Chrome estava travando pra caralho. Aí eu abri o Edge. Pode estar funcionando perfeito. Não existe só a D-Block, mano. O Edge atualizou, só uso ele. Pois é, está bem melhor. Firefox pra Wayland não dá propaganda. Aí terminou. O Rap do Poderoso. O Rap do Poderoso eu fiz, mano. Eu fiz o Rap do Poderoso. Tá escrito lá no meu computador. Vamos lá. Mais nenhum Prime aí não pra entrar? Mais nenhum Prime? Eu odeio ficar frio. 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 Ah, é far que nem o Drake. Quem entra na água não fica frio. One more Soldado, sabe? Ok, mais outra próxima coisa. Um mais. Um mais. Tudo bem. Agora, agora cimando. F Natürlich parapromos, pop褪ал! Essa foi ela meio. Projetos podem se encaixar com as marinas. Vamos, dê-la uma vez. Incrédible! Porra! Como é que os Willivan parou lá em cima, cara? Como é que os Willivan parou lá em cima? Esse Sunnaval é uma pica, esse Sunnaval Aqui vamos! Aqui vamos! Pô, eu acho que o jogo tem outros personagens assim que andam com você, eu acho bem foda, né? Tipo Resident, assim, quando aparece outro personagem, viu? Caralho, maneirão, mano, aparecer outro personagem Pra te ajudar, né? Naquele Ivo e Ferri não tem ninguém Tem só o Diego do Adrena que não faz porra nenhuma, Jô É isso? É isso? Sim, parece que é o que na França Sim, ótimo, vamos abrir Aqui está O que eu te disse? Vamos ver a outra parte Sim, sobre aquele... Talbot tem O que? Eu te disse, como ele nos embutou no chateau É quando ele levou Então, por que nós mesmos os dois? Não, não Dê-me um pouco de crédito Aqui Aqui Aqui, você vê? E com a inscrição completa Nós sabemos exatamente onde irá em Yeba Muito obrigado Muito bem Ficou bem Sim, sim, tudo o mesmo Eu acho que eu vou continuar com essa Ok, vamos sair daqui Continua olhando, eles devem estar aqui em algum lugar Devemos nos seguir Devemos esperar que há outro caminho fora daqui Oh, há um draft aqui Há um draft aqui O que ela falou que tinha aqui? Eu não consigo entender Eu não pensei... Não consigo entender O que ela falou que tinha? O que ela falou que tinha? Mas eu não estou... O fogo está indo para lá. Aqui é... Eu não tenho muito tempo. Vamos, vamos! Muito obrigado, eu vou pegar isso. Vamos, vamos! Coloque suas armas. Sim, eu não acredito. Bem, então. O que um dilema. Nós parecemos ser um equilibrado. Até que os restos dos meus homens aparecem. Podemos esperar. Oh, não. Vocês? Charlie? Oh, meu Deus. Isso muda coisas um pouco, não é? Não deixe suas armas. Não, não. Não. Espere. Espere. Ok? Ok? Agora, isso é melhor, não é? Coloque ele. Você filho de uma espécie. Meu prazer. Espere para a torre. Cara, matou geral. Meio! Um! 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 Talvez nos dê uma espalha ou algo. Vamos, Cutter, você não pode fazer isso. Ok, o que podemos fazer? O que podemos fazer? Charlie? O que diabos? Você não chegou muito longe, não é? Passa-o. Ficou-se. Não há nada que podemos fazer, garoto. Jesus, isso é indivíduo. Oh, Cutter. Eu tive tantas esperanças para você. Sim, certo. É verdade. Você tinha potencial. Agora... Bem... É engraçado como as coisas funcionam, não é? Você perguntei a minha confiança, e agora nós nos encontramos aqui. Como se fossem no cartão. Como se fossem no cartão todo o tempo. Não há nada mais de esqueça. Charlie, não. Ficou, Ficou. Ficou, Ficou. Ficou. Não. Não! Ficou, Ficou! Ficou! Não toque! É rompido! Eu sei que é rompido! É fácil de fazer, Nate. Nate, olha isso. Oh, o que diabos? Ok, não podemos ficar aqui. Deixem-me a arma, eu vou matar aqueles bostos. Não tem jeito, nós vamos sair daqui. Eu tenho ele. Você tem? Ok. Vá! Como isso é possível? Eu o peguei naquele desgraçado... ...nancy boy! Você é desculpa? Eu o peguei naquele docento. Siga! Nancy boy! Você é desculpa? Eu o peguei naquele docento. Vamos sair daqui! Vamos lá! Vamos lá! Vou embora! Eu vou ir embora! Eu temos mas! Meu Deus! Eu vou abrir! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora eu não tiro! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu estou indo embora! Eu vou embora! Eu vou embora, olha! O que é isso? Sai cara, para de grudar nas coisas maluco O que é isso? O que é isso? Ajuda-me com a porta! Ajuda-me com a porta! O que é isso? 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 Vamos lá, nós temos que sair daqui! Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É um pouco mais longe. Ah, não. Ah, não. Ah, não. É fácil, não é? É fácil, não é? É fácil, não é? É fácil, não é? Ah! Ah... Ok, ok. A bus. Estamos levando a bus. Bem, isso não vai atrair muita atenção. Bom dia. Não vale o preço de prensa, galera. Vamos lá. Um... 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 Ok. Ok, ok. Ok. Ok, eu tenho isso. Você é feito a bora. Ah... Aqui eu vim! Solly, sai aqui! Ah, não é? Não, 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 não. Não, não, não. Não há jeito que eu deixo eles verem. O que é com você? O que você está trying to prove? Não estou trying to prove nada. Certo. Não estou trying to prove nada. Nada. O que é o plano, kid? Ah, eu acho que eu vou para Yemen. Você está com isso? Claro que eu estou. Claro que eu estou. Temos que encontrar um caminho rápido. Não, não há isso. Será que eu sei que eu posso chamar? Quem? Oh, não. Não, não, não. Você tem uma melhor ideia, eu estou aqui. O que é... Não. O que é isso? Tudo bem. Tudo bem. Faça a chamada. Iêmen. Península Árabe. Puta que o pariu! Ainda Fischer, correspondente forneida. Ei, Sully. Como você está fazendo, garota? Não, desculpa, isso é meio que... Você também pode manter as mãos. Mas... Como você está, Helena? Boa, obrigado. Você, ah, você parece ótimo. Então, contra o meu melhor julgamento... Estes permitem você através da maioria dos pontos. Ok, ótimo. Oh, e eu não deveria ser preocupada sobre o que está dentro dessas bolas, certo? Claro, não. Não. Não, não ainda. Porra, por que o Drake já está sujo, cara? A camisa dele já está suja? Exatamente. Olha lá, o maluco está sempre sujo, cara. Exatamente. Não tem tesouros curados? Não. Não tem guerreiros diabólicos? Não. Não. Você é o pior lixo. Ele está sujo, filho da puta. Você é. Não, é a camisa que é assim. Não, é a camisa que é assim. Eu só... Vou pegar os sacos e... te conheço. Nate... Você ainda está vestindo? Eu... Sim, eu estou. Isso ajuda nesta parte do mundo. Oh, realmente? Seriamente? Não se aflase. Eu vejo que você ainda está vestindo o seu. O que? Oh... Oh... Sim. Isso é o que é tudo isso, não é? Você não entende. Eu finalmente testei. Drake mentiu sobre sua rua para os Indios Estados. 400 anos atrás, ele veio aqui. Por que, Nate? Isso é o que estamos aqui para descobrir. Não, eu quero dizer... Por que essa obsesão? Eu... Eu estou preocupada. Eu posso cuidar de mim, ok? Eu não estou falando sobre você. O que? Sully? Ele iria para os endos da terra para você, Nate. Só... Não se perguntar para ele. Vamos lá. Isso não é verdade. O que é isso mesmo? Tudo bem? Se você puder nos derrubar no lado da cidade, seria ótimo. Não é uma chance. Vocês dois são minha responsabilidade agora. Eu não estou levando meus olhos de você. Recompensa desbloqueada. Pesquisa histórica. Galera. Eu vou ficar por aqui. Passar mais um comercialzinho. Psss, toma. Eu vou ficar por aqui. Se você está tentando pegar o caminho de Francis Drake, nós devemos ir para o antigo quadro. Ah, então esse é o novo quadro? Bem, é tudo relativo. A cidade foi fundada pelo menos 3 mil anos atrás. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vê aquela torre em frente? É onde a cidade antiga começa. Então, nós temos que fazer nosso caminho lá. Salam. Que legal. Ó o maluco descer na escada. Que maneiro, né, cara? Ok, através daqui. Ok, agora eu preciso que você estiver com seu melhor comportamento. Sim, senhora. Não, eu estou sério. A polícia tem patróleo em todos os lugares, e nós não precisamos arregar essas suspicions. Nós conseguimos. Nós vamos cortar o mercado. Viu ele espantando As moscas da cara dele Sunavan também, viu? Ah, é a parada que eu tenho que falar do ambiente Oclusion, ó, como é que não tem Foda-se Quem se importa Quem se importa Pro ambiente Oclusion Ok, parece que eles estão fechando a rua Eu vou ver o que eu posso fazer Vocês dois, só ficam aqui Ei, ainda não é? Ah, sim, aparentemente isso ajuda O que isso significa? Pss, eu não sei Então? Caralho, maluco É muito impressionante, cara É muito impressionante O gráfico desse jogo, cara Olha isso Ah, moleque, boa Parece Sub-Zero, ué Parece Nobcybot, ué É muito impressionante, cara É muito impressionante Esse lugar está fechando Obrigado. Obrigado, pal. Obrigado. É bom que temos você conosco. Sim, brincadeira. Ok, aqui. Great, mais policiais. Sim, parece que não estamos passando por aqui. Temos que encontrar outro caminho. Ei, aqui. Tem que ter outro caminho. Vamos, seguem-me. Vem cá, vocês acham que que horas é melhor pra gente fazer as lives aqui? É porque fazer muito tarde e tal. É meio foda pra mim, cara. Eu fico cansadão. E essa hora, assim, dá pouquinha gente, né? A noite, assim, 11 horas, a gente mete... A gente mete... Cara, 700, 800 pessoas, né? Caraca, eu não acho que nós deveríamos estar aqui. Oh, vamos lá. Apenas cortaremos. Vai ser tudo bem. Apenas não se rompe nada. 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 Sim, aqui nós vamos. É, eu vou ter que arrumar uma hora, tá ligado? Pra... Pra fazer isso. Uma hora fixa, né? Pra poder... Senão eu vou ter que usar o temido bote, né? É... O maluco já tá ali, né? Caralho, o Drake, ele sempre vai pelo caminho mais difícil, cara. Olha onde ele pulou, na telha, caralho, toda fugida. Caralho, como ele voa. Ai, caralho, tomei ele em uma, mano. Não podia deixar ele em uma, se você puder? Vem aqui. Não é um desastre completo. Pegue ele. E aí, caralho. Cara, o Drake foi me gerando a porrada, mané. Mano, bem esse grandão, hein, que é foda. Mano, bem esse grandão, hein, que é foda. O Drake bate pra caralho, mané. Bora, cara. Caralho, o Drake bate pra caralho, mané. Vem, vem. Toma, cara na batata. Caralho. Drake, você vai bater quantas pessoas, Drake? Caralho, o Drake bateu em 30, maluco, mané. Haja estamina, mané, pra isso. Aí, quando eu era criança, eu só desci a escada assim, mané. Só desci a escada pulando assim, eu pulava todos os degraus da escada. Degraus, né, degraus é foda. Alguém vai me encerrar aqui? Quem são aqueles caras? E o que o Charlie tem que fazer com tudo isso? Ele estava trabalhando conosco nisso. Espera, o que foi? Ele não está morto. Não, ele e Chloe. Wait, Chloe também? Sim, mas eles dois roubam quando o cair derrubou o chão. Ele derrubou o chão? Ele não está rompendo o chão da escada assim. Ele está bem. Entre isso e a morte de morto, eu acho que eu também iria também. Não ajuda. Tudo bem, só me diga o que você realmente está procurando. Ah, isso? Come aqui, Sully, veja isso. Veja isso. O que você tem? Parece que nós nos acreditamos no nosso escritório. Isso é uma garota. Não, não vai lá fora sem o hardware. Vamos falar com aquele mercador de rug que já passamos. Não tem armas, armas. Ele não é realmente um mercador de rugas. Oh, certo. Ei, só se veja lá fora, ok? Se veja lá fora. O que é essa coisa que você me deu sobre Sully? Esses caras não estão aqui para pesquisas históricas e nem você. Isso é sobre essa mulher Marlowe, não é? Sim, mas... Olha isso. Eu finalmente consegui. E é só como eu disse. Isso... levou para isso. E isso nos levou aqui. Para uma caixa na terra. Oh, é uma vida glamourosa. Vamos, admitia. Você amou tudo isso tanto quanto eu faço. Não. Não, não mais. Enquanto? Ah. Ok, bom. Por que não você... Ah... Ah... Eu? Eu! Eu! Isso é engraçado. As armas? Por que? O que... 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 Que? O que... O que... O que... O que... Só uma maneira de descobrir. Outra resposta não. Você esperava algo diferente? Não, é isso mesmo, né? Ah, é mais um seguidor, mané. Estamos ganhando seguidor pra caralho. Tem spin-off de PS Vita, mas eu nunca joguei. Na verdade, ninguém nunca jogou, né, cara? Vamos lá, vamos continuar. Quem quiser virar Prime aí. Eu agradeço. Desce aí, Drake. Olha a iluminação da parada. Que maneiro, né, cara? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, é apenas uma cisterna, garoto. Você está seguro que é o lugar certo? Sim, tem que ser. Porra, tu entrou na cisterna? Como é que tu vai sair agora? Ele estava em uma expedição secreta para a Queen Elizabeth. Sim, para encontrar a cidade perdida de Ubar. Sim, a Atlântica das Sands. Dentro dessa cidade? Não, não, não. Está no meio do deserto de Ruble Kali. Esse lugar só te diz como encontrar. Suponho. Sim. Você sabe, esse lugar parece familiar. Espera um minuto. Isso é o que o Francis Drake desenhou na parte da mapa. O Francis Drake deve ter feito essas notas quando ele estava aqui. Isso nos diz como encontrar a entrada? É bem criptico, mas eu acho que eu posso trabalhar. Esses holes devem ser importantes. Eu acho que temos que encontrar o certo. Como vamos fazer isso? Há muitos holes nesta sala. Tem que ter outra ideia. Olhe por aí, estamos perdendo algo. Parece que há algum tipo de mecanismo aqui. Deixa eu ler, deixa eu ler Must have been left by Drake Can you decipher it? I'll try Caralho The moon will show the way The moon? Down here? I am not hanging around this place till night time I'm pretty sure it's a river I'll make a note of it on the map You're gonna mark up Sir Francis' 400-year-old map? What? He wouldn't mind Então eu tenho que achar Cadê a lua, cara? The moon will show the way A lua vai mostrar o caminho Onde é que está a lua, cara? Aqui tem um raio Aqui tem uma cobrinha Aqui tem uma aranhazinha Aqui tem um molho Aqui tem três bolotas Aqui tem um frasco Aqui tem uma bola Aqui tem a lua Isso significa algo para você? Sim, acho que sim Então se eu estou aqui Tem alguma ideia? Bem, ele marcou três das pilas Então eu acho que temos que pegar Esses três bolotas E ao mesmo tempo? Eu não coloco minha mão em nenhum dos Vamos lá Todos temos que pegar as lua E ao mesmo tempo Não O que você está tentando trabalhar? Bem, eu tenho que alinhar o mapa Com as pilas na sala Só tem que encontrar o certo lugar O que se você está no símbolo da lua? Porra, eu estou no símbolo da lua, caralho Tem um coletável do Tífero em cima, hein Isso é isso Sully, você vai para aquela coluna Elayna, você pega o que está perto da lua Eu tenho essa Ok, agora acima e encontre a lua Sério? Eu acho que temos que pegar eles ao mesmo tempo Ok, mas o que se você está errado? Sim, eu gosto dessa arma, Nath Eu uso isso todo o tempo Só faça isso Um, dois, três Você é certeza que esse é o correio? Escute O que eu te disse? Você tem que funcionar Sim, é muito incrível Ok, então por que o grande segredo de todos os séculos? O que a Elisabeth esperava que o Drake encontre? Não sabemos exatamente Um tesouro, eu acho O que é outro? Muito rico De uma civilização perdida Claro, não é tão simples, não é? Realmente Ai, Drake é um cara escroto Só pensa em tesouros, mano Só pensa em riqueza e tesouros, mano Ai, primeiro comercial, primeiro comercial, primeiro comercial, hein? Toma ali Comercialzinho Comercialzinho Enquanto eu estou Enquanto eu estou tentando pegar um negócio aqui para o Drake É, como é que eu vou pegar aquilo ali, cara, para o Drake? Ou aquilo ali é um bug? Não, é um negócio mesmo, ó Olha o Patino Esse é o Patino Esse é o Patino É um corno Só o DK conseguiu pegar aquela porra ali Tomou, tomou Resolução da live está travada É porque o Poderosinho só streama em 720, cara Tomou Vin Diesel, mano Tomou dois seguidos Dois seguidos é foda Vamos lá, vamos lá Virem Prime aí para ajudar quem puder Ih, caralho A cabeça do maluco vira, mano Olha lá Aí Ah, não É porque é para dentro Doideira E aí Caralho Dois caminhos Esquerda e direita E aí Caralho Vamos pela direita Que o esquerdismo Não faz mal a ninguém Não faz bem a ninguém Bolsomito ou Lula livre Que a gente tem que escolher aqui na porra Ok, todas as partes do corpo flutuando? Isso me deu as malas Caralho 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 Holy fucking shit A música, olha a música, mano Olha a música Olha a música Oh, Sully sunак Miles ودas Oh Sully Velhão Caralho ''NW'', ''NW'', ''Fã', '' baker'' ''NW'', ''NU'' ''ке'' Caralho plots O que você tem que iluminar, cara? Ok, isso não funcionou. Isso não funcionou. Ok, então isso não funcionou. Fiquei lá. Coletável pro Chief. Ah, eu acho que isso não foi certo também. Eu acho que eu tenho que alinhar essas peças de estatua com o mural na ponte. Ou você acha que, de um lugar certo, eu vou deixar o trabalho fazer? É o que eu estou esperando. Qual foi a dica, cara, que você me deu? É isso, né? Eu tenho que ver ali... Ok, então isso não funcionou também. É... Eu acho que eu tenho que ver... A parada tem que fazer sombra. Quer ver? A parada tem que fazer... Sombra pra dar isso aí, eu acho. Ei, você está bem lá embaixo? Eu acho que eu tenho que alinhar essas peças de estatua com o mural na ponte. Mas eu mexo com isso aqui? Não, né? Complete o mural. Não, eu não mexo com isso. Não, eu não mexo com isso. Ok, então isso não funcionou também. Então isso não funcionou também. Não estou... Não estou... Não estou... Eu acho que isso não foi certo também. Não, não. Complete o mural... Caralho Fudeu Eu não sei se é um de cada vez Tem que fazer mais rápido Que o DK Não, não estou sacando Ah, não Espera aí, eu tenho Vamos ver, espera aí Tá, foda-se Aquela parada ali Ela Eu tenho um pentagrama Igualzinho Não, não é Será que é isso aqui, cara? Ah lá, tem um cara Caído Né Não sei como completar Ok, então isso não funcionou Ah, eu acho que isso não foi certo Ah, já descobri Já, eu acho Sai, cara Não me fode não É aqui, ó Ó Toma ali Ah, eu acho que isso não é O que é esse... treino que eles estão atrás? Não tenho certeza, não. Eu acho maneiro o Plusy. Resolvemos o Plusy do Bolsomito. Agora é o Plusy do... Aquele Plusy ali era o Bolsomito matando a esquerda. Não sei. Parece que é algum tipo de mecanismo. Caralho. Mas alguém escatou as ruas em toda a sala. Você acha que o Sr. Francis? Quem sabe. Ok. Vamos ajudar a descobrir isso. Eu acho que estamos caídos aqui até o final. Cara, tem mais um aqui, mano. Ih, cara. De subir. Tem que subir nas paradas. Por que que você tá subindo aí, cara? Ei, esse escritório decode as imagens. O que você pode ver? Uma parece uma cruz. E a outra tem quatro círculos. Ei, os mesmos símbolos estão em algumas dessas ruas. Hum. Os símbolos parecem estar rotatando em direções opostas. Ok. O que é que isso significa? Então, tem uma cruz e outro quatro bolotas, né? Uma cruz e quatro bolotas. Hum. Caralho. Caralho. Foda-se. Foda-se. Tem de nada. Ah, tem que botar as pluses aqui, ó. Caralho. Esse rodão aqui. Caralho, Drake. O que você tá fazendo merda nesse plus? Não tem nada a ver essa parada que você tá fazendo. Cara. Você tá fazendo a parada no foda-se. Ih, caralho. Calma, Drake. Você tá fazendo sem saber, Drake. E se você botar um pequenininho aqui? Sem socar o vento. E se você botar um pequenininho aqui e entra? Entra, mas não é daí, né, Drake. Entra, mas não é daí, né, Drake. Joga no Sullivan. Ei, lá, lá. Tem mais um pequenininho aqui. Tem mais um pequenininho aqui. Como é que ele chegou até lá? Tem mais um pequenininho aqui. Tem mais um pequenininho aqui. Opa, coletável do Tiff ali, ó. Tem um coletável do Tiff ali embaixo, ó. Bora, Drake. Bora, Drake. Bora, Drake. Os símbolos parecem estar rotando em direções opostas. Então, qua-º! Deixa você de segurar. É, o caso deles é melhor. Beleza, foda-se. Calma. Não, eu tenho que ver qual que tá girando pra qual lado, né? Eu tenho que ver qual que tá girando pra qual lado. Deixa eu descobrir já. Então, vamos lá. Ó, o... A cruz gira pra esquerda. E o outro gira pra direita, né? E não, mas aí se eu vou pro outro lado, foda-se. Né? Não, na verdade, a cruz gira... Pra esquerda e a bolinha pra direita. A cruz gira pra esquerda e a bolinha pra direita. Vou tentar assim primeiro, né? Desce aí, cara. Não, desce aí, cara. Como é que você vai pegar o negócio ali do Chief? Ele não quer pegar a porra do Chief, mano. Ah, é mais um Prime, mano. Falta só cinco Prime, hein. Aliás, faltam quinze Prime, na verdade, né? Quinze Prime. Então... Olha, ali tá certo. Certo. Esse aqui tá errado. Esse aqui tá errado. Não, calma aí. Esse aqui, qual é o desenho? Tem outro desenho. Ih, cara. Tem todos os desenhos. Tem luazinho, caralho. Fudeu. Vamos lá. Vamos lá. Esse daqui... Gira pra lá. A lua gira pra lá. O grandão. Aí tem três pequenas, que ele não sabe pra onde gira. Se eu conseguir girar aqui. É sério, mulher. Deixa eu ver se o outro diz alguma coisa. Solta aí, Drake. Calma aí. Não. Aí subi tão bolado, mano. Não aprendeu com a Flare. Como se toca uma live. Calma, caralho. Tentando resolver o plus, porra. Não sei se eu não consigo sair daqui. Que vergonha. Então, ó. Os símbolos são... Sai. Pro outro lado. A gotinha. A luazinha. E a... E o negocinho. Mas por que que tá arriscado, cara? Por que que tá arriscado? Porque elas têm aqui, né? Né? A luazinha. O negocinho. A gotinha. A gotinha aqui. Isso aqui é a gotinha. Não, cara. Sai. Porra, tu tá igual o Sullivan, cara. Qual é o teu problema, Drake? Solta essa merda. Não, caralho, Drake. A gota. Esse aqui também? Não. Não, tem alguma merda que tá errada. Esse aqui. Não. E tem a luazinha, né? A luazinha não vai fazer a engrenagem girar aqui. Ela é pequena, porra. Dá a água do seu burro, Drake. A luazinha não vai fazer a engrenagem girar aqui. Não vai fazer a engrenagem girar aqui. Não vai fazer a engrenagem girar. Não vai fazer a engrenagem girar aqui. Tá com outra merda. Ok, então isso não funcionou também. Eu não sei se todos os fogos estão em lugar. Talvez eles tenham que ser específicos. Isso é valeu de tentar. Tá faltando um bolão. Não, não tá faltando um bolão não. Essa daqui é outra lua. Não, 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 não... O criticize é foda. Eles falam as críticas. Ai, caralho... Bom Eu não tô entendendo Porque tem duas iguais ali Né E por que elas estão riscadas? Não, então se elas estão riscadas Não é pra eu usar elas Beleza, é pra eu usar só as outras Sai Não, cara, Drake, por que você é mongol? Sai, se você tá riscada Sai Vai ser a cruzinha Uma cruzinha tem que girar pro lado esquerdo Vamos ver se tá as duas girando pro lado esquerdo Não Então a cruzinha é aqui Sai Toma Gotinha Sai, Gotinha Sem socar, Drake Sem socar, Drake Sai Sem socar Vem pra cá Beleza Bolinha Bolinhas Bolinhas Pra cá Bolinhas Bolinhas Vai Porra, Drake Vai ser fuder, cara Parece que os dois giros próximos a cada um Rotam em direções opostas Pera aí, eu tenho que ver qual que tá rodando errado Cala essa boca, mulher Vamos lá Certo Errado Essa aqui tá errada Essa aqui tá errada Essa aqui tá errada, cara Beleza, essa tá errada E aí Porra Cala a boca Que que você vai levar Não, cara Solta essa gotinha Aí Bata de novo essa merda Quero ver Pra gente tá tudo girando Cara Não, ela tá errada Certo Certo Não Essa aqui tá errada Também Solta, Drake Essa aqui Por que que essa cruz desgraçada Tá rodando pro lugar errado Será que eu tô ficando doidão, cara Por que que essa cruz Tá rodando pro lugar errado Será que é o contrário Será que é o contrário, cara Não Não, não é o contrário Pega essa caralha, Drake Não, tá errado Filha da puta Porra, é isso que eu tô fazendo Mano O Sullivan Para de dar ideia errada Merda Porra Você só dá essa ideia Quando eu completei A porra do plus Filha da puta Quando eu completo O plus O Sullivan Vem encher o saco Sai Solta essa merda Filha da puta Não Não Ó o Lula Procurei meu peru, cara Como é que eu vou procurar Porra Tô conseguindo nem ler Porra, acho que eu vou tá procurando Aqui, aonde Tá, foda-se Mais um plus aqui Ih, fodeu É o plus do centrão Agora que fodeu Luz do Rodrigo Maia Em vez de ficar me zoando Vira Prime Não fode Prime Aí, faça igual o Edu Não acho assim Parece que ele só veio tão longe E depois voltou e voltou Para casa E concedeu Tudo sobre esse pequeno detour Sim Você parou de perguntar Por que? O que você quer? Não sei Esse whole place Just seems like Some kind of a A warning to me That's all É uma pergunta capriciosa Alguém aqui é Prime E não é lá do canal do YouTube? Mané Alguém é Prime E não é do canal do YouTube? Não, em geral Que é Prime É do YouTube Ninguém gosta De ver uma voz falante Eu Não, você não é Prime Cara Sai fora Qual o jogo que vocês preferem? Drake ou Tomb Raider? Drake ou Tomb Raider? Drake, né? Ai não, caralho Um braseiro ornado Preciso de uma tocha Temido Drake Caralho Que pica, cara Não tem essa porra no Gears 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 E aqui eu pensei que você Spentou o tempo Enfimando aquele Baskedag O que? Ah, não se preocupe Ei, você acha que Você poderia lembrar isso? Oh, sim Oh, sim Mas você pode copiar Não, não Eu realmente não recomendo isso Ei, galera Olha isso E aí Caralho As 100 milhões de pessoas Que o Peter tirou da pobreza Aranha O que é isso? Descara velha Vambora, moleque Vambora, moleque Eu sou Nós temos que sair daqui Ok, sejam perto Eu sou Eu sou Kepa Eu sou Sali Kepa Kepa Eu tenho que pegar essa porta abrindo! Um pote! Talvez eu possa abrir a porta do outro lado. Eu tenho que segurar ele com isso. Eu vou ajudar a Elena desse lado. Se você puder! Como está indo, Elena? Elena, por favor! Não! Eu vou ajudar a Elena desse lado. Faça o que você puder! Como está indo, Elena? Elena! Você está bem lá atrás? Por favor, o lion não é exatamente como o que você quer. Elena! Agora seria bem! Ok, ok! Vamos! Como está indo? Eu acho que eu encontrei! Eu vou abrir a porta! Eu vou abrir a porta! Só acho que apareceu uma arma ali, né? Enviada pelos deuses. Enviada pelos deuses! Eu vou abrir a porta! Eu vou abrir a porta! Não! Não! Eu vou abrir a porta! Tive mais que suficiente dessa maldita coisa! Espera! Você sabia de elas? Você estava planejando me explicar, certo? Ei, olhe nisso. Não deixe o mundo te decepcionar com sua beleza. É o sonho de um sonhador. O mirage do deserto. A cor de morte será feita para você. Maravilha. Maravilha. É tudo em inglês. Sim. Deve ter sido o Drake, mano. Ok, então deixa eu pegar isso direto. Drake saiu milhares de quilômetros procurando esse Atlantis dos Sands. E quando ele chega tão longe, o que ele encontra aqui é o suficiente para ele voltar, voar para casa, e esconderam todas as evidências do seu viaje. Certo. Mas você... você vai continuar, não é? Sim. Ele para o que? Para o tesouro? Sully, ele ouve para você. Por favor, deixe ele parar. Sim, Sully, por favor, me desculpe. Me desculpe. O que está acontecendo com vocês? Alêna, vamos lá. Nós estamos brincando. Escute. Você ganhou, ok? Você tem que desculpe ela. Você sabe onde encontrar a cidade, e Marlô não. Por que isso não é suficiente? Escrotona, mané. Fica deixando o Drake com a consciência pesada, cara. Não é escrota, mano. Não gosto dela. Tá, o que o pessoal está falando aí? A live está com resolução ruim, é isso? Bom, tá. Se as resoluções abaixo não estão liberadas... Pô, mas eu não sei como é que libera essa porra, cara. Aqui no meu só aparece 720. Aqui só aparece 720. Porra, muito alta, o que que é isso, cara? Nas outras tinha... Ah, se tinha... Não sei, cara. Não sei o que que é. Não sei se é a configuração da Twift aqui... Se alguém estiver vendo pelo computador, tenta abrir pelo... Pelo... Ed, cara. Só reiniciando a live pra arrumar. Eu nem sei onde aqui arruma essa porra. Então, pra re... Pra... Eu poderia tentar... Tentar fazer um stream pelo notebook. Mas é uma foda, cara. Que eu vou ter que... Porra, vou ter que botar a luz aqui na minha cara. Bom, vamos ver. Talvez a próxima eu faça aqui pelo... Configure o OBS aqui no computador. No notebook. E faça, né? Cara... Nas lights... Então, mas eu não mudei nada. Eu não mudei absolutamente nada. Só o burguês tem acesso 720. Ai, o maluco falou que é bug da Twitch. O Iago Pikachu. Eu acho que só os Prime que tem acesso a essas resoluções. É essa porra mesmo. É essa porra mesmo. Acabei de ler aqui. No manual da Twitch. Só os Primes conseguem ver... Conseguem ver... Conseguem ver com as outras resoluções. Acabei de ver aqui. Sério. Vi essa porra mesmo. Ah, não. Também vi aqui que talvez se eu jogar um comercial... Jogar um comercial, talvez volte. Ó. Comercial. Tem que ver se vai voltar. Depois do comercial e resolução. Tava escrito essas duas paradas. Jogue o comercial do Alpatino. Jogue o comercial do Alpatino. Ou então... Ou então vire Prime. Pra poder ver todas as resoluções. Foda. Essa Twitch é foda, cara. O YouTube era muito melhor em relação a... Em relação a socialização com... A igualdade, né. Em relação a igualdade. Ai, caralho, é um ambush. Ai, caralho, é um ambush. Ai, caralho, é um ambush. Ihhh, cadê os cara? Não consigo ver uma coisa. Pera, é o que? Ninja essa porra? Porra. Vá. Quem? Acertou, sim. Você já viu mais? Nós temos que encontrar um caminho fora. E como vamos fazer isso? Aqui, Nate. Eu vou dar um pé fora. Cuidado, garoto. Pensaram que eu ia esquecer do Tiff, né? Pensaram que eu ia esquecer do Tiff. Ok, veja. Eu vou enviar a corda. Ei, a cabeça! Ficou! Quatro Prime, hein? Obrigado. Aqui, dê-me as armas. Eu não posso levá-las na rua. Ah, certo. Ah, certo. O que eu gostaria. Ok. Eu acho que estamos seguros. Vamos lá. Caralho, Drake é uma pica, né? Vai lá, desce, descobre a cidade secreta. Mata, faz uma chacina e depois ele vai embora. Olha lá o que eu achei, ó. Ó. Essas paradas vão só engordando minha gamertag. Vai só engordando minha gamertag. Esses coletáveis. Só engordando minha gamertag. Ok, por aqui. Ok, por aqui. Por aqui. Ih, tomou-lhe. Ih, tomou-lhe aquele golpe. Ih, caralho, socou ela, mané. Ih, caralho, socou ela, mané. Nath! Sai-me daqui. Apenas agora. Oh, Deus. Oh, Deus! Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Marlowe está esperando. Não, 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 não. Tudo vai ser pronto. Relaxa. Relaxa. Confira em mim. Confira em mim. I'm sorry. Shhh. Sully? Sully's not here, Drake. Sully's not here, Drake. You're on your own now. Sully. Trust us. Follow me. No. I won't go. Don't resist. Resist. You're with us. Just listen to me. You know what we want. I won't let them hurt you. I don't know. Where is it? I don't know. Dê-las para nós. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Bom. Eu não sei. Eu não sei. Por favor. Eu não sei. Não sei. Eu vou voltar. Eu não recomendo fazer uma cena. Você não está exatamente aqui legalmente, lembra? A grandeza, desde pequenos começos. Dentro desse exterior, você ainda é o mesmo medo, filtrado, não é? Descubra os jogos. Você não me conhece. Na verdade, eu acho que eu conheço você melhor do que qualquer um, Sr. Drake. Claro que isso não é o seu nome real, é? Mas nós não vamos falar sobre isso. A mãe ocorre o suicídio. O pai entrega o filho para o Estado na idade de cinco anos. Entrustado na casa de São Francisco. Também é Dickensiano. Não se preocupe, ela não é de interesse para nós. A menos, claro, precisamos aplicar um pouco de pressão. O que você quer por mim? Bem, assim que me afeta, eu preciso da sua ajuda. Para encontrar Victor Sullivan. Certo. Nós já sabemos que ele tem as coordenadas para encontrar Irã. Como você sabe disso? Você disse, Nathan. Parece que a sua loja não é tão firme do que você gostaria de pensar. O que é dele? O que? O que você está tentando tirar? Nada. É apenas que... Bem... Nós já tivemos você em nosso coletivo há algum tempo agora. E ele não colocou um rescate. Ele não salvou você em Cartagena. Ele só viu algo que ele poderia explodir. Eu sei o que você está tentando fazer. Confira em mim. Victor está sempre dentro do Victor. É um fato frio e difícil. Eu descobriu isso há 20 anos atrás. Eu estou surpreso que ele me levou tanto tempo para descobrir isso. Você está perdendo seu tempo, senhora. Certo. Mas perguntas-se. Quando ele tirou você nas ruas de Colômbia há 20 anos atrás... Ele salvou você da sua vida? Ou ele só te matou para isso? Ah... Excelente. Bem... Nós nos colocamos, Sullivan, no outro lado da cidade. Desculpe, Nathan. Parece que você foi... Aấtra da equação. Comentça! Vamos lá! Verma! Vamos embora! Vamos embora! recupera-se... Mas vamos embora!! É feito! E você está saindo. ível diga em Caralho! 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 A polícia tava ali e o maluco voltou. Pega logo ele, cara. Porra, Drake, você é lerdão, cara. Porra, não pegou, Drake. Porra, Drake! Ainda bem que você voa, cara. Porra, cara. O cara correu pro mesmo lugar que eu vim. Porra, Drake. E aí? Porra, Drake. Onde ele vai? Boa! Caralho, olha isso cara! Olha quantas pessoas na parada, né? Desculpa! 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 Onde ele foi! Você me perdeu, não? Caralho, não tô nem olhando o chate mano, foi mal aí! Vem, Talbot, isso tá ficando velho! Vem, Talbot, isso tá ficando velho! Vem! 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 O cara também tem habilidade do direito pra subir. Vem! Caralho, o maluco é um brigador de rua, mané Ih, caralho, me afogar? O que é isso? Caralho, de novo, o Drake só se foge, mané Mas foi que o WWE Lembra-me? Ramses Ele deveria agradecer-me, meu amigo Ah, certo Obrigado Não, realmente A senhora englanda me pediu para tirar você Mas eu, eu sou um cara legal Eu salvaste a sua vida Agora eu sou o único amigo que você tem Uh-huh Agora você acha que eu tenho algo para você É isso? Um cara pequeno, eu gosto disso Você está bem antes de mim Mas é realmente uma pergunta simples É realmente uma pergunta simples Um arm dos pilares Claro Onde é isso? Eu não sei, amigo Ótimo Ótimo É mesmo se eu sabia, minha vida não seria muito valiosa Uma vez que eu te disse, agora não é? Você me insultou Você é um pirata E um bom negócio Dê-me um respeito Vamos tentar Vamos tentar isso novamente Onde é Aram, Nathan? Olha, você pode me matar tudo o que você quer Ok Mas... eu não posso dizer o que eu não sei Não, talvez assim Vamos ver se o amigo seu mais cooperativo É mais cooperativo O que? Quem? O amigo seu, Victor Sullivan Eu não quero fazer isso Eu não quero fazer isso Porque a idade dele Pode ser demais para ele Espere Não, não, não Não, não Você não me dá uma escolha Talvez seu amigo Seria mais orgulhoso Por sua vida Espera Você deixou a Sully alone? Por favor, Nathan Você não o tocou Isso vai ser divertido Isso vai ser divertido Não quer dizer o que nós queremos saber, hein? Eu estou falando com você, garoto Tinha que ter apertado ali antes, né? Você acha que você é bem difícil, hein? Eu vou te mostrar que você é difícil Eu gosto de seu capitão Ele não... Caralho, Nate é foda Não tem ninguém armado ali pra acabar com o Nate Sullivan Beach É a praia do Sullivan Pô, maluco cheio de porra de arma ali Ele não tem legal Ele não tem uma porra que dar um tiro no pé do Drake E tipo É foda Entender 2 Verão Então O Brasil está Filho de puta! Matei todo mundo, tem mais um Caralho Caralho, de onde você veio? É o Barrete Caralho Caralho E deixe de baixo Por favor Negão cheio de script Quem usa arma é covarde Caralho, Drake caçapou geral na porrada Quantas pessoas? Uma, duas, três, quatro, cinco Caralho, nego sumiu aqui Nego sumiu, mano Caralho A gente tá num estaleiro, mano Rum, como clichê Porra, achei que fosse por aqui Ah, é mais um comercialzinho lindo Pra gente seguir as Ordens da Twift, hein Não se sintam triste Por isso Toma Daqui a pouco começa o jogo do Palmeiras Volta Não tá facilitando Não, mas daqui a pouco eu vou parar também Quero ver os jogos de hoje Não tanquei PC é muito caro Console é muito mais barato Acabei de sair de um comercial Levei o anúncio Os Prime tiram onda É nessa hora que os Prime tiram onda É nessa hora que os Prime tiram onda Pô, vou falar com vocês Eu tô tristão com essa Esse vazamento de luz na televisão Tô bolado com essa porra Tô cogitando Entrar em contato com a Samsung É, eu não posso mais trocar, né Cara Já passou os 15 dias, né Os 7 dias, né Eu vou... Não, eu vou entrar em contato com a Samsung Já entrei em contato com a loja Olha lá Eu tenho que entrar em contato direto com a Samsung Ou entra em contato com a loja Liga pra Samsung, né Pede pra Intel É, eu vou fazer essa porra Enquanto isso, não disfarça não Vira Prime aí Enquanto eu faço esse RMA lindo Vira em Prime Bora, Drake Bora, Drake Bora, Drake Por que você está falando Em contato Claro que ele está em contato Prime, porque vocês querem virar Prime Da Dinossauro Dinossauro é casada Com o maior jogador de demais De todos os tempos Olha aí, ó Cada coletável é um Prime Dinossauro Gamer Da Dinossauro Gamer Na área Dinossauro Gamer Caralho Caralho Ó a música O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Olha aqui this place Shit Shit Caracolei Eu não acredito que essa porra aqui Tinha no PS3, não Não tinha, não, cara Olha isso, cara Caralho, maluco Que doideira, cara Pior que tinha 720p, mas tinha Olha isso, cara Caralho Bora, Drake Ok Ok Progresso Ok Progresso Ué, não Tu não vai subir ali Por onde você vai, Drake? Olha o tênis dele dobrado, mano Olha o tênis dele dobrado, cara Olha lá Que doideira, mano Porra, Drake Porra, Drake Tu vai descer na água? Não, tu não vai descer nessa água não, Drake Vai Vai Caralho, Drake Nada do caralho 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 O que foi? O que foi? O que é essa mulher britânica aqui? O que é isso? Não, não, não! Caralho! Toma! Na cabeça legal! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Não! 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 Toma, isso você não aguenta, né? Isso você não aguenta, né? Porra, por que que os caras fazem isso, né, cara? Porra, dá uma caralhada de tiro de fuzil na porra do maluco, o cara... Foda-se, não tá nem aí. Ah, mas bauta, o cara tá de... De blindagem, porra, é blindagem. Ah! Você é um homem. Ah! 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 Ah, não, não acredito. Caralho, eu vim até aqui pra pegar o coletário pro Chief, cara. Ah, eu tava vindo aqui na hora que o maluco me atirou, né? Caralho, o Drake não tá nem aí pra vida dele. Não. Toma, só um. Ah! Ah! Não, não, não. Cara na cara, na testa, no ombro. Ai caralho, não caia não cara. Não, não, não. Não, não, não. Espera, é uma ideia. Porra Drake. Caralho, eu quero ver essa porra no PS3, cara. Olha as texturas, como é que são bonitas, né? Não muda tanto. Caralho, as texturas são muito bonitas, cara. Caralho. 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 Caralho, não se escuta. Ok, não se escuta. Eu vou dar uma peça nisso. Foi um temido script, mané. Foi o temido script que salvou ele. Eu vou dar uma peça nisso. Caralho, olha isso, cara. Olha essa porra, cara. Caralho, maluco. Caralho, agora eu entendo porque a porra tem uma porrada de fama, mané. Caralho, animal, mané. Foda, o jogo vira Prime aí, porra. Caralho, mas é... Olha a textura, cara. Aí, o maluco aguenta tiro de fuzil, mas cair na água ele não aguenta, não. Caralho, quebrou a costela do maluco. Eita. Caralho, quebrou a fuzil. Caralho, quebrou a sua ferrinha é invisível. É uma perda mais quebrou um efeito. Caralho, quebrou a sua ferrinha. Quebrou o ещё caminho, assim. Caralho, quebrou o quebrou o time do seu rodamento. Caralho, um arco. Caralho, talvez o seu rodamento é treinado. Caralho. Caralho, uma perda do pão. O que é o passo? Caralho, eu tiro no pescoço do cara. Foi no pescoço, cara. Pô, por que que fazem isso no jogo, né, cara? Pô, quando você dá um tiro no pescoço de alguém, cara, a pessoa morre. Pô, por que que você dá um tiro no pescoço? Pô, por que que você dá um tiro no pescoço? Caralho, no olho, na garganta. Pega aí, cara, a bomba. Agora, onde está a torre radio? Caralho, o maluco de jogo é... Olha isso, cara. Ele está reclamando o fato dos caras tomarem tiro na cabeça, no pescoço e nem reagir. É, isso é foda, isso é escroto, porra. Nao te dog trabalha com imparcialidade. Se o Drake leva 50 tiras pra morrer, ele vai ter que levar um... Para o sorte, ele vai chatar para morrer. Não háriga. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Não háriga. Se inscreve no nosso canal. Não háriga. Eu vou esconder agora Maior aí Toma ali o voador filha da puta Tá vendo? As cara botam uns detalhezinhos assim, cara Tchau, tu pode dar uma voadora no maluco do nada Alright. De acordo com a instituição O que é isso? O que é isso? O que é isso? O navio de Ramsey Porra, tu achou que ia estar tudo bonitinho, Drakeson Preciso entrar naquele ship Claro que tem uma corda daqui pra lá, né, Drake, porra Claro, é lógico, é óbvio, né, Drake Comercial Tô fazendo comercial de... 30 em 30 minutos, mano Parte desse navio é pica, porra, sub Esse cemitério de navio é sensacional Cidade Dourada também é sensacional Caralho, não, é... Cara O jogo é sensacional, tá ligado? Eu só não entendo Eu só não entendo porque que os caras fazem essa porra de... Você tem que dar tanto tiro no boneco pro boneco morrer, tá ligado? Eu não entendo porque eles fazem essas porras O meu 4 melhora Porque, tipo assim, eles podiam implementar Mecânicas diferentes de armas, sabe? Pô, tu pegou um fuzil É mais difícil tu acertar Se bem que é mais fácil, dizem que é mais fácil tu acertar com fuzil, né, pessoa Mas... Não sei Tipo, ah, um tiro de revólver O cara não morre Beleza Mas, pô, um tiro de fuzil, cara Não, é arcade Eu tô ligado que é arcade, porra Mas... Pô, você acertar um monte de tiro na garganta do cara E não acontecer nada é foda Pô, eu não vejo problema no jogo sem arcade Do cara sair pulando, escalando o navio igual um macaco, entendeu? Não vejo problema nisso Não vejo problema nessa porra Mas, tipo, eu acho que podia ter menos inimigos Podia ter menos munição É porque, tipo assim, hoje em dia, se você aumenta a dificuldade de um jogo Se você aumenta a dificuldade de um jogo hoje em dia O que aumenta é a vida dos inimigos, porra É só isso que aumenta E a quantidade Aí fica tosco, tá ligado? The Last 2 É, não, tô ligado Por isso que eu tô esperando pra caralho The Last 2 Vamo lá Oh, porra E caia na água Me dá pra ouvir Continuo Miura Que Espere **** Espere Espere fantasios Espere Esperei Espere Espere Esperem Porra, Drake, e o seu pulo, cara? O Drake voa, cês tão ligado, né? Ah, e faltam só quatro prime, mané? Quatro prime. Quatro prime pra bater a meta. De prime da live. Quatro primezinho. A mão passou por dentro. Olha isso, tá dentro da parada ali também. E aí tem blindagem, tem blindagem. Blindagem de helicóptero, né? O maluco é um helicóptero ambulante Aí entrou mais dois Prime Ah não, entrou mais ninguém não Eu que tô fazendo a conta errada Falta um quadro ainda Burro pra caralho Yes Qual tu quer Drake? É que ele fala yes sempre que ele quer Burro pra caralho Só tô querendo induzir a minha irmã galera a virar Prime Mentindo que tem outros Primes Caralho, chovendo, mané Caralho, chovendo Caralho, chovendo, maluco Olha isso, cara Bora Drake, são Toma O cara me viu, né Porra, grande Drake, você tá com duas armas de perto Ai, fodeu Ai, fodeu Obrigado por Ai, fodeu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, porra! Oh, porra! Caralho! Caralho! Caralho, vou ter que nadar no alto mar mesmo, Drake? Não, tem que voltar. Caralho! 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 Toma na lata. Não leave without me, boys! Caralho! Um grande lugar! Eu não posso deixar os garotos me deixarem atrás! Eu não posso deixar os garotos! 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 É! Ó, os cara tão pulando, mané! O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Não se acertem... Não se acertem... Não! Não! Caralho, é maneiro, eles esbarra na parada, viu? Ai, caralho, filha da porra Caralho, Drake tomou um tiro no pescoço e não morreu Hoje tem opções, bota não mexendo nas configs, provavelmente Não, não mexi não, não mexi em nada, pô Caralho, caralho 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 Ih, caralho Porra, Drake, mira certo aí, cara Caralho Que doideira esse lance da onda, hein cara Olha que maneiro, cara Porra, o cara tá todo do cara igual Robocop cara, me fudi E... E... Matei o robô PORRA PORRA Ué Coletável pro Chief, hein? Aí mais um Prime, hein? Mais um Prime Ai, valeu aí a galera que tá ajudando, mano. Prime, mano. Ajuda pra caralho. Pegue-se, mas é o NERF. O NERF, hein? Essas são as dicas, Ramses. O NERF O NERF Que... Ah, esse game eu vou platinar, hein? Esse game eu vou platinar. Aqui tá com tag, cara. Pô, aqui tá com tag, mano. Deixa eu... Vamo lá. Editar transmissão. Caralho, não sei porque tá dando essa porra, cara. E aí? Apareceu a tag agora? Apareceu a tag? Pô, tá dando essa porra direto, cara. Pô, tá dando essa porra direto, cara. Pô, tá dando essa porra direto, cara. Vira a Prime aí, agora que eu botei a tag. A piscininha do Drey. Pô, tá dando essa porra direto, cara. Tudo bem. Tudo bem. Vamos tentar fazer isso no silêncio. Caralho. Caralho. Tomando uma cotovemada na garganta. Caralho. E fodeu. Porra! Caralho. Caralho, Drake-son. Caralho. Vai, Drake! Caralho. Ai, caralho. Tomei nas costas, mano. Caralho. Que pariu. Porra! Caralho, negão! Leva-te logo no teu braço, filha da puta! Caralho, que filha da puta, cara! Caralho, que filha da puta, cara! Ihhh... Caralho, fodeu! Porra, esse Robocop que é foda Mata esse filho da puta, cara Porra, caralho Com essa arminha vai ser foda, cara Foda-se 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 Tchau. Vamos lá, deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Grenade. Falma de prata. Ah, a porta abriu ali do lado. Coletável pro Chief. Porra, crente que era aqui o caminho? Não, é só coletável do Chief. Ué, pra cá? Tô coletável pra caralho nesse game, hein? Fala tu, Sub. Fala aí, Sub Prime. Fala aí, Sub Prime. Faltam oito sub. Faltam oito Sub Prime, hein? Faltam oito Sub Prime. Ih, caralho. O que você tá fazendo aqui, cara? Ah, ele tira o pino da granada do cara, né? Esse Drake é uma foda, ó. Coletável. Caralho, ele é muito coletável, moleque. Volta onde, cara? Volta onde, cara? Volta pra quê? Ah, não tinha visto. Porra, se esse coletável eu passo, DK me foda, hein? Porra, se esse coletável eu passo, DK me foda, hein? Porra, se esse coletável eu passo a passo. Tem que ser feito aqui. Tem que ser feito aqui. Ih, caralho, DKzinho. Tá uma foda, hein? 301, mano. 301 pessoas assistindo. A decepção de Drake. O que ele está? O que ele está? E lá está o Sunavan. Porra, Drake. Se tu acerta um tiro daqui, ninguém me vê. Se tu acerta um tiro no Sunavan daqui... Caralho, mais uma, né? Aí, esse lugar é cheio de... Cheio de tesouros, mano. Drake, nego vai ouvir esse teu grito escroto, né, Drake? Ah! 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 Caralho, é cheio de arma aqui, imagina o que que vai acontecer. Não é o Sunavan, não é o Sunavan, é o outro cara. O Sunavan, é o Sunavan. O Sunavan, é o Sunavan. Não é o Sunavan? Não é o Sunavan, não é o Sunavan. Não, não é o Sunavan. Não é o Sunavan. Ele não esteja aqui. Ah, caralho. Ah, mal. Nathan. Você me deu tanto problemas. Eu te prometi. Nós vamos acabar agora. Agora! Você nunca teve ele, não é? Claro que não! Eu lio! Lembra? Eu sou um pirata! Eu amo a escola! Sim, sim, amigo. Continua rindo. Você matou o maluco, mano! Est 시 향ado o perronter! Como você disse?! , ou aprovará! 5h pararar a balança... . . . Seja ligada 3x para forrecer 2x para subir! . Tá enchendo de água, mano. Cara, não é por aqui, mano. Arrega, caralho! Ai, caralho, Drake. Se esconde, cara. Cara, tá nadando aí, cara. Que que é isso, cara? Que caralho! Caralho, mané. Caralho, que porra é essa, mané? Caralho, tem uma naufragagem no meio do game, mané. Que isso, cara? Caralho, muito foda, mané. Caralho, a Unreal nem permite fazer isso no Gears, mané. Nem permite fazer a naufragagem, Unreal. Que caralho, Drake, só faz merda, filha da puta. Ai, caralho. Caralho. E aí, caralho. E aí, caralho. 3 2 3 4 2 1 2 3 4 4 5 5 A CIDADE NO BRASIL 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 O SCITO A CIDADE NO BRASIL COMO ESCANIL A CIDADE NO BRASIL Como está indo? Como está indo? Tudo bem. Tudo bem. Sim. Sim, eu entendo. Pode me chamar se... se algo muda? Oh meu Deus! Eu tenho que ir. Nate! Eu pensei que isso foi desculado. Desculpe. Eu acho que você foi embora dessa vez. Você está bem? Ele é... Sully? Ele está vivo. Mas eles têm ele. O que? Eles estão em um convoy, indo para o deserto. Nós temos que ir. Não... Não, não é... Não é tão simples. Vamos lá. Eles têm mais de dois dias para nós. Então nunca vamos nos acompanhar. Nós temos que tentar. Escute. Eu tenho um plano. Mas nós só vamos ter uma foto sobre isso. Ok. Eles estão montando um avião no aeroporto. Eles vão fazer uma entrega para o convoy. Nós temos que estar nesse avião. Exatamente. Você percebe que isso significa para o avião, certo? Nós já fizemos isso antes. Não é bem. Ok. Eu poderia usar uma cerveja de água, e então... nós devemos ir. Não, não, não. Não, não. Meu contato no aeroporto diz que o aeroporto não vai sair até a noite. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que isso é uma boa ideia. Vamos lá. Ok? Ele vai falar se alguma coisa muda. É. Você realmente vai fazer tudo isso em sua própria? Para o sol? Sim. Eu sei. Não, não. Eu... Eu sei. Eu sei. o que você quer dizer. Eu me desculpe. Eu não tinha essa roupa, filho da puta. Caralho, entrou no mar com essa roupa. Caralho, o tubarão mordeu ele. Ele continua com a mesma roupa. Caralho, é uma foda. Eu não quero usar isso. Eu sei. Nós temos que pagar, mano. Tem que fazer, que aí eu pago. Eles se encontram no aeroporto e estão mortos. Eu sei. Eu sei. Capítulo 16. Uma chance. Vou passar um comercial. Caralho, Drake. Como é que você enfiou esse carro aqui, Drake? Como é que ele enfiou essa porra desse carro aqui? Prime, mané! Faltam só oito, mané. Faltam só nove, nove. Faltam nove Primes. Faltam só nove, só nove. Valeu aí, maluco. Valeu aí, maluco. Faltam só nove. Valeu aí, maluco. Valeu aí, maluco. Pô, só de você botar o boneco se mexendo bonitinho, né, cara? Já é uma diferença incrível. Para os jogos de PC feitos na Unreal. Não é, cara? Caralho, mais um, mais um Prime, mané. Mais um. Falta só nove agora. Só nove, hein? Falta só nove. E virou o Binacional? Parece que há um caminho fora do outro lado. Ah, e quem assistiu o vídeo do resenha com o Baltar lá? Gostaram? Gostaram do... Do vídeo do resenha com o Baltar? Ficou top. Aí o nego falou assim, porra, vocês são... Não entendem nada de futebol. Vocês tinham pelo menos que assistir o jogo. Pô, se for para assistir o jogo eu nem faço. Porra. Eu só... Caralho, o Drake não toma cuidado, mané. É, eu sou ótimo. Eu sou ótimo. Você não toma cuidado, Drake. Parece que nós podemos sair dessa janela. Mas nós precisamos de um caminho. Nós precisamos de um caminho. Vamos ver se tem alguma coisa para o Chief aqui ou para o Arnaldo. Se eu colocá-lo em neutral, eu acho que nós podemos empurrar isso. Aqui, eu empurrar. Você se empurra. Caralho! Tipo assim, o nego pode achar... Baltar, é besteira. Mas eu nunca tinha visto você empurrar um carro virando assim no jogo. Eu nunca tinha visto isso. Não, assim não. Virando assim não. Alguém segurando ali, controlando o carro, eu não tinha visto não. Ai, caralho. Sério, não tinha visto não. Assim não. É isso, essa porra que eu falo, cara. São detalhes bobinhos. Coisas pequenas, tá ligado? Que as outras empresas não fazem. Pô, ali meteu um cachecol no Drake. Pô, ficou maneiro, tá ligado? Meteu um cachecol no Drake. Ai, 500 pessoas assistindo e parece que não é bug não, hein. Cês ligaram o bot? Cês ligaram o bot manager? É o Tera Carinha. Cês ligaram o bot manager aí? Mano, isso é um grande avião. Mano, isso é um grande avião. É isso. Espere um minuto. Eu vou abrir a porta. Cuidado, ok? Eu também posso ouvir dois caras. Agora toda a tensão é pouca, toda a tensão é pouca nesse momento. Eu acho que eu saí de algo. Eu acho que eu saí de algo. Quem é isso? A Helena é pica, mané. A Helena é de Troia. Vamos lá, Helena. Eu sei que eu te deixei na rabuda aí, mas... Ih, caralho. Caralho! Seguindo! Seguindo! Seguindo atrás de você! Caralho! Quantos estavam naquele carro ali? Parece até aquelas Kombi que vai pra Realengo, mané. Caralho! Caralho! Aquelas Kombi que vai pra Realengo lá? Sulacap Capelinha Piracuara! Caramba dessa porra? Sulacap Capelinha Piracuara! Saída da ilha é bom sucesso! Praça das Nações! Vem aqui, filho da... Parabéns! Você está bem? Você está bem? Na época em que eu fazia a faculdade, mané. Eu acho que podemos fazer a mesma coisa. Sabia todos esses gritos de Kombi Uma coisa que eu queria ser Era esses caras de Kombi Daquelas Kombi que falava, né? Tu mora na ilha, Walter? Não, eu estudei na ilha Saída da ilha, bom sucesso! Praça das Nações! Wait a minute, wait a minute Deve ter alguma coisa pro DK aqui, hein? Alguma coisa aqui pro temido DK Alguma coisa aqui pro temido DK, não? Ah não, eu vim por aqui, né? Não, foda-se, DK já peguei coisa pra caralho pra você, DK 600 pessoas, mané Ih, caralho Toma ali na cara, fera da puta TIE MONSTER Você não pertenece a esse mundo Você ainda é uma mulher Não é assim? Não é assim? Da onde é esse diálogo louco? Castilevan, né? Ha, 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 ha Pô, tem um parceiro meu que sabe o diálogo inteiro do Drácula com o Richie Belmont Esse Baltaire é uma aplica Não sabe nada de games, mano Não jogou os games clássicos Porra, não joga nada Dedo duro Esse Baltaire é dedo duro Não tem dedo pra passar dos games mais difíceis Da Microsoft Toma Quietly, quietly possible Ah, DKzinho capixaba Pra você, meu parceiro DK Ih, fodeu Porra, você tá escondido aí mesmo, hein, Drake Caralho, maluco Ai, fodeu Ai, fodeu Toma, li Caralho, maluco A parte de stealth e a mania A única reclamação que eu tenho desse jogo, cara A única reclamação que eu tenho desse jogo É a porra dos tiros não matar É a única reclamação que eu tenho O resto é tudo muito bem feito, cara Porra, um jogo que eu joguei Ele era cego, mané Eita, caralho Drake, o que aconteceu aí com você, cara? Toma, li Um jogo que eu achei muito maneiro a parte de stealth Foi o Metal Gear Phantom Pain, cara Achei muito maneiro a parte de stealth do Metal Gear Phantom Pain Agora, uma porra seja dita Imagina essa caralho aqui No PC, mano Caralho 4K, Rei 3 Sério mesmo Imagina essa porra no PC Toma, li Toma, li Toma, li Ai, fiz Quietly Fiz Quietly a parada Não tem mais, ó Rory Faltam Três Tres Vamos lá. Toma ele, filha da puta. Toma, como é que eu vou matar os caras de stealth? Eu larguei minhas minhas, G. Vou te matar por aqui, filha da puta. Não, 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 não. Caralho, vai tomar no cu, cara. Que que é isso, cara? Os caras fizeram um avião gigante no jogo, cara. Caralho, vai tomar no cu, cara. Que isso, cara. Como é que os caras fizeram essa porra, cara? Caralho, mano. Aí, prime, mané. Falta só nove, falta só nove. Falta só nove prime pra bater a meta. Só nove, mané. Passar um comercialzinho, comercialzinho rapidinho, comercialzinho. Toma, ali. Alpatino, Alpatino. Alpatino, X-Man. Avião, 10 mil polígonos. É, nove toda hora. Tanquei, X-Man. X-Man é pica, mané. É maneirão. Assina o Prime pra você poder ver o X-Man. Ih, caralho. Foi mal. Passei e os caras tão vendo o comercial ainda. Pulei. Caralho, foi mal. Passei e os caras tão vendo o comercial ainda. Alpatino. Vacilei, mané. Vacilei. Aí. Vacilei, mané. Pô, vacilei, mané. Ainda bem que tanquei. Dor de K. Vou cancelar meu Prime. Qual é, mané? Qual é, mané? Aí. Assinado o Prime por 10 reais. Você ganha um Prime. Porra, cara. Twitch Prime é maneiro pra caralho, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi mal aí, galera. Passei o que você queria. Eu vou, uh, eu vou clicar para o topo, e aí eu vou te ajudar. Tudo bem. Deixe-me covado. Tudo bem. Deixe-me covado. Ok. Ei, o que você... O que você faz? Helena, escute. Caralho, eu sabia que você ia tentar algo assim. Não, não. Por favor. Vamos ser honestos. Isso é um... Isso é um milionário para um. E quando eu quase perdia você antes... Você não vai... Eu só não posso fazer isso de novo. Então, pegue esse jeep lá e pegue lá fora, ok? O que você pode? A personagem dela vai ficando mais interessante, né, cara? Porque no início, no primeiro, ela é chata pra caralho. Pô, os caras me viram, cara? Fudeu! Fudeu! Que caralho! Cabeçada caralho! Cabeçada caralho! Tuvelado giratória! Porra cara! Que isso maluco! Bora Drake, bora Drake Morre, filha da puta Bora, Drake O mais importante é você pegar o avião, Drake Caralho Avião, mané Porra, como é que tu vai pegar essa porra, Drake Ih, caralho Caralho, maluco É pior que o Tom Cruise, mané Caralho, tu vai subir na roda do avião, filha da puta O que que tu vai fazer, Drake Vai, cara, tô pulando Porra, eu tô pulando, Drake Ele não pulou, não sei porquê Eu apertei o botão, ele não pulou aquela hora Caralho Caralho, vai tomar no cu, mané Clandestinal maluco, essa marca escrota na televisão tá olhando pra mim, mano deixa eu tirar uma foto só um momento só um momento dois, três e já mais um aqui dois, três e caralho, tá escroto, mano tá escroto a parada vamos caralho 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 toma caralho só cai mais ele aí, cara caralho 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 Édeo! Ok, eu tenho que pensar. Vou manter a cabeça. Vou só ir para a caixa e ver o que eu posso encontrar. Me dá um pouco de água. Ou algo. Ah, é Prime aí, hein? Prime aí, hein? Falta só 9, mano. 670 pessoas assistindo. A partir do temido deserto. Caralho, olha isso, mano. Ah, essa aí é a tela de... A capa do jogo, né? Perfeito. Aqui nós vamos. Caralho, é o Draxon. Star Wars agora, hein? Caralho, imagina essa porra. Imagina você aí no meio do deserto, mané. Imagina você aí no meio do deserto, sem ter para onde ir. Olha o Drake, está boladão. Ele está rodando e o caralho, olha. Olha, está rodando e o caralho ele, olha. Caralho, que jogo pica, maluco. Vai tomar no cu, cara. É, joguinho de filminho scriptado, com historinha lésbica para... Para a marmanja chorar, mas caralho é foda, né? Bom mesmo é o Gears. Ih, cara, virou neve. E aí, cara, virou neve. Olha isso, cara. Caralho, uma das coisas que eu mais reclamo em todos os jogos... É da movimentação do boneco. Aqui não dá para tu reclamar. Que cada hora o boneco está se mexendo de um jeito, cara. Caralho, um poço, mano. Olha a música, olha a música, olha a música. Você está sonhando, Drakeson. Pô, tu vai se embrenhar dentro de um poço no deserto, Drake? Eu não acredito nisso, filho da puta. Você é uma cobra, Drake. Eu não me importo se está frio ou não. Eu não me importo se está frio ou não. Pô, eu não me importo se está frio. Eu não me importo se está frio. Eu não me importo. Drake Você já entrou em lugares piores Entrou nesse poço, Drake Porra, Drake Você já fez pior Olha a textura, cara A marca do pé dele, ó Caralho, maluco, ó Ó, nesse game aqui A mídia sonista está de parabéns Caralho, maluco Atira no Vazel Não deixou eu pegar o coletável Do DK Olha isso, mana Tudo bem Lá está o urso Vamos ver Olha e eu sei qual é Vamos ver se eles botaram aqui Como é caralho Apagou tudo, mano Tem alguém lá na frente E o caralho Eu estou falando Eu estou exaustado É o Sullivan É o Sullivan É o Sullivan É o Sullivan Sully Obrigado Meu Deus Meu Deus O Oasis O Oasis O Oasis O Oasis O Oasis Vamos continuar, vamos continuar Quais são as raízes que se empolgam? Quais branches crescem fora desse buraco? Filho de homem, você não pode dizer ou não É isso Porque você conhece apenas um monte de imagens rompidos O que é o bairro? Onde o sol se torna e o árvore morto não se torna O cricleto sem descanso e o pão seco sem som de água Caramba, estou indo em torno Caramba Caramba, Nate Estúpido 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 Um velbezinho tipo de pedra, né? Caralho, Drake Você vai morrer Só que há uma sombra debaixo desta roca 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 Venha, debaixo da sombra desta roca 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 Caralho, imagina o PC Está jogando essa porra aqui segurando shift O boneco não corre O cara fica desesperado, mano O cara está o controle O cara está o controle longe O teclado mecânico O cara não aguenta não, mano É muito desaforo E eu vou te mostrar algo diferente Nós vamos te mostrar alguma coisa diferente Deu seja o seu abenço no dia Estudando atrás de você Ou o seu abenço em noite Estudando para encontrarte você I will show you fear in a handful of dust. Caralho, imagina o frio dessa porra, né? Oh, Deus! Eu não posso descer. Eu não posso descer. Eu não posso descer. Porra, Helena, vai aparecer. Aparece, Helena. Aparece logo. Pra estragar o game. Ih, agora é o Sana, velho. Ih, fudeu. Vem, dê-me uma mão. Eu estou procurando você. Eu não vou encontrar você. Eu não sei quanto tempo eu estou fora. Mas... Olha... Soi? Soi? Caralho, maluco. O que é que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? Ih, Drake. Ih, agora é água. Estou quase lá. Estou ali. Estou ali. Oh, obrigado, Deus. Estou sem você. Eu já teria morrido. Eu também teria morrido há muito tempo. Só que ele não teria morrido, ó. Ó, cadê? O maluco falou que já teria morrido não é Prime, né? Já ia ter ido pro saco já. Você não é Prime? Você é o primeiro a morrer. Do game. Caralho. Não. Oh, do caralho. É um pôr. É um pôr. É um pôr. Olha isso, cara Que que é isso, cara Caralho, vai tomar no cu, mané Caralho, eu nunca mais vou querer jogar um Assassin's Creed na minha vida, cara Que que é isso, cara Caralho, mané O maluco achou a Suméria, mané O maluco achou a Suméria, mané Opa, opa Aqui, deixou aqui na Suméria e deixaram a porra pro Chief Ó Um bode Não vou entrar lá Não vou encontrar outra maneira Não vai falar nada agora aí Eu vou tentar Pra que que você quer entrar na Cidade de Fantasma, Drake? Pra ver se tem água Cara, até na Cidade de Fantasma se fode, Drake Meia, meia, meia Cadê o El? Cadê o El? Ah, aqui o El Não tem nada no El Caralho, tu caiu direto dentro do El, Drake E agora como é que tu vai sair daí, filha da puta? Caralho Não é esse filme Não é esse filme aqui Que ele prende o braço ali e fica preso Não é? Até o final Não é esse filme aqui? Que ele prende o braço ali e fica preso? Caralho Não. Ok, não dê-los. Opa, opa, aqui, aqui, aqui. Ih, caralho, mais um petífio, só engordando a GamerTag. Tem alguma coisa útil aqui? Ih, caralho! Ok, precisa de arma. Ok. Ok. Ah, uma nova essa aqui? Tipo assim... Eles devem ter vindo procurar o aeroplane, né? Pô, mas eu achei meio, meio desnecessário, né? Ter os caras aqui no meio da porra do nada. Né, media sonista deu mole nessa. Que que vocês acharam? Boa, pois é, né? Muita gente no deserto. É a caravana do Faustão que veio por aí, pro deserto? Porra, Drake, você preso, você acabou de sair de um poço que não tinha saída? Caravana da 1000 grau, geral querendo matar o Drake. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra, cara! Caralho, ele demora uma hora pra virar às vezes, cara. Você tem que virar, aí mirar, né? Se virar mirando, ele não vai. Já tomou um tiro de fuzil na barriga e não acontece nada com ele. Ah, porra! Isso tá ficando ridículo. Isso tá ficando ridículo. Ridículo. Codão da 1000 grau. Codão da 1000 grau. Ah, o eu você não tomou ainda, né, Drake? Eu tenho suficiente desses assustos. Puta que o pariu Tava atirando pro outro lado seu merda Puta que o pariu 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 Eles estão muito longe, eles estão fora da briga! Não se preocupe, só fique comigo! Vamos, estamos quase lá, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Agora é a chance! Get on the trots! Take these guys out! I'll get the one on the left! Uh... 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 Where? Meu amigo provavelmente está na frente! Veja o carro do lead! É onde está o Salman! Acho que tenho essa coisa de baixo! Caralho! Pegue os dois flores! Peguei os dois! Acontece! Peguei os dois! Pegue ele com a RPG! Pegue ele! Pegue ele agora! Pegue ele agora! Seja ele agora! Pegue ele agora! Pegue ele agora! Draco está era �! Ficou você! O que é isso? Não, não. O trigo está no ar. Vá! Ah, não. Eu não tenho um. Ah, não. 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 Carre, cara. Qual é teu problema, maluco? Ih, caralho. Caralho. Atropelamento. Atropelamento. Vamos lá. Dê-me o ar. Dê-me o ar. Caralho, maluco. Ih, caralho. Quem está atirando? Eita! Endoraya! Onde é meu ar. Aí, acolhe no ar. Acolhe! Acolhe no ar. Acolhe no ar. Continua! Ele tem que ir atrás! Não! 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 Soli! Soli, você está lá? Soli! Soli! Você está vivo! Soli! Meu Deus! Oh, d**a! Não me engana! Estou vindo! Estou vindo! Você está vindo! Oh, d**a! Não me engana! Estou vindo! Estou vindo! Estou vindo! Estou vindo! Estou vindo! Queira! Pegue minha mão! Estou vindo! Vamos para a trocação? Essa luta escriptada legal, né? Toma na cara, filha da puta. Caralho, maluco. Que jogo fela da puta, mané. Olha o temido Sullivan aí. Ele tá com a mesma roupa ainda, cara, o Sullivan, mané. Desde lá dos Estados Unidos, cara. Não podemos permitir que eles chegassem à cidade. Oh, eu não sei... Ele está certo, Nate. Eu já estive traído com esses bastidos por dias. Eu não sei o que é que Marlo está atrás exatamente. Mas é claro que ele não é tesouro. Nós temos que parar eles. Drake, nós temos que ir, agora. Vamos! Nunca um momento maluco, hein, Sully? Eu vou mudar agora. Caralho, olha aí. Red Dead puro, hein. Red Dead puro, hein. Red Dead puro, hein. Straight ahead! Dosations do inferno. Quero�, que liga Wagner! Que armaz� Ghostran. Fecha, Drake! Confira. Que roma, Drake! Veja ali dentro do Angle. Onde está a Selene? Deve ter perdido eles! Não é bom! Deixe ele ir! Deve saber algo que não somos! Ih, caralho! Tem arminha foda! Onde está o convite? Volte, Sully! Eu vou procurar! Você tem! Como vamos encontrar alguém nisso ainda? Que legal! Deve ter perdido! E as pessoas vão procurar! Com licença! Não é! Quero que eu tenho! É uma coisa que eu tenho! É uma coisa que eu tenho! Onde está o convite? É uma coisa que eu tenho! Não tem um convite! Não tem um convite! É uma coisa que eu tenho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Merda. Tchau, tchau. Caralho, eu fui ao beirão. Porra, vai tomar no cu, cara. Isso não pode ser o todo convóio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo menos termina com os dois destruídos já. Caralho, eu fui ao beirão. Não dá não. Não dá não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não. E aí Apenas Apenas O que é que? É isso Vem, vamos entrar Apenas Vem Apenas 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 Caralho Caralho Wow Olha esse lugar Apenas 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 Nasci Apenas Apenas Nath, tem um do outro lado. Eu vou ver se eu posso conseguir esse trabalho. Não tem nada pra tu fazer aí. Ah, tem um negócio pro Tic. Ai, desbloqueada a recompensa, mané. Desbloqueada a recompensa. Olha o Suryvão fazendo merda. Só com essa porra aí, Suryvão. Oh, Deus do céu! Ah, mas eu não vou deixar o Suryvão. Apenas, não vou deixar o Suryvão. Não vou deixar o Suryvão. Não vou deixar o Suryvão. Estou aqui. Você tem que entrar na outra piscina! Quase lá! Você está pronto? Sim. Vamos lá! Você está pronto! Ha, ha, ha! Funcionou! As palavras de Victor Sullivan, eu vou para a inferir. PORRA DRAKE Porra, esse Drake é uma foda O que aconteceu com essa porra, Drake Capítulo 21 Atlântida das Areias Galera Comercial Pô, tem pouquinha gente assistindo já, cara Tem 400 pessoas só assistindo Deu são uma hora da manhã, cara Não, mas é muita coisa ainda Vai acabar duas e pouca da manhã Galera tem que dormir Ele olhou na hora Bom, então a gente resolveu esse último plus Né, esse plus dos irmãos briguentos E descobrimos essa cidade aqui Que é Atlântida Das Areias Né Ih, caralho Caralho, olha a cidade Olha o Drake correndo em câmera lenta A cidade Bonitinho Drake vai destruir tudo Quer valer Ele vai destruir a porra toda Esse filho da puta É um fella da puta Essas câmeras lenta Essas câmeras lenta do Drake É uma foda Eu fico tentando andar devagarinho Pra ficar maneiro Aí às vezes ele dá umas câmeras lentas Louca E agora Para a esquerda Para a direita Naquela a gente foi de bolso mito Nessa a gente vai de lula livre Não, o detalhe é que não tem ninguém na cidade Como é que a gente sai daqui? Pulando, né Óbvio, né Pulando no meio da porra toda Foda-se Opa Ih, ó Olha o que eu achei aqui Pra DK Olha um Velberzinho de óculos, ó Que doideira Velberzinho de óculos Caralho Caralho Incredible Incredible This is how the city could thrive all the way out here The whole place must be fed by an underground spring It's clean It's amazing, it's still running after all these years Tu pisou na coletânea e não pegou Faz o trabalho direito Não vi não Caralho Caralho Eclipse, mano Ai, caralho Ai, caralho Matou o Sullivan Caralho 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 Eu não gostava dele não Mas matar ele já vacila Ah, tchau Eclipse, cara Eclipse, cara Caralho Oh, porra! Porra, você me venceu na porrada, cara? Caralha! Caralha! Porra, matei. Um! Snape. Descapacidade! Cloud! Esses da montagem. Vai virar foguinha Pô, não precisa atirar na cabeça nada, caralho Eu tô tentando atirar na cabeça dos caras Caralho, não, foda-se Foda-se, fuzil Não serve pra nada Sim Vai virar foguinho também Oh, foda-se, aqui estamos Cadê eles? Estão lá embaixo Porra Volta aqui, foguinho Vamos levar essa aqui Vamos ter que descer aqui Aí, vira em prime Vira em prime, mané 215 pessoas só assistindo Pra mim ia dar mais gente Talvez, venha aqui Vem aqui, filha de puta 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 Você está morto! Você me ouve? Você está morto! Você está morto! Você voltou aqui! Onde ele foi? Isso não é possível. O que é que sou eu? Essa é a Cartagena? Eu não estive aqui desde que eu era criança. Caralho, está doidão esse game, hein? Ih, fodeu! Oh, não! Oh, não! Isso não pode acontecer! Não, não! Não! Não, não! O que? Quando é o maluco aparece Não! 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 Mata lá no sul, Levan Não! Não! Passe-se por favor Oh Deus... Oh não, o que é isso? O que é o... O que é o movimento? Eu tenho que sair daqui Não! 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 Eu não consigo isso... O que é isso? O que é que está acontecendo? Música Ah, não há um caminho, não há um caminho. Não há um caminho, não há um caminho, não há um caminho. 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 Não há um caminho, não há um caminho, não há um caminho. Não há um caminho, não há um caminho. Não há um caminho. Não há um caminho. Não há um caminho, 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 não há um caminho. Não há um caminho. Não há um caminho. Não há um caminho. Não há um caminho, não há um caminho. Aqui eles estão! Aqui eles estão! E agora não tem foguinho mais não? Merda! Fica bem aí, Draikson! Porra aí? Porra aí? Pelo menos eles não viram foguinho, né? Não! Caralha, mané! Pô, o jogo não é tão fácil não, cara, quanto a galera fala! Não, o jogo não é fácil não, cara! Pff, tava indo aonde você, cara? Ai, caralho! Tá cara, Mr. M! Tem outro ali? Ah, moleque! Não, mas... Isso aqui é melhor! Ué, mas o que que tem aqui em cima? Por que o cara tava vindo daqui? Let me see! Let me see! Calma, Sub! Não sai da live não, Sub! Eu quero explorar o game, Sub! Porra! Porra, vocês querem que eu segure o shift aqui e vá embora, mano? Porra! Depois ficou me chamando de pedipecista! Ai, caralho! Filha da puta! Porra, errei! Porra, você caiu, cara! Porra! Porra, você caiu em cima da bomba, Drake! Meu Deus, cara! Você é muito burro, Drake! Coloque ele abaixo! Sim! Coloque ele abaixo! Sim! Não, não, não... Merda! Por favor, meu sniper Bota a cara, Mr. M Bota a cara, Mr. M Ai, caralho Que que matou ele, mané Porra, GM, caralho Ia parar aqui pra ler o comentário do sub Porra, mandar um comercial Mandar um comercialzinho Porra, o cara me deu um atirão, mané Comercialzinho, sub Comercialzinho, comercial não, comercial Comercial, você não quer ver na Prime, comercial Foi não, foi sim Não perde a oportunidade Vou ficar bolado Os Prime tão pedindo comercial Eu não sinto muito por vocês que não são Prime Os Prime tão aí, comercial, comercial Quero ver o Alpatino Tô aqui jogando game, tô lendo os comentários Os caras pedindo o Alpatino Pô, vou fazer o que? Os caras tão pedindo? Tomei dois anúncios Cara, gasta três balas pra matar um soldado Não deu pra tancar Tomei menina ney Invicto A D do barco Vamos lá Vamos lá Continuando Pode dar mole não Os caras parecem do nada Esse baú aqui tem Tesouros Não Isso aqui não roda Não Essa arminha aqui não dá não Filho Pega essa size aqui Não Essa aqui é uma merda também Porra Só arma merda Se bem que esses caras Que não são Foguinho Dá pra matar Bora Drake Mais munição Drake E caralho E caralho E caralho Mano Eu tive um tempo O que é o que acontece com você? Como eu sei que você é verdade? Eu não acredito que ele está vivo, cara. Nunca quis ver tanto um fantasma na minha vida em um game. Eu vi eles atingiram-te, logo após o eclipse. O que? Que eclipse? Olha, filho, você foi louco, logo após a bebida do fonteiro. É a água. É o ar. Só o suí levanta bom. Oh, cara, sim. Lembra que o Cutter disse que eles controlaram seus inimigos através do medo? Oh, isso iria fazer. Mas, peraí, isso não faz sentido. Como eles pensam que eles estão saindo da água daqui? Não, não, não é a água, é o que está dentro da água. Eu entendi, só um... Peraí-se para um segundo. Salim disse a mim, que Aram foi curte quando Salomão está imprimida o espírito do jinto dentro de um vaso de arroz, e depois colocou-o para as profundidades da cidade. Um genio em uma bota. Eu sei. Um genio em uma bota. Então você acha que é isso que Elizabeth e D. sentaram a Francis Drake out of the press conference? Sim. Não era um pedaço que eles estavam atrás. Era o poder. Só que uma vez que Drake percebeu o que ele foi enviado, ele abandonou a missão. Ele lhe falhou para a reina, disse que ele não encontrou nada. E depois pegou todas as traces do seu viajamento. Re-wrote a história. Bem. Quem será que nós falamos com o Sr. Francis? Quando você diz que nós chegamos lá e terminamos isso? Uma vez e uma vez. Imagina em uma bota, baby. Come, come, comep. Olha que lugar. As cidades estão restando numa cidadã. Não parece muito seguro, não é? Menos que cada vez não tem senhor. Se você quiser estar com mim... Isso vai ficar hairy. Você está pronto para isso? A coisa vai ficar cabeluda. Pô, vira em Prime aí, mano. Deixa de miserinha aí, mano. Ajudar o trabalho do cara aqui, porra. Estou só fazendo o meu trabalho aqui, mano. Estou só fazendo aqui o meu trabalho na moral, mano. Podia estar roubando. Podia estar matando, mano. Podia estar jogando ácido no vidro dos... Dos... Dos motoristas, mano. Eu sou trabalhador, mano. Eu sou trabalhador, mano. Porra, como é que aquela mulher entrou na cidade se eu que resolvi o plus do... Dez estátuas, cara. Aí, aí. Mais um pro... Ih, caralho. Velbesão gigante esse, hein. Com o coca. É... Nesse game da Uncharted tem muitas... Tem muita parada da... Da... Da cultura velberânica, né. Muita coisa da... Cara... É o cobrão velho. Caralho, dá pra cá. Se abaixo por quê, cara? Toma na cabeça, filha da puta Na cara, Mr. M Porra Cobrão, velho Todo enrolado, velho Uma cobranagem, velho Quem curte esse cobrão aí, velho, é a garota gamer, velho Toma na cabeça Não, essa arma eu não gosto Não, também não gosto Toma na cabeça Da cabeça Da cabeça E caralho All right, all clear, down this way All right, all clear, down this way Ah, crap, Sully, we got more company Oh, we got the traps We got the traps Puta que o pariu três vezes Tem que voltar pra dentro da caverninha Deixa só o Sullivan lá Bora, Mr. M Bota a cara, Mr. M Bota a cara, Mr. M Toma Caralho, esse cara bota Bora, Sally Ah, vamos essa aqui mesmo Ai, caralho Porra Respira aí, meu garoto Obrigada Merda Porra, cara Sai daí, Drake Toma, filha da puta Perfeito Ué Não é aqui, mané Porra Ai, 300 pessoas assistindo, mané Valeu, 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 valeu Valeu, mano Ai, tamo junto, mané Incoming! Não, não! Vamos para o ar. Vamos para o ar. Ei. Ah, amei. Amém. Amém... Amém. Se você quiser, você tem um jogo de Natal. Você pode ir ao ar. Amém. Ah. Ah, amém. Ai, caralho... Vamos lá, Saraba. Solly, me ajuda com isso. Nós temos que entrar aqui. Nós temos que entrar aqui. Há uma cisterna central, é onde eles vão estar. Você está pronto para isso? Ah, sim. Você está pronto para isso? Isso é o caminho que eles estavam passando. Deve ser onde eles estão indo. Aí o maluco envenenou a água, mané, o Salomão. E prendeu um grande Velber dentro da... Ele prendeu um grande Velber dentro da garrafa e soltou na água, mané. Então, vamos lá. Você tem que estar brincando. Você tem que estar brincando. Você tem que estar brincando. Algumas ideias? Eles nos deu bem assustado. Vamos... Vamos dividir. E tentamos flantar eles. Sim, melhorar isso. Por que? Por que? Olha só. Pô, já acerta um sniper dali na cara da velha. Caramba, onde ele está? Não! Caramba! Deu tudo, Drake! Vamos! Temos que ir! Corra! Vamos! Vamos, Zod! Vamos! Por favor, diga-me que você não pegou nenhum da água. Eu... Eu não acho que não. Eu não acho que não. Jesus! É por isso que não temos coisas bonitas. Vamos, temos que ir! Não, não. Eu não tenho nenhum. Eu tenho nenhum. Não, não! Deixe-os de longe de Paulo! Todos estão aqui! Estão com esses caras! Não se lembra que vamos morrer aqui! Eu tenho certeza que não é. Oh meu Deus, a cidade está desculpando! Eu estou morto! Eu tenho que ir! Derruba-se! Onde está a cidade? Não! Eu estou morto! Não é o que dá para! Eu não estou mortoшей-se. Os merginhos do trabalho podem chorar em mim. Continua! Continua! Sully, por aqui! Você tem que sair daqui! Vamos, eu preciso de sua ajuda! Vou ficar se ajeitando todo! Prime, mané! Falta só 18! Loro, sai! Caralho! O maluco, ficou igual retardada! Caralho! Por aqui, Sully! Por aqui! Como vamos sair daqui? Espera, as ruas! Sully, vamos ter que caminhar aqui, ok? Estão tirando? Estão tirando a porta! Estão tirando? Seu caralho! Errotando! Oh! Achei que ia matar o Drake. O Drake é sincero. Aqui! Vá, vá, vá! Cuidado! Vá, vá, vá! Cuidado! Vá! 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 Achei que ia cometer o sincericídio! Vá! Vá! Não! Não! Vá! Vá no pé! Toma no pé! Ia a... No! Oh man! Na garganta, filha da puta. Tô achando que se eu ficar aqui parado pra sempre, a cidade não vai desmoronar. É não programar nessa parte. Você, Draco! Eu não consigo acertar. Vem, filho. Eu vou te dar. Nathan! Drake! Você é perigoso do nome? Deixe isso. Como o Francis ganhou, de Elizabeth. Prova sua grandeza. Você é perigoso. Você é perigoso do nome? Eu não tenho nada para provar. Hurry, dê-me uma mão. Você não pode deixar ela morrer. Ele não pode. Drake, dê-me uma mão. Aqui. Robin! O que você está fazendo? Não posso. Não posso. Não pode. Adultos! Androu fora daquela! Espera! Não! Não! Nate! Não! Caralho, também não demorou tanto que a mulher morreu. Calma, Sully, tem alguma coisa aqui. Não tem nada aqui, Sully. Vambora, Sully. Caralho, tá todo ficando vermelho, Sully. Caralho, é o pulo que o Sully deu, mané. Drake, não fica bem baralhento não, filho. Caralho, Sully, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, caralho, peguei, eu ia morrer, mano, mate esse viadinho, vai querer bater com uma faca cara, isso é imortal filha da puta, eu bebi água de velber, ai caralho, eu bebi água de velber, sai. Joga ali pra trás, cara, ai caralho, isso, cabeçada, cara, porra, toma seu merda, filho da puta, ai caralho, Drake, não, Drake, ainda, Drake. Joguinhos de filminhos encriptados, encriptados não, escriptados. Caralho, banda, mano, você ainda não percebeu que você não vai conseguir fazer isso, não, cara, linda sonda, vã. Isso vai te ensinar a trazer um pão para uma arma para ele. Sim. Esse dano é um pão para você. Vai né do que tá indo mais ou menos pra você? Não, mas eu já tenho aí pra subir, Drake, sempre que tem lugar pra subir, Drake. Sempre que tem lugar pra subir, Drake. Mata o Sullivan, mate. Mata. Mata. Pega o Sullivan! Mata. Deixe ele matar o Sullivan! Hesame de volta para você, pão de lixão, você do que... Mata o Sullivan! Porra! Caralho! Acertei a cara do maluco! Como é que ele não morreu? Não! Boa, cara! Venha, sai por aqui! Não é bom! Não está conseguindo! O que ele tava fazendo com os dois cavalos ali, mané? Tá satisfeita, Drake? Você destruiu mais uma cidade secreta. Porra, não vai sobrar mais nenhuma cidade secreta, o filho da puta destruiu todas. Muito por... imeasurável, hein? Bem... Não é muito, não é? É suficiente. Sim... 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 Eu só tenho algo que precisava dizer, é tudo. Tudo bem... Tudo bem... O que é? Olha, eu... Eu... Eu tive um pai maluco. Um maluco. Eu tinha 40 anos, eu pensava que eu nunca ia ter um filho da minha própria. Eu nunca queria um. O que eu sei sobre a criança? Se eu não era um filho da criança. Então você não pode me levar a minha vida. Olha, você não tem que... Não... Escute... Eu faço. Eu tenho feito muitos erros, filho. Um monte. E... Bem... Eu não sou um homem perfeito. Ah... Isso eu sei, cara. Você é chato pra caralho. Você não está propostando, tá? Você está vendendo? Eu quero dizer, eu te amo. Eu... Desculpa. Desculpa de ser uma garota de cara por um segundo. Quanto tempo você tem que levar isso? Muito tempo. Esse era o Aran original? Eu pensei que eu tinha perdido. Essa é a coisa, garoto. Nós não temos que escolher como começarmos nessa vida. A verdadeira grandeza... É o que você faz com a mão que você fez. Ah, não é o Aran original que você usava com a mulher. Ei. Ei. Você vai em algum lugar? Talvez. Você vai irremaz socially reuni pro outro lado. Falha p? É tudo bem. A verdadeira mesma. Certo. O que é que esse sandoval tá tramando cara? O que é que você está indo? Caralho, ele pilota, filha da puta! Caralho, com o Drake, você pode fazer qualquer coisa, porque você não morre. Você pode andar de avião, se o avião cair você quebra uma janela e você pula. Você pode andar de avião, se o avião cair você quebra uma janela e você quebra uma janela e você quebra uma janela e você quebra uma janela. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto